As comissões participantes, os procedimentos serão os seguintes. Será concedida a palavra ao ministro de Estado, Sérgio Moro, por até 20 minutos prorrogáveis. Após os autores dos requerimentos, deputado Darcísio Peronde, deputado Márcio Gerri, deputado Rogério Correia e deputado Érica Cocay, disporão de 5 minutos. Após, será concedida a palavra aos deputados inscritos, que terão prazo de 3 minutos improrrogáveis. E aqui eu peço atenção aos deputados da comissão, que eu serei bastante rígido com o horário. Sol, silêncio, por favor. Serei bastante rígido com o horário. Acabou os 3 minutos, está cortada a palavra, senão nós não sairemos aqui hoje. Então, bastante rigidez com o horário, acompanhe o painel para que possam concluir as suas falas. O senhor ministro responderá aos questionamentos em até 7 minutos, improrrogáveis após a manifestação de cada bloco composto por 4 deputados, podendo um ser líder. Não haverá réplicas e tréplicas. E também, deputados, não há possibilidade de fazer perguntas e esperar respostas, enquanto vossas excelências estão utilizando a fala, porque senão vai contra essa ótica da réplica e tréplica. A inscrição para interpelar o senhor ministro se encerrará quando o primeiro deputado inscrito utilizar a palavra. Nos termos do artigo 256, parágrafos 2º e 5º do Regimento Interno, o senhor ministro e os deputados inscritos deverão limitar-se estritamente ao tema em debate previsto nos requerimentos aprovados. Então, ater-se totalmente aos requerimentos aprovados. Poderá o senhor ministro deixar de responder, se assim desejar, a questões que não atendam a esses critérios. Será possível a permuta entre os deputados inscritos, desde que ambos estejam de acordo. O deputado que não estiver presente no momento em que seu nome for chamado perderá definitivamente a inscrição. E o tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, não podendo ser usado para se obter preferência em relação aos demais inscritos. Então, está inscrito e vai utilizar a liderança, pode acoplar os tempos. Está inscrito lá atrás e a liderança vem antes, não pode agregar os tempos. Daí passa alguém na fila e espera vir a inscrição. Concedo, então, a palavra, neste momento, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, para sua exposição inicial pelo prazo improrrogável de 20 minutos. Ministro, com a palavra. Senhor deputado Felipe Franschini, presidente da CCJ, pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares, presidentes também das demais comissões aqui presentes. Não pretendo usar os 20 minutos, mas acho oportuno que a realização de alguns esclarecimentos preliminares. Agradeço também a oportunidade de vir aqui à Câmara prestar esclarecimentos. No fundo, há duas semanas atrás falei também no Senado, na CCJ, e os esclarecimentos são um tanto quanto similares. Peço escusas por eventual repetição, mas é que também não houve novidades significativas desde então. Só para contextualizar, há um questionamento sobre a minha atuação no âmbito da Lava Jato como juiz. Levantei aqui alguns dados que reputam importunos, são conhecidos, mas são pertinentes. Levantamento aqui de 90 denúncias propostas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato em Curitiba. 45 dessas ações penais foram sentenciadas. Dessas sentenças, a informação que foi colacionada e trazida para mim é que o Ministério Público teria recorrido de 44, de 45 ações penais, seja pedindo algo diferente, uma condenação para reformar uma absolvição, ou vice-versa, ou para aumentar a pena. Isso é muito comum. Foram 291 acusados, com 211 condenações, 63 absolvições. O percentual de absolvição é cerca de 21%. Essa é uma percentagem que, se nós formos verificar em processos criminais, em várias... Mas é muito comum, porque normalmente essas acusações, essas denúncias, elas já são propostas com justa causa. Também aqui a informação, muitos valores, além das condenações de pessoas envolvidas em corrupção em lavagem de dinheiro, mas, além dessas condenações de prisões que são relevantes, um apontamento aqui que até 7 de julho de 2019, cerca de 2 bilhões, 767 milhões, teriam sido devolvidos diretamente aos cofres da Petrobras. Acredito que são números impressivos, é resultado de um trabalho institucional, mas essas percentagens demonstram, de antemão, que não existe qualquer espécie, como foi aventado por alguns veículos de comunicação, de conluio. Ao contrário, o que ocorreu foram muitas discordâncias, ou, eventualmente, convergências, porque, afinal de contas, depende da demonstração do direito em juízo. Quando isso foi demonstrado, isso foi acolhido. Quando não foi demonstrado, não foi acolhido. Isso é absolutamente normal. Relativamente à invasão desses aparelhos celulares. Há mais ou menos um mês, dois meses, aí foge-me um pouco as datas, fui informado de que hackers teriam invadido aparelhos celulares de procuradores da República da Força-Tarefa, em Curitiba, e de outros também. Foi determinada a abertura de uma investigação. Desde então, ouvi que diversas outras pessoas tinham sofrido esses ataques. Ataques não significa que o ataque foi bem sucedido, no sentido de captar o conteúdo do aparelho. No dia 4 de junho, por volta das 18 horas, houve uma tentativa de ataque ao meu celular. Eu presenciei, estava no meu gabinete. O celular recebeu três ligações, aparentemente, com o mesmo número do próprio celular. E, em seguida, alguém me mandou uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Depois, o que foi colhido de informação é que, através desse expediente, que não me perguntem, por gentileza, os detalhes técnicos, esses hackers conseguiriam um código e, com a clonagem do celular, conseguiriam se apossar do Telegram, daquele comunicativo de aplicação de origem russa. Bem, eu tinha utilizado o Telegram no passado, mas eu deixei o Telegram em 2017. Foi na época que surgiram aquelas informações sobre tentativas de hackeamento nas eleições americanas. E, por esse motivo, ou por mera desconfiança, acabei saindo do Telegram, então, desativei as minhas contas. A informação que nós temos é que, depois de seis meses de inatividade no Telegram, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. Comuniquei à Polícia Federal, entreguei o meu celular para a perícia, ao contrário de que alguns afirmaram por aí. E está a investigação. Eu não dirijo a investigação da Polícia Federal, nem essa, nem qualquer outra. O meu papel é dar estrutura e autonomia à Polícia Federal apenas. Estou acompanhando apenas diante da relevância do tema e como vítima. Mas, evidentemente, as decisões a serem tomadas no âmbito de investigação pertencem exclusivamente aos investigadores da Polícia Federal e ao juiz, quando provocado, ao Ministério Público, quando provocado, aqueles que foram incompetentes para essas matérias. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, e em alguns casos, talvez, com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Foi aventado também que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito, teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares. Isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. Há notícias de que, inclusive, meu telefone foi utilizado pelo hacker para fazer algumas brincadeiras. Para mim, também, isso foi expediente de contra-inteligência. Tem até notícias aqui, saiu na Gazeta do Povo, um programa protagonista, exclusivo, fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro. A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como não me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como disse aqui, vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Delagnol. Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que a divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia. Então, expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa, coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens. Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem. Podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, sei lá, dois, três meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas. Certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas, foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação do sentido delas por esse site. Algumas dessas, alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo. Me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos. Vou destacar apenas um agora. O ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Dei uma entrevista há umas duas semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens. E, sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido, talvez, obtidas por meios criminosos. Aqui, eu acho que o editorial errou, porque ela, categoricamente, foi obtida por meios criminosos. Mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que, na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas, consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado. É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha, vou requerer a prisão preventiva do Fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado, vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso e isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro do cenário jurídico. Vamos lembrar que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu por quatro anos, inclusive quando eu estava lá. Então, nós estamos falando de um período de quatro anos de operação e esse contato existe com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui, categoricamente, é que, como juiz, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que foram me apresentados, sem qualquer espécie de desvio. As minhas decisões, a grande maioria delas foi submetida já às instâncias recursosais superiores. Eu tenho aqui um quadro que me passaram, total de processo julgado de primeira instância, 45 daquelas sentenças, total de processo julgado de segunda instância, até maio de 2019, 80%. Decisões que foram mantidas de condenações ou absorvições sem qualquer alteração, 70, aqui é referência às condenações ou absorvições individuais, não ao número de sentenças, que representam um percentual de 39%. Condenação mantida com penas aumentadas. Foi muito comum o Tribunal Regional Federal, falam que eu sou rigoroso, o Tribunal é mais rigoroso do que eu normalmente. O Tribunal aumentou penas em 45 casos, o que representa 25%. O Tribunal diminuiu penas em 37 condenações, percentual de 21%. Pessoas que foram absorvidas em primeiro grau, mas condenadas pelo Tribunal, oito casos, que representa 4,55%. E absorvido em segundo grau, 10, que representa 5,68%. São números absolutamente padrões e normais em relação a esses temas. Enfim, para caminhar para o final, o que existe aqui é uma invasão criminosa, de hackers, aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei, no caso aqui os procuradores, ou no caso eu como atuei no passado como juiz. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente, poderia tê-lo feito desde o início. Eu mesmo falei na primeira semana, apresentem esse material. Se as minhas mensagens não forem adulteradas, isso não tem problema nenhum. Eu não reconheço mais uma vez a autenticidade por essa contingência que mencionei há pouco. Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agi com base na lei, sempre agi com base nas regras éticas da magistratura. Nunca me desviei. Foi um trabalho difícil. sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem que permaneciam impunes foram levadas às Côr de Justiça, não só à 13ª, mas a outras varas de justiça, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui em Brasília, e também aos tribunais, tanto às Cortes de Apelação Federal como ao Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aqui, o que existe é uma tentativa criminosa de invalidar condenações e, o que é pior, eu acho que o principal, a minha principal suspeita, que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Então, basicamente, isso. Agradeço, senhor presidente, o tempo aqui disponibilizado. Peço desculpas, acusei quase todo ele, mas, enfim, sobrou um pouquinho. Obrigado ao ministro Sérgio Moro. Quero agradecer mais uma vez, ministro, a sua disposição de vir até essa casa, vir até as nossas comissões para poder explicar esse assunto que muitos de nós sabemos que há entendimentos variados, no entanto, vossa excelência nunca se recusou e, na verdade, foi de vossa excelência que partiu a vontade de vir ao Congresso Nacional, tanto na CCJ do Senado quanto na Câmara dos Deputados, apenas para que não parem mais dúvidas, que fique tudo muito transparente. Então, agradecer e reiterar mais uma vez que o ministro vem como convidado a essa casa, convidado que ele mesmo pediu para vir. Não é convocado, não é denunciado, não é acusado de nada, não é investigado. Então, apenas para deixar claro esses termos. Passo a palavra agora aos presidentes. Primeiramente, passarei a palavra à presidente, professora Marci Vânia, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lembrando que essa audiência que estamos realizando é em conjunto com as duas comissões, Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Hélder Salomão, e a Comissão de Trabalho, presidida pela professora Marci Vânia. presidente, o senhor pode identificar só a pessoa que está do lado do senhor Sérgio? É o advogado dele? Só para que todas as pessoas à mesa possam se apresentar. É o senhor Vladimir Passos e Freitas, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos do Ministério. Obrigado. Pois não. Só para também emendar a fala do presidente, foram aprovados três convites em três comissões diferentes. Então, o requerimento, na verdade, era de convocação. O convite foi resultado de um acordo que a oposição concordou a pedido do governo. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, senhor ministro e demais autoridades presentes. A todos os demais aqui, gostaria de agradecer pela presença, bem como cumprimentá-los em nome das comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e particularmente em nome da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público a qual presido. O ministro da Justiça e Segurança Pública se faz presente hoje nessa sessão a fim de atender uma demanda de esclarecimentos do maior interesse público que, em razão das informações jornalísticas tornadas de conhecimento geral, colocam sob suspeita sua independência, equidistância e correção judicante quando era juiz da chamada Operação Lava Jato. Recebam os nossos mais sinceros cumprimentos e os exorto a manter o respeito à urbanidade, o zelo e à responsabilidade com interesse público e os mais genuínos princípios da democracia e do Estado de Direito que tão arduamente foram conquistados pela sociedade brasileira. tenho certeza que nosso trabalho mesmo que impregnado da mais boa política será também de muita técnica e objetividade sem qualquer conotação pessoal. O que nos move aqui é o interesse público a devida obediência aos princípios democráticos o respeito ao Estado de Direito bem como a estrita legalidade e os nobres interesses da sociedade brasileira. Durante quase 10 mil anos a humanidade viveu sob o império da legalidade autoritária. Todos estavam submetidos à lei exceto os governantes. Estes pairavam sobre a lei ou melhor a lei era a sua vontade o seu desejo e suas convicções. Até que 2.500 anos atrás os gregos antigos deram um outro sentido à ideia de lei. A partir deles todos sem exceção inclusive e principalmente os governantes estavam submissos à lei. Ninguém está destinado a pairar sobre o sistema legal. Essa foi uma conquista que a humanidade adotou como condição civilizatória sine qua non. E é justamente esse princípio civilizatório básico que está em destaque nessa nossa audiência de hoje. Senhor ministro presente hoje na qualidade de depoente voluntário gostaria de cumprimentá-lo pela obediência ao seu dever público de dispor-se a prestar os devidos esclarecimentos que a sociedade brasileira anseia que sejam devida e eticamente prestados. Bem como deixar claro que ninguém nesta casa tem predisposição contra a sua pessoa. Todavia estamos aqui em busca da verdade. E adianto a vossa excelência que o que nos interessa aqui não é a suposta ilegalidade da obtenção das informações que colocaram sob suspeita a correção do seu comportamento enquanto juiz dos processos decorrentes na chamada operação Lava Jato. O que nos interessa é se as informações que lhe dizem respeito são verdadeiras ou não? Esses diálogos aconteceram? Esses grupos de troca de mensagens existiram ou não? E não se trata de respostas simples do tipo sim ou não. Que fatos e documentos vossa excelência nos traz que corroboram suas respostas? Sim, porque os veículos de imprensa que estão disponibilizando ao público o teor das conversas que vossa excelência supostamente mantinha com outros juízes e procuradores o estão fazendo associadas a eventos fatos e documentos que corroboram a autenticidade dos diálogos. Assim pensamos que vossa excelência deve no mínimo ter o mesmo zelo com suas respostas e esclarecimentos pois o país merece saber a verdade e para tanto é necessário que ela seja cristalina e não dê margem a dúvidas. Daí a necessidade de haver comprovação a respeito das alegações feitas. Neste sentido pedimos-lhes que nos trate com a mesma coragem e honradez com que compareceu aqui corroborando com a verdade. Afinal de contas não há nunca que se admitir a possibilidade de ocultação da verdade especialmente para fatos tão relevantes para as nossas instituições. Em qualquer lugar do mundo sabe vossa excelência que uma autoridade mentir diante de uma comissão de representantes do povo é um grave crime contra a ordem democrática e o Estado de direito. Por exemplo o senhor que tem frequentado as instituições norte-americanas sabe muito bem como um crime desses é tratado nos Estados Unidos da América. Por outro lado gostaria de ressaltar o importante aspecto colateral da situação que colocou o ministro Moro sob suspeita de desvio ético e legal. A primeira no afã atabalhoado de livrar-se a qualquer custo da suspeita de atentados à ordem democrática e ao Estado de direito que lhe paira a responsabilidade o senhor ministro agrega mais uma tentativa de violação das liberdades democráticas. Agora é a liberdade de imprensa que está na alça de mira. A tentativa de criminalização dos jornalistas que colocaram sob o domínio público informações do mais relevante interesse social e político é outra ignomínia a se juntar ao portfólio de tantas outras. Me diga ministro em que país democrático e sob Estado de direito um jornalista que obtendo informações de interesse público é obrigado a denunciar a sua fonte. Bob Woodward e Carl Badenstein foram inibidos pelo Estado por conta das matérias do escândalo de Altergate. Glyn Greenwald foi perseguido ao tornar públicos arquivos da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América? Não. Ganhou o maior prêmio do jornalismo mundial. O modo como foi conseguida as informações se foi legal ou ilegal isso não é responsabilidade do jornalista sua responsabilidade é verificar se as informações são autênticas ou não e publicá-las. Se foram obtidas de modo legal ou ilegal essa apuração é responsabilidade do Estado. Por outro lado a questão central nos parece que é aferir se o teor das mensagens é verdadeiro se as conclusões de práticas lesivas às instituições democráticas e ao Estado de Direito são verdadeiras ou não. Se ocorreram não há como se achar normal tais violações pois que elas constituem crimes gravíssimos e ameaçam a estrutura do nosso Estado democrático e esse é e deve ser o nosso maior bem. É assim que se tratam as instituições nos países mais desenvolvidos e civilizados e é assim que devemos tratar aqui também. Por fim gostaria de lhe dizer que se a autenticidade dos diálogos que vossa excelência travou com a força tarefa da Lava Jato vierem a se confirmar e ao que tudo indica é verdadeira vossa excelência praticamente colocou a pó o código da magistratura nacional. Dos 37 artigos o senhor violou 18 a saber quebra de decoro quebra do dever de independência da magistratura quebra do dever de imparcialidade da magistratura quebra do dever de transparência quebra do dever de informação imparcial quebra do dever de descrição social uso privado de bens públicos quebra do dever de prudência quebra do dever de sigilo profissional violação da dignidade do decoro e da honra da magistratura. Me parece senhor ministro que essas são suspeitas extremamente graves daí a imprecedibilidade de seus esclarecimentos. Estão em jogo aqui a legitimidade e a equidade de nossas instituições e da luta contra a corrupção. É um contrasenso usar um método corrupto para lutar contra a corrupção. É um contrasenso lutar contra uns corruptos e fechar os olhos para as práticas corruptas de outros. Voltando aos gregos notadamente Aristóteles não à toa o filósofo estagerita dizia que a forma corrupta da democracia era a demagogia. Aquela que predomina o cinismo diz uma coisa e pratica a outra diametralmente oposta. Bom trabalho a todos nós, gente. Passo a palavra agora ao deputado Hélder Salomão presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Deputado Hélder com a palavra. Quero saudar o presidente Franciscini a presidenta Marcivânia saudar o ministro Sérgio Moro saudar os colegas parlamentares e todo o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelecem a garantia de julgamento por tribunal competente e independente a presunção de inocência o princípio da legalidade o devido processo legal como direitos humanos inerentes à dignidade de todos os indivíduos. A Constituição da República Federativa do Brasil também prevê essas normas como direitos fundamentais. São essas normas de direitos humanos que fizeram com que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovasse requerimento convidando o senhor ministro Sérgio Moro para prestar esclarecimentos sobre a sua postura como juiz que foi no âmbito da Operação Lava Jato. Senhor ministro vou narrar aqui alguns fatos. em março de 2016 o senhor determinou a condução coercitiva do ex-presidente Lula sem que ele tivesse sido previamente chamado a depor. No mesmo mês o senhor divulgou para a imprensa gravações telefônicas travadas entre o então presidente ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff violando as leis brasileiras sobre a competência do STF. Em dezembro de 2016 no mesmo ano enquanto era juiz da Lava Jato o senhor participou de evento da revista Isto É quando confraternizou com adversários políticos de quem estava sendo processado na Operação Lava Jato em vídeo divulgado nas redes sociais ainda em 2017 o senhor já aparecia ao lado de procuradores da República responsáveis pela acusação na Lava Jato demonstrando uma postura de que todos juntos defendiam a mesma causa sem a separação necessária do acusador e do julgador as matérias recentes divulgadas pelo jornal The Intercept Brasil cujo conteúdo não preciso aqui repetir confirmam este modus operandi de atuação engajada de vossa excelência como magistrado uma postura repito que confunde a acusação com aquele que julga ministro o sistema inquisitório ele é medieval pensemos na santa inquisição o acusador era o mesmo que o juiz na santa inquisição quem acusava era quem julgava esse sistema permite ao meu ver um quadro mental paranoico a criação de bruxas a serem posteriormente condenadas foi exatamente isso o que vimos no Brasil nos anos recentes o sistema acusatório que os procuradores tanto mencionam nas mensagens reveladas pelo site de notícias The Intercept Brasil é o sistema que veio com as luzes trazidas pelo iluminismo no século XVIII o essencial é justamente aquilo que eu já falei e vou repetir a separação necessária entre o acusador e o julgador aquele que busca o culpado não pode ser o mesmo que julga e esse é um princípio basilar da civilização moderna que foi violado o grau de comprometimento do processo denunciado pelas reportagens do Intercept Brasil levou a comissão de direitos humanos e minorias a aprovar requerimentos para ouvir outros autores envolvidos no caso o jornalista Glenn Greenwald responsável pela publicação das matérias e o procurador da república Delton Dallagnol a nossa comissão de direitos humanos e minorias já ouviu o jornalista em audiência na semana passada com mais de seis horas de duração oportunidade em que o convidado defendeu a veracidade a credibilidade a responsabilidade com a checagem das informações e o cruzamento desses conteúdos dos diálogos com os fatos e atos políticos da força-tarefa e até por representantes de alguns meios de comunicação do nosso país isso para robustecer a narrativa apresentada nas matérias então temos um convite formulado ao procurador Dallagnol para o dia nove de julho e aguardamos a resposta do procurador Dallagnol para que ele possa ser ouvido no dia nove próximo semana seguinte hoje senhor ministro Sérgio Moro estamos ouvindo o senhor sendo assim para encerrar eu gostaria de apresentar aqui algumas perguntas a vossa excelência primeiro quando a divulgação das mensagens do site de notícia The Intercept começou o senhor não negou de pronto a autoria mas em seguida o senhor adotou o discurso de que não poderia dizer que aqueles diálogos de fato aconteceram como disse aqui hoje o senhor mudou de ideia segunda pergunta o senhor diz que foi um descuido um descuido ter formalizado à procuradoria a sugestão sobre uma testemunha no caso Lula ao admitir que foi um descuido o senhor não teria admitido a autenticidade das mensagens divulgadas terceira pergunta as mensagens divulgadas indicam uma colaboração entre o senhor e o ministério público durante todo o processo do triplex do Guarujá o senhor considera ter mantido de fato uma distância equivalente entre as partes como determina o código de ética da magistratura quarta pergunta porque o senhor disse em FUCS nós confiamos inclusive não falou na primeira pessoa do singular eu confio mas na primeira pessoa do plural nós confiamos ou seja juiz e o promotor confiam num claro sinal de sintonia fina entre o acusador e o julgador quinta pergunta ao tratar da divulgação das interceptações ilegais entre Lula e Dilma a época o senhor afirmou em entrevista que o mais importante era o conteúdo por que mudou de ideia já que agora o senhor diz o contrário que o mais significativo é a forma como essas mensagens foram adquiridas e despreza o conteúdo que está sendo divulgado quinta o projeto inicial das dez medidas anticorrupção apresentadas com muita celebração por parte das autoridades da Lava Jato previa a possibilidade senhor ministro de uso de provas ilegais desde que obtidas de boa fé o senhor mantém essa opinião o senhor mantém essa opinião sétima pergunta o senhor também gravou áudio pedindo desculpas ao MBL confesso que isso me causou enorme estranhamento ora se o senhor coloca em dúvida a veracidade das informações divulgadas pelo The Intercept Brasil por que fazer o pedido de desculpas ao MBL Última pergunta por fim reiteradas vezes o senhor cita os Estados Unidos como exemplo a ser seguido o jornalista Glenn Greenwald norte-americano radicado no Brasil há 15 anos disse a semana passada em nossa comissão que lá abre aspas é impensável um juiz fazer o que o juiz Sérgio Moro então o juiz Sérgio Moro fez aqui à frente da Lava Jato disse que lá por muito menos do que isso juízes e promotores perderam seus cargos então eu pergunto senhor ministro o senhor vou encerrar o que o senhor tem a dizer sobre isso e ministro Sérgio Moro a sociedade brasileira e a comunidade internacional esperam respostas muito obrigado passo agora aos autores de requerimento concedo a palavra ao deputado Darcísio Peronde autor do requerimento 70 2019 aqui na comissão de constituição e justiça e de cidadania pelo prazo de 5 minutos excelentíssimos senhores presidentes Felipe Francisquini Hélder Salomão e professora Marcivânia respectivamente comissão de justiça trabalho e direitos humanos excelentíssimas senhoras e senhores deputados demais autoridades presentes excelentíssimo senhor Sérgio Fernando Moro ministro da justiça e segurança pública inicio a minha fala cumprimentando-o ministro Moro pela altivez deferência e respeito ao parlamento diante de sua conduta de colocar-se à disposição primeiramente do senado e agora da câmara para esclarecer os fatos relacionados ao vaçamento criminoso de diálogos supostamente travados entre o ministro e os procuradores da operação Lava Jato essa sua presença marca também que há convergência de três comissões que este parlamento discute trabalho contraditório mas converge e estamos nós aqui em três comissões a democracia sim se afirma com instituições fortes poder judiciário parlamento poder executivo sua vida sua vinda é um dos exemplos croncatulo portanto em dirigir seu congresso nacional para reportar sobre fatos que não dizem respeito a sua atuação como ministro mas como magistrado federal em momentos pretéritos a seu ofício no poder executivo fato que por si revela o caráter espontâneo da sua vinda uma vez que os fatos não estão inseridos no poder de fiscalização e de convocação do congresso nacional em relação aos auxiliares diretos do presidente da república é de se alovar a sua atitude de atender ao convite do congresso nacional para esclarecer tais fatos em segundo lugar eu quero registrar senhor presidente que a vinda do ministro reflete o correto e saudável funcionamento da democracia brasileira uma vez que permite ao ministro se defender desses atos ilícitos de hackers que invade as conversas privadas de autoridades públicas e passo a divulgar isso de modo criminoso sem nenhum compromisso com a autenticidade dos diálogos com a edição dessas supostas falas e colocando em risco a integridade moral das autoridades públicas envolvidas não é de hoje que criticamos os vazamentos criminosos de conversas privadas e de investigações com o consequente linchamento moral de autoridades vítimas dessas condutas dito isso eu tenho certeza que o ministro Moro terá oportunidade de apresentar os esclarecimentos necessários e demonstrar a lisura do seu comportamento a democracia caros colegas se afirma com o pluralismo de ideias e instituições fortes e não com mentiras repetidas totalitarismo propaganda com pensamento único que as ditaduras gostam muito a sua vinda hoje é um dia de comemorar vem a convite do parlamento um dos poderes um dos pilares da democracia o executivo responde e o senhor Moro vem aqui conversar com o poder o parlamento é um dos pilares da democracia brasileira viva o parlamento viva a democracia viva a verdade e que todos nós tenhamos uma boa tarde de trabalho concedo a palavra ao deputado Márcio Gerri autor do requerimento 80 2019 da comissão de direitos humanos pelo prazo de 5 minutos boa tarde presidente cumprimento todos os integrantes da mesa ministro Sérgio Moro aqui colegas parlamentares imprensa aqueles todos que nos assistem ministro Moro eu começo o senhor que ouve e que vê com uma frase que eu pedia muito a sua especial atenção ministro Moro é uma frase curta rápida abre aspas vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor doutor Moro eu vou chegar em casa amanhã vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial vou continuar esperando que a justiça faça a justiça nesse país fecha aspas foi uma frase no dos depoimentos do presidente Lula ao senhor uma frase quase um desabafo mas ainda cheia de muita esperança na justiça e de confiança em vossa excelência os fatos os fatos vêm à tona seguidamente está muito claro de maneira quase incontestável até o senhor mesmo tem dificuldades em contestar esses fatos que houve uma atuação parcial do senhor que houve uma atuação que não obedeceu o devido processo legal em muitos aspectos quem o diz doutor Moro não sou eu um leigo em direito um jornalista apenas quem o diz são até colegas seus juízes dezenas escreveram uma carta com um pedido talvez inédito até ou raro na história da prestigiada associação de juízes federais do Brasil da AJUF pedindo o seu desligamento de sócio benemérito é por conta das graves pesadas consistentes denúncias que há contra o senhor na condução da Lava Jato eu trago esses pontos senhor senhor Moro porque eles precisam do seu comentário da sua avaliação e trago mais dois por fim o primeiro é que leio agora aqui no site que funciona como uma espé de porta-voz informal de vossa excelência e de outros membros do governo e que diz assim exclusivo polícia federal quer análise de atividades financeiras de Glenn Griot o que é isso é fato se é fato o que significa se é fato é preciso que haja ministro Moro uma explicação é muito clara para o parlamento brasileiro para a sociedade brasileira porque não é desta maneira evidentemente que se contesta eventuais problemas havidos na imprensa isto aí preocupa sobremaneira porque o senhor também na sua explanação aqui agora falou o seguinte que essas informações vem à tona por palavras suas abre aspas expedientes pouco recomendados na imprensa o que a imprensa está colocando doutor Moro é a possibilidade a suspeita de expedientes pouco recomendados e ilegais cometidos por vossa excelência na magistratura e se tais fatos não são suficientemente esclarecidos pesa sobre vossa excelência uma dúvida muito grave a todo instante aqui se diz nesse debate como se tentasse erguer a Lava Jato como uma proteção para malfeitos jurídicos isso é inaceitável já se disse e aqui repito não se deve combater um crime eventualmente praticado cometendo-se um outro crime e neste caso parece à luz dos fatos trazidos que quem mais prejudicou a Lava Jato pelos fatos de agora foi exatamente a sua atuação tanto quanto a soldada vou pegar por fim a declaração a soldada e ilegal a julgar pelo que vem à tona nos 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 diálogos doutor Moro colegas deputados há uma pessoa que diz do MPF sobre a sua ida para o ministério abre aspas o nome da Lava Jato não pode ser compuscado é dessa maneira que inclusive colegas que conviveram com o senhor viram esse enredo presidente acerca do ministro na Lava Jato e a este capítulo final dele vir a ser ministro de estado de um projeto político ao qual ele servia aparentemente pelo que se revela já desde a operação Lava Jato então eu deixo para o ministro essa questão e faço uma pergunta finalmente adicionada a esse comentário esses dias ministro há muitas pessoas já bem minguado mas ainda algumas pessoas foram às ruas e em defesa de vossa excelência e é estranho que ao defendê-lo eles digam 10 segundos a pena deputado não tem como para finalizar a pergunta o ministro ouvirá aqui na mesa concedo a palavra ao deputado Rogério Correia autor dos requerimentos número 56 65 da CETASP pelo prazo de 5 minutos senhor presidente presidenta senhor depoente o jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu aos senadores espero que não minta aqui a orientação que o senhor deu da Lanhol foi para afastar uma procuradora e ele afastou o senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula porque não era do seu gosto ela tinha que ser mais firme quanto o presidente Lula isso é papel de juiz isso é trivial ou isso é crime o The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso uma disse Moro viola sempre o sistema acusatório agora fica claro porque o senhor falou a defesa faz é showzinho showzinho o Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo isso é trivial ou isso é crime terceiro a Veja foi atrás das testemunhas entre aspas que foram fraudadas com o senhor apontou a elas para o Dalanhol indicou para a acusação um juiz indicando testemunha para a acusação e as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dalanhol foi lá ainda disse liguei e ele a riu e combinaram o senhor e ele de fazer denúncia apócrifa deputados peço silêncio a todos vamos respeitar a fala de cada um no entanto eu também vou exigir respeito ao ministro respeito ao parlamento então apenas assegurar o tempo deputado Rogério Corrêa mas peço que realmente não excedam um pouco a fala dessas questões com a palavra deputado o tempo foi parado então não precisa instituir deputados vamos acalmar vamos continuar com a palavra não foi travado foi travado foi travado então coloca dois segundos a mais três dezoito deputado Rogério Corrêa com a palavra deputados por favor eu digo para os senhores que se começar a bate-boca que eu estou prevendo eu vou encerrar a reunião eu vou encerrar eu vou encerrar eu quero saber se vossa excelência querem debater o assunto de maneira civilizada fazendo perguntas ouvindo respostas dos dois lados eu estou falando mas então eu peço gente então vamos manter a calma porra nenhuma não fale assim deputado não fale assim vossa excelência tem que utilizar o linguajar mais apropriado dentro do parlamento tá bom deputado deputado Rogério Corrêa passar a palavra vossa excelência garantindo os três minutos e dezoito que tinha travado peço respeito ao orador que está utilizando a palavra deputado Rogério deputado Valdir por favor deputado não precisa gritar que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio deputado Rogério com a palavra eu estou lendo trechos das falas e o Dalanhol disse liguei e ele arreou deputado por favor eu vou pedir respeito dos dois lados por favor o orador está com a palavra vamos ouvi-lo não deputado realmente eu vou dizer a palavra está garantida vamos instituir três e dezesseis para o deputado Rogério Corrêa faltava três e vinte quem está atrapalhando seu presidente deputado eu estou pedindo para manter a ordem estou pedindo para que todos manterem a calma para que a gente possa ouvir o deputado Rogério Corrêa e depois os pronunciamentos do ministério de Moro então com a palavra deputado Rogério e o Dalanhol disse liguei e ele arreou e combinaram fazer denúncia apócrifa juiz e promotor isso é conluio isso é o fim do mundo ou é trivial e o senhor disse a pessoa estaria disposta a prestar informação e eu estou repassando a fonte é séria isso é papel de juiz a Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro e no diálogo ficou claro que não tinham provas apenas no interrogatório a você aí você tirou de vinte e seis anos e meio vocês de cadeia para ele para dois e meio com direito a domiciliar e patrimônio e o cretino do Dalanhol disse o seguinte deputado por favor eu acho que não acrescenta nada ao parlamento esse tipo de linguajar então está garantida a palavra mas eu peço apenas que da mesma maneira que pedirei respeito a todos deputados apenas não está segurado o tempo apenas para que não cause mais tumulto a gente tentar utilizar o linguajar apropriado dentro do parlamento palavra do deputado Rogério Corrê eu deputado Valdir por favor vamos continuar a reunião temos muitos oradores para falar ainda pessoal por favor vamos acalmar vamos continuar gente vamos acalmar um pouco aqui só peço realmente um linguajar mais apropriado palavra do deputado Rogério Corrê eu retiro o cretino e digo o procurador Lalanhol disse não pode parecer prêmio por denunciar o Lula está lá na Folha isso é trivial ou é crime ou seja The Intercept Band News veja Folha de São Paulo Corrê e Brasiliense todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração são duas perguntas o senhor continua negando os diálogos eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dalanhol segunda pergunta o senhor não acha que diante das denúncias feitas o senhor na qualidade de ministro da justiça ficar no comando da polícia federal coloque em xeque a seriedade das instituições denúncias dessa gravidade não exigiriam que a polícia federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações o senhor não acha que seria o caso se afastar do cargo de ministro ao menos até que as indicações sejam concluídas eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo o senhor devolveu o iPad do Arthur Neto do Lula porque ele pediu isso ao senhor já tinha um ano e dois meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido depois ele veio a falecer o senhor declarou a absolução sumária da dona Marisa após a morte segundo reza o artigo 397 do código de processo penal ou imperou a vaidade que segundo uma procuradora iria acabar com a lava jato também enfim ministro o seu ministério está parado o país está dividido o senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo contra o Congresso e contra a democracia PIB 0,8 14 milhões de empregados cocaína no avião do presidente 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal Queiroz Marielle Laranjal ministro do turismo tudo isso parado porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue eu peço ao senhor que responda não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa e não é apenas o The Intercept muito obrigado conselho a palavra a deputada Érica Rocai autor do requerimento 66 2019 da CETASP pelo prazo de 5 minutos apenas lembrando que é a última inscrita como autor de requerimento Eu acabei de escutar do deputado Peronde que não é de hoje que nós denunciamos e nos colocamos contra a toda divulgação de material ilegal eu digo que é de hoje sim que o senhor Moro se coloca contra porque o senhor Moro ele disse quando vazou diálogos sem autorização judicial para captá-los da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula o que ele diz o problema ali não era a captação ilegal do diálogo e sua divulgação o problema era o conteúdo do diálogo muda o discurso hoje o discurso é ah, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não eu não tenho mais os arquivos e um dos procuradores ele diz consegui recuperar alguns arquivos no celular no entanto essas conversas realmente ocorreram mas o senhor Moro não consegue recuperar essas conversas no seu celular no primeiro momento ele diz que não há nada de anormal que é tudo natural é natural indicar testemunhas que foram confirmadas e tem nome e endereço pela revista semanal é natural indicar testemunhas é natural dizer não agora nós não podemos investigar tudo o senhor diz que quem está denunciando a faça que o senhor provocou e o senhor é contumaz nesse crime porque também o fez quando investigou o Benestado também fez quando investigou o Benestado deputada deputada Erika por favor apenas para que a gente possa continuar sem muita desordem não, está resguardado o tempo está resguardado pode ficar tranquilo apenas dizer que o ministro Moro não é investigado aqui não está sendo condenado por nada por nenhum crime então realmente apenas que a gente possa fazer questionamentos saudáveis dentro do linguajar apropriado dentro do parlamento palavra o deputado Erika Kaukay o senhor peça para ele deputado Valdir eu já pedi respeito acredito que para a frente teremos respeito restituído 5 segundos olha veja essas reações elas são reações quando se lê o que está nos diálogos e aí eles dizem que está ofendendo o senhor Moro bom estão nos diálogos deputado Rogério apenas leu o que estão nos diálogos e ali eu diria que o senhor Moro diz que quem está fazendo essa divulgação apenas quer impedir as investigações eu digo quem será que quer impedir as investigações aquele que disse que não era possível e nem era preciso investigar Fernando Henrique Cardoso porque ele era aliado aliado em que exatamente aliado na luta por defesas políticos partidárias ou aquele que diz não tem 100% de indícios a ser investigados e orienta o ministério público dizendo não vamos investigar só 30% 30% porque não se abre um leque muito grande quem está realmente impedindo as investigações para que se ateste se puna os corruptos quem está impedindo as condenações quem está impedindo as condenações que transformam a condenação de 26 anos do senhor Léo Pinheiro que nem delação premiada era o seu depoimento porque ele é corréu corréu e nem o réu pode estabelecer provas contra si mesmo não tem nenhum tipo de veracidade a ser constatada porque ele é corréu aí se pega uma investigação ou uma condenação de 26 anos se transforma em 3 anos e meio depois de 3 anos de prisão para se forçar delações que estavam dentro dos interesses políticos partidários no colúio que se firmou no subterrâneo do Estado Democrático e Direito ah mas para além disso não foi só o senhor Léo Pinheiro deputado Vicentinho foram 283 anos de prisão que foram transformados em menos de 7 anos de prisão menos de 7 anos de acordo com as delações delações que eram acolhidas seletivamente portanto não há nenhum questionamento acerca de que isso isso senhor Sérgio Moro não é imparcialidade isso é rasgar a toga isso é desmoralizar a operação Lava Jato e o combate à corrupção isso é a reincidência de um crime que já foi que já foi cometido durante a operação Bonestado que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo um absurdo se condena Lula por convicções por convicções o próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar por isso diria eu que entre togas rotas balas e bijuterias de nióbio o país está vivendo uma faça no palácio do plano concedo a palavra ao senhor ministro Sérgio Moro para a resposta pelo prazo de sete minutos deputado é uma questão de ordem qual o artigo 91 mas não deputado qualquer dúvida qualquer dúvida que os deputados tiverem podem vir à mesa que eu respondo enquanto o ministro responde com a palavra o ministro Sérgio Moro qual a questão de ordem deputado ligar o microfone por favor deputado tá liguei mas senhor presidente artigo de ordem artigo 256 parágrafo 5º senhor presidente esse evento aqui pode colocar o tempo lá esse evento aqui senhor presidente foi convocado tá aqui a a tá aqui esclarecimentos senhor presidente esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas com o coordenador da força tarefa da lava jato em curitiba esse daqui é o que foi aprovado nas três comissões e o que tá sendo tratado aqui presidente eu tô vendo aqui são temas diversos de condenações do lula são temas correlatos senhor presidente eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui aprovado pelas três comissões não sejam tratados aqui o parlamentar que usar da palavra pra falar de assunto que não seja referente esse assunto aqui seja cortado a palavra dele senão nós não vamos permitir a continuidade dessa audiência deputados apenas pra pacificar deputado a conta dita deixa que eu eu mesmo resolvo a questão apenas é que o regimento é muito claro não é convocação então na convocação há a questão de ficar distrito ao tema do requerimento de aprovação da convocação quando o deputado utiliza a palavra quando é convite o deputado tem livre expressão no entanto eu apenas tenho pedido que mantenha o respeito tanto com os demais pares aqui da casa quanto com o ministro pra que possamos manter uma relação cordial e no nosso acordo de procedimentos também que eu li no início também consta essa questão que não obstante o deputado possa falar utilizar a tribuna pra falar o que bem entender desde que respeite e utilize um linguajar adequado o ministro por sua vez não fica obrigado a responder de qualquer maneira uma questão que não esteja adstrita ao requerimento aprovado que é a questão apenas do suposto vazamento de mensagem das supostas mensagens divulgadas por Intercept então apenas isso obrigado Valdir respondendo a sua questão de ordem deputado é contradito não é obrigatório já respondi a questão já está pacificado então vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro por sete minutos não estão autorizados os ataques pessoais a ninguém nem a deputado nem ao ministro a ninguém então eu vou regular bastante a questão pode ficar tranquilo deputados passar a palavra ao ministro Sérgio Moro para que a gente possa continuar a comissão deputados por favor pelo amor de Deus se controlem passar a palavra ao ministro Sérgio Moro gente eu vou encerrar a reunião porque eu vou passar a palavra ao ministro todo mundo está olhando para trás para essa escolinha do professor Raimundo isso aqui por favor gente vou passar a palavra ao ministro a palavra ao ministro Sérgio Moro bem presidente bem então responder as questões foram colocadas tá o tempo um pouco curto foram várias questões e algumas delas se repetem vou tentar sintetizar aqui a resposta a operação lava jato até caber críticas pontuais mas assim ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país os dados objetivos né falando só da décima terceira vara 45 ações penais sentenciadas 291 acusados 291 acusados 211 condenações 63 absorvições 21% de absorvições valores devolvidos mais de 2 bilhões a Petrobras tá nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil não foi um trabalho individual foi um trabalho institucional ministério público polícia outros órgãos auxiliares eu como juiz de primeira instância outros juízes depois me substituíram juízes em segundo grau juízes magistrados do STJ magistrados do STF eu sinceramente ouvi algumas questões aqui fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção protegido a lavagem de dinheiro quando foi exatamente o contrário esses são os números são os resultados eles atingiram todos praticamente todos os partidos políticos em maior ou menor grau lembrando que aquela investigação era tinha por objeto um esquema pelo menos em Curitiba um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica que era a Petrobras e a acusação em geral era de que ela tinha sido vamos dizer capturada por agentes públicos e negocicrupulosos e agentes políticos que dominavam ou controlavam aquela estatal naquele período então é natural que os mais afetados sejam aqueles que vamos dizer compunham e controlavam a Petrobras naquela época mas principalmente após o acordo da Odebrecht atingiu todos os partidos uma grande referência aqui a um ex-deputado por conta de uma um ex-deputado desculpe um ex-deputado por conta de uma foto que eu tirei esse ex-deputado foi investigado foi delatado no âmbito do Odebrecht não da foto que foi mencionada daqui a pouco não vai entrar em detalhes não não há interpelação nesse momento palavra está garantida ao ministro aí o que acontece então assim me acusar de ter me omitido de prevaricado é exatamente o contrário foi difícil não foi fácil foram muitas pressões durante todos esses quatro anos muitas tentativas de destruir as investigações de destruir a reputação dos envolvidos não foi não não foi um trabalho trivial foi um trabalho muito intenso por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais o resultado final é reconhecido não só no Brasil mas internacionalmente então afirmar que de alguma forma que eu protegia a corrupção é exatamente o contrário isso não corresponde aos fatos quanto a relação das mensagens já mencionei houve uma evasão criminosa dos aparelhos celulares esse material eu não tenho mais eu não apaguei esse material agora eu saí do telegram em 2017 esse material não existe mais meu telefone foi entregue à perícia da polícia federal eu não tenho condições de recordar mensagens que supositamente eu teria enviado há dois três anos atrás muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali agora desde quando eu primeira vez me manifestei eu sempre falei vejam lá na minha nota no dia 9 de junho supostas mensagens e o que eu disse pura e simplesmente aqueles que tem as mensagens os hackers criminosos ou os veículos da empresa que apresentem apresentem a mensagem para uma autoridade independente apresentem lá por exemplo se não confiam na polícia federal no supremo tribunal federal aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade agora eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade do material que eu não tenho não obstante mesmo considerando esse material que foi veiculado o que se tem presente não sou só eu várias pessoas afirmam isso é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito exemplo carlos veloso entrevista no correio brasileiro o que lia a respeito na imprensa que o juiz sérgio moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo a denominada operação lava jato na conversa noticiada não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador e juiz a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim um autor norte-americano já que foi mencionado aqui nos Estados Unidos segundo a opinião do jornalista vamos dizer desse site lá eu já teria sido demitido ele não conhece o sistema legal norte-americano pelo jeito eu já conversei com várias pessoas ali teve declarações até de magistrados vamos citar aqui um juiz federal que é amigo do Brasil o juiz Peter Mestre deu declarações públicas que não viu nada naquele material mas o mais notável é um autor especializado em corrupção Matthew Stivson nos primeiros dias da divulgação com todo aquele sensacionalismo ele escreveu um artigo muito duro muito crítico questionando a legalidade ou ética do procedimento dias depois com uma reflexão mais ponderada esse artigo está disponível em inglês The Incredible Shrinking Scandal Further Reflections on the Lava Jato Leaks o incrível escândalo que encolheu foi dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora eu não reconheço a autenticidade desse diálogo mas assim as pessoas tem direito a sua opinião mas não tem direito aos seus próprios fatos na mensagem que foi divulgada cuja autenticidade eu não reconheço não há nenhuma solicitação de substituição consta ali na mensagem a colega Laura de vocês é excelente profissional mas para a inquirição em audiência ela não vai muito bem desculpe dizer isso mas com descrição tente dar uns conselhos a ela para o próprio bem dela um treinamento faria bem tem uma substituição pedido de substituição aqui não tem nenhum pedido de substituição bem prosseguindo aqui deputados por favor o ministro está com a palavra está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro então eu peço possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento na verdade o que se vê principalmente sexta-feira sexta-feira passou todo dia lá recebendo informações pela sociedade de empresas que o site não seria uma notícia de um bombarde não pode foi interrompido foi interrompido só para concluir o raciocínio só deputados só para concluir o raciocínio não peraí deixa eu entender uma coisa deixa eu entender uma coisa a gente está aqui para ouvir o ministro ou não ele quer concluir o raciocínio ministro deputado vamos ao próximo orador então o ministro na próxima rodada responde mais as questões passo a palavra ao primeiro inscrito da nossa audiência pelo prazo de três minutos deputado coronel Armando e nesse momento encerra-se a lista de novas inscrições vou falar com o vice-líder do governo acoplar o tempo de liderança do governo perfeito deputado três minutos mais a liderança do governo quanto tempo dá? a gente vai verificar e coloca no painel doze minutos ok presidente franciscine senhores deputados componentes da mesa senhor ministro sérgio Moro senhores deputados inicio minhas falas dizendo do respeito que eu e o povo brasileiro temos por sua pessoa isso tem sido demonstrado ao longo dos últimos anos em que o senhor atuou como juiz federal em Curitiba a frente da operação Lava Jato e também na manifestação do último domingo em que milhões de brasileiros foram às ruas para dar seu apoio à operação Lava Jato e à sua pessoa isso não foi feito com pagamento a militantes e com mobilização de sindicatos foi o anseio da população brasileira em mostrar novamente o seu apoio àquele que foi o principal responsável pelas mudanças que o Brasil está passando ao longo dos cinco anos da operação os dados da operação demonstram seus resultados e já foi citado aí mas nós temos que lembrar de vários políticos que estão presos de diversos partidos aqui e nenhuma dessas prisões não passou em outras alçadas e todas as alçadas têm reforçado a isenção e a lisura desse julgamento então muitos que estão reclamando aqui são daqueles da falsa democracia da democracia ideológica agora o senhor a frente do Ministério da Justiça está fazendo um trabalho novamente contribuindo com o nosso país são as ações que são previstas para o combate à corrupção ao crime organizado e à proteção à mulher nos crimes violentos com relação à sua presença aqui neste plenário sabemos o senhor é um grande defensor da democracia digam quem quiser será submetido a questionamento por parlamentares que se dizem defender a democracia a democracia mas eu pergunto quem condena a Venezuela quem condena daqui do meu lado a Venezuela e vem aqui criticar o ministro quem condena Cuba de onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami nos Estados Unidos são pessoas que defendem essa democracia a nossa deputado está garantindo a palavra a democracia ao longo do tempo como foi citado tem sido usada mas ela é muito usada pela ideologia quando acabou a Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida em dois países Alemanha Oriental e Alemanha Federal e Alemanha Ocidental a que usou o nome democracia foi a Alemanha a República Democrática da Alemanha aquela que construiu o muro de Berlim e onde 140 pessoas morreram fugindo dessa democracia que é defendida aqui então não vamos dizer que a democracia dita por esses juristas não tem ideologia tem ideologia em 13 de agosto de 1961 foi construído o muro que só foi derrubado democraticamente em 1989 se não ainda teríamos gente dentro da democracia que vocês defendem então vamos ver e reportar realmente a verdade vamos prosseguir outros exemplos da luta pela democracia aqui no Brasil é o apoio dado pelo então ministro da justiça Tassu Gerro ao asilado César Batista um terrorista das brigadas vermelhas que assassinou quatro pessoas na Itália e que apesar de ter sido julgado pela Itália um país democrático foi considerado perseguido político e concedido asilo pelo então presidente Lula no seu último ato de governo também posso citar a ausência de cobrança pelos democratas de uma apuração mais aprofundada do caso Adélio tenho liberdade de atacar contra o então candidato Jair Bolsonaro e aí eu cobro do ministro ministro vamos apurar mais o caso Adélio vamos ver realmente se ele agiu sozinho quem estava com celulares quem estava com notebook quem pagou as contas porque isso não está claro para a população apure-se tudo mas vamos apurar o resultado das averiguações sobre os dados não foram computados vamos apurar as ações de hoje que tentam evitar investigações da Lava Jato por trás disso tudo nós temos aqui parlamentares citados na Lava Jato tentando abafar a Lava Jato eu sou novo aqui não tenho vínculo com nenhuma situação anterior mas tem gente aqui que vamos olhar ficha limpa eu quero mostrar minha ficha e quero que todos mostrem sua ficha antes de ficar acusando o ministro para não deixar de fazer perguntas com perguntas como está com o Casadélio tenho certeza que o senhor irá responder as perguntas com a mesma honradez que o senhor tem em sua vida profissional e nós aqui temos a certeza disso e a população brasileira que está nos ouvindo também tem essa certeza mas que eu digo que a democracia não pode ser conduzida pela ideologia e no Brasil há muitos anos ela tem sido conduzida pela ideologia era isso ministro muito obrigado temos o caso ainda do impeachment da Dilma onde alguns ministros decidiram o caso semelhante do Collor e o caso da Dilma de forma diferente ali estava a democracia que é defendida por vocês muito obrigado Brasil acima de tudo presidente vou continuar mais um pouquinho deputado Zé Medeiros com a palavra tem a delegação só continuar o tema da liderança do governo pode continuar a delegação anunciado antes senhor presidente senhor presidente muito obrigado senhor presidente apagaram senhor presidente deputados eles estão desamorando não adianta fazer tumulto eu vi o deputado coronel Armando estava utilizando a palavra se expressando livremente e eu vi todo mundo se chacoalhando aí atrás e eu falei há 10 minutos atrás que está assegurado a liberdade de expressão dos parlamentares apenas o ministro não é obrigado a responder o que não está no requerimento de convite apenas isso então escuta as minhas palavras está tudo escrito eu faço tudo de maneira escrita então apenas resguardar e passar a palavra ao deputado José Medeiros para a continuação da liderança do governo muito obrigado senhor presidente senhor presidente a delegação está ali está ali está lá mostra aí pra ela mostra restituir o tempo de 6 minutos e 30 travar apenas 6 isso no truque se chama 6 se fosse no truque era 6 6 minutos e 30 senhor presidente Alexandre Garcia essa semana ele disse o seguinte com pernas curtas quantos dias a mentira pode andar pode correr sem primeiros metros faz bonito mas depois começa a esmurecer essa narrativa senhor presidente ela começou parecendo que o mundo ia cair e que até o alinhamento planetário ia desabar falaram que tinha uma verdadeira hecatombe e pra usar o clichê mesmo a grande verdade é que a montanha pariu um rato o povo brasileiro aos poucos foi tomando o pé da situação e vendo que não passava de uma coisa bem orquestrada pra tentar com alguns objetivos bem claros quais eram eles bom o principal de todos a libertação de Lula com a com outro objetivo por trás que era a desconstrução da Lava Jato e consequentemente do seu principal vamos dizer assim da sua principal figura por que não dizer mítica do Sérgio Moro desconstruindo isso e soltando Lula vinha o terceiro grande objetivo que era obviamente desconstruir e derrotar fazer um impedir uma grande derrota ao governo numa busca válida e eu já disse isso aqui senhor presidente uma busca válida pela por alçar o poder porque isso aqui é uma luta pelo poder esse barulho todo aqui e é normal a oposição ela é quem está fora do poder isso não é de hoje isso está na história que o poder ninguém dá poder ninguém cede poder ou se toma pela pela força dos argumentos ou pelos argumentos da força então essa essas narrativas todas que foram utilizadas ultimamente não são força dos argumentos quando você usa a mentira a a velha aquice quando você usa inclusive de crimes invadindo sistemas colocando sob suspeita todo o sistema de segurança eletrônica de comunicação do país isso são armas armas modernas para se alçar o poder obviamente que a população brasileira ela se insurgiu contra isso não tem sido comum eu nunca vi eu até vi apoios a presidentes e tudo mas não tem sido comum na história do país eu por exemplo nunca vi olha que eu já estou com 50 anos a população saia às ruas para apoiar um ministro então o que que ocorre nós temos aqui uma eu vi até algumas falas bem alteradas eu consigo entender até a a indignação é porque não se ofendam com o que eu vou dizer mas está parecendo aquele desenho animado do piu piu cada plano do frajola dá errado isso e olha que faz faz tempo que vem alguns planos desse dando errado o último com esse rapaz aí que eu não vou nem citar o nome dele porque não é digno dessa nota eu para mim não considero ele um jornalista considero ele um ativista como ativista tudo bem e o o meio de comunicação dele é um panfleto é um panfleto agora o parlamento brasileiro e o povo brasileiro está dando a resposta correta a isso ou seja nenhuma importância nenhuma importância porque o que nós temos mesmo de concreto é que após a operação lava jato e não é porque está na presença do ministro Sérgio Moro após a operação lava jato o Brasil foi alçado a um outro patamar o Brasil é o único país no mundo agora com a maior operação de combate à corrupção e isso independente de opiniões de direita ou esquerda ou de oposição à situação isso é notadamente reconhecido não fosse assim ele não teria sido homenageado ainda quando o juiz em vários países pelo mundo afora mas isso eu estou falando de Brasil de como o país foi alçado a um outro nível de respeitabilidade de combate à corrupção o Brasil sempre era visto lá na rabeira quando se tratava de combate à corrupção o Brasil tinha um um chavão que desde que eu era criança ouvia minha avó até dizia quase analfabeta que ela mas era uma representatividade disso desse sentimento ela dizia só quem pode é quem está por cima esse é o jeito do nordestino dizer que olha a justiça só alcança os pés de chinelo e nessa operação conhecida mundialmente mostrou e trouxe um resgate de uma de uma confiança profundamente abalada nas instituições foi isso que o ministro Sérgio Moro junto com a Lava Jato trouxe para o Brasil resgate de uma confiança profundamente abalada e por que a população está aí na rua porque ela não quer perder mais isso ela não quer perder ela quer dizer eu quero que continue esse sentimento de que o Brasil não aceita independente de que partido seja ou de que nível social esteja a pessoa a justiça alcança ele é isso que restou de concreto o resto é luta política é totalmente válido eu não consigo me irritar com o que dizem aqui porque quando você peneira o que resta da Lava Jato são pedras preciosas para o tesouro da credibilidade nacional muito obrigado senhor presidente passo a palavra a professora Rosa Neide senhor ministro prezados pares hoje eu vim muito cedo para esta casa para fazer a inscrição e perguntar ao ministro exatamente por um ministro ser um ex magistrado e ser professor da cadeira de direito processual e aqui vejo também que o povo brasileiro por longo tempo tomou como herói o Brasil é carente muitas vezes por injustiças históricas de pessoas que são vistas como heróis e aí a minha preocupação ministro é que o senhor hoje está num cargo ministro da justiça brasileira e o senhor está hoje lameado podemos assim dizer em sérias denúncias que aqui não vou relatar que quem já disse antes de mim já bem caracterizou aí eu fico a pensar ministro o estado democrático de direito está sendo pelo senhor protegido neste momento ao se manter no cargo sem dar oportunidade de ter um afastamento para que a lisura seja total na medida de que o Brasil precisa conhecer de fato o que está sendo publicado e investigado o senhor em momento nenhum depois que a gente está vendo o que está sendo publicado manteve a equidistância e a imparcialidade de quem estava sendo julgado pelo senhor então nesse sentido me preocupa muito na sua condição e aqui não de juiz e não de ministro mas até de professor mesmo como formador de opinião quando eu vejo nas ruas um número menor hoje fazendo a defesa do herói que o Brasil criou mas crescendo o número de pessoas que querem fechar o congresso nacional que querem fechar o supremo tribunal e aí fechar o supremo fechar o congresso e o senhor muitas vezes aplaudindo vejo o senhor em alguns momentos dizendo eu vejo eu ouço as ruas e o que está dizendo as ruas é este fechamento das instituições que garante democracia neste país então nesse sentido nesse sentido senhor ministro como o ministério da justiça se posiciona diante essa crescente atitude de fascistas em todo o país e qual é a condição de estarmos percebendo que em algumas falas parece que os meios justificam os fins então se os meios justificam os fins o senhor coloca dos resultados da Lava Jato então para ter resultado pode-se fazer tudo inclusive fazer colunho entre o ministério público e o juiz que estava julgando no processo essas questões que eu gostaria que o senhor avaliasse e analisasse passo a palavra ao deputado coronel Crisóstomo meu querido presidente meus cumprimentos aos senhores deputados e deputadas que compõem a mesa agora em especial meu cumprimento a vossa excelência nosso ministro Sérgio Moro e quero lhe dizer aqui antes de fazer a pergunta o senhor é verdadeiramente um herói brasileiro porque Rondônia e o Brasil falam isso senhor ministro vou narrar aqui alguns fatos estou plagiando aqui não fale em CPI CPI está ocorrendo agora com o ex-ministro Palocci está lá na CPI do BNDES agora não vamos falar de CPI mas não em março deste ano a operação Lava Jato completou 5 anos ministro nesse período 2,5 bilhões retornaram a Petrobras a principal estatal lesada pelo esquema conforme determinação da justiça o que corresponde a uma média de 1,37 milhão por dia devolvido aos cofres públicos há ainda 11 bilhões a serem devolvidos para o erário inclusive a petrolífera no total de 13 acordos de leniência com empresas envolvidas está previsto o ressarcimento de 13 bilhões valor superior a previsão de gastos da justiça federal ou do ministério da agricultura descrito descrito no orçamento anual de 2019 o MPF tem a expectativa de que o valor apurado possa chegar a 40 bilhões ministros 40 bilhões é a senha ministro agora vem a pergunta anteriormente o financiamento empresarial de campanhas movimentada movimentava bilhões de reais no país e resultou no aparelhamento das principais riquezas e empresas da população brasileira e do Estado brasileiro para interesses de empresários partidos políticos e poderosos a operação Lava Jato demonstrou que as grandes empresas realizavam doações milionárias com a intenção de intervir no processo político e econômico do país com a doação de regras que fossem favorecer apenas não apenas aos seus interesses em detrimento do interesse coletivo na sua opinião ministro o trabalho realizado pela operação Lava Jato o ministro ouviu a pergunta perfeito passo a palavra agora ao deputado Paulo Pimenta pela liderança do PT senhor presidente Sérgio Moro você está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal acusado de falta de isenção na condução dos processos da Lava Jato será julgado em agosto nas outras oportunidades que eu tive com o senhor e que lhe questionei o senhor nunca me respondeu alegando que eu sou muito rude hoje eu vou falar num tom bem baixinho para ver se o senhor responde mas que o senhor anote porque se o senhor não respondeu eu vou entender que o senhor não tenha resposta o senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato com procuradores primeira pergunta quero que o senhor cite e nos mostre cinco advogados que o senhor conversou por telegram durante o processo da Lava Jato tirando fora a doutora Rosângela Carlos Ucoloto Marlos Arnes e René Dotti da acusação da Petrobras cinco somente quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin ou que através do telegram o senhor tenha mantido o mesmo tom que o senhor mantém nas suas conversas íntimas com os procuradores quero que o senhor responda qual é a sua relação com o advogado Carlos Ucoloto o senhor e a sua senhora e saber se alguma vez o senhor reuniu com ele e com a senhora Miriam Leitão no apartamento do Zucoloto que é também advogado do Carlos Fernando quero saber se o senhor nega que pediu ao doutor Dallagnol que agilizasse um outro processo contra o Vacari quando ele foi absolvido no TRF4 para que ele não fosse colocado em liberdade quero saber se o senhor falou com o doutor Dallagnol solicitando que ele entrasse com um novo pedido de prisão contra o Marcelo Odebrecht quando o advogado na Borbulhões pediu a soltura do Marcelo Odebrecht do Supremo Tribunal Federal quero saber se o senhor nega a reportagem da Revista Veja onde o senhor orientou testemunhas para o Ministério Público Federal que foram procuradas pelo Ministério Público Federal e identificadas pela Revista Veja quero saber se o senhor nega que foi convidado para ser ministro antes das eleições conforme informou a sociedade brasileira o vice-presidente da República e em que data o senhor foi convidado para ser ministro já que nós sabemos que isso ocorreu antes da eleição quero saber se o senhor nega ter orientado o Ministério Público Federal a trocar a procuradora e eles trocaram a procuradora apesar do senhor dizer que a conversa foi trivial que foi somente uma sugestão para que ela fizesse um curso de aperfeiçoamento quero saber se o senhor nega que o senhor grampeou o escritório de advocacia do doutor Roberto Teixeira como já tinha grampeado escritórios de advocacia em outras oportunidades e já foi inclusive advertido pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a pedir desculpas para o ministro Teori Zavascki por essa sua atitude quero saber se o senhor nega que mesmo sendo um juiz de primeira instância o senhor de maneira ilegal e criminosa fez uma interceptação telefônica de uma presidente da República e o senhor que gosta tanto dos Estados Unidos sabe que o senhor tivesse feito isso lá o senhor já estaria preso há muito tempo eu quero saber se o senhor nega que essa interceptação telefônica que o senhor fez o senhor divulgou ela para a Rede Globo em rede de televisão expondo inclusive a família do presidente Lula dona Marisa e seu filho com assuntos que não tinham nada a ver com o processo que estava sendo investigado eu quero ver se o senhor nega que várias vezes disse que nunca entraria para a política e aceitou um cargo de ministro do Bolsonaro que só venceu a eleição porque o principal candidato não pôde concorrer devido a sua perseguição e a forma perversa como vocês conduziram a Lava Jato quero que o senhor nos diga aqui se alguma vez após o senhor ter saído da 13ª vara o senhor manteve algum contato com a doutora Gabriela Hart sobre os assuntos que estavam sob sua responsabilidade eu quero que o senhor diga aqui se o senhor manteve algum contato com os ministros com os desembargadores do TRF4 principalmente naquele dia em que foi concedido o habeas corpus para colocar o presidente Lula em liberdade e que o senhor mesmo de férias fez vários contatos com autoridades dizendo que de alguma maneira era necessário que o presidente Lula não fosse colocado em liberdade eu quero saber senhor Sérgio Moro se algumas destas questões que foram colocadas aqui por mim de alguma maneira são ofensivas ao senhor e eu quero dizer mais senhor do meu ponto de vista o senhor cometeu um conjunto de crimes do meu ponto de vista o senhor doutor Dallagnol constituíram de maneira perversa um esquema que no início até poderia ter o objetivo de ser uma investigação da Petrobras que no decorrer do tempo se transformou num projeto de poder aonde várias pessoas foram beneficiadas o Léo Pinheiro o Gelo virou presidente da Caixa Econômica Federal o senhor virou ministro da Justiça os procuradores achavam que iam administrar aquela bolada de bilhões de reais da Petrobras agora eu sei que eu fiz muitas perguntas para o senhor e eu sei que essa memória não é boa o senhor várias vezes disse que tem dificuldade de lembrar coisas quem sabe o senhor para acabar com essa celeuma se as mensagens são verdadeiras ou não faz uma manifestação formal ao Telegram faz uma manifestação formal eu nem quero ver mas possibilitando que as autoridades tenham acesso a quebra do seu sigilo bancário do seu sigilo do Telegram do seu sigilo de todo esse período ninguém quer saber nada da sua vida privada nós queremos saber só da sua conduta durante esse processo e que nós possamos saber se de fato o senhor tinha ou não uma conduta ilegal na condução desses processos eu tenho aqui em mãos inclusive uma declaração se o senhor quiser pode assinar hoje abrindo mão de todos os seus sigilos eu quebro o meu deputados vamos apenas aguardar finalização da fala quem está falando o tempo foi parado deputados o tempo foi parado deputados por favor vamos manter a calma vamos apenas ouvir está finalizando a fala devolve meu tempo devolve meu tempo não foi paralisado devolve 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 meu tempo então um segundo a mais devolve meu tempo 35 um segundo a mais medica medica palavra deputado para o documento medica senhor presidente não respondo para miliciano não respondo para criminoso não falo com bandido primeiro vamos nos dizer onde é que está o Queiroz que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da república bandido criminoso são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho miliciano metralha mentiroso onde é que está o Queiroz é isso que vocês têm que responder deputados por favor está encerrado senhor presidente mais cinco segundos mais cinco segundos por favor senhor presidente por favor por favor mais cinco segundos senhor presidente solicito que o doutor Sérgio Moro responda minhas perguntas passo a palavra a palavra agora ao ministro Sérgio Moro para responder esse último bloco de perguntas bem é então eu agradeço aqui as palavras gentis do deputado coronel Armando deputado José Medeiros e o deputado coronel Crisóstomo de fato aqui foi um foi um grande esforço na operação Lava Jato acho que os resultados foram bastante expressivos eu fui de fato em alguns países no exterior nesses últimos anos e o que chamava muito a atenção principalmente nossos vizinhos aqui Argentina Peru Colômbia era uma avaliação não negativa em relação a corrupção descoberta mas principalmente aquela avaliação de que nós estávamos de alguma forma fortalecendo nossas instituições combatendo a corrupção e esse combate esse enfrentamento essa aplicação da lei imparcial envolvia pessoas muito poderosas isso era visto com uma série de admiração e as pessoas simplesmente nesses países indagavam como conseguiram fazer como isso foi feito realmente é muito foi bastante impressionante agora eu nunca me coloquei numa posição central nessa operação isso é algo que eu particularmente rejeito eu acho que foi um trabalho institucional já mencionei aqui há pouco Ministério Público Polícia Federal outras instâncias da magistratura todas tem um mérito e no fundo o mérito maior é da própria democracia brasileira vamos lembrar quantas pessoas saíram às ruas nos últimos anos durante a operação dando suporte àqueles avanços institucionais eu terminava na última resposta aquela questão sexta-feira eu passei o dia inteiro ouvindo que ia sair uma bomba que ia sair uma bomba do Intercept depois sinceramente como é que eu vou afirmar a autenticidade dessas mensagens que envolviam supostos procuradores o site o site sequer consegue identificar quem são direito uma hora diz que é um outra diz que é outro muda datas reconheceu até aparentemente depois uma gravação que aquilo tudo estava simplesmente errado e mal feito e o que eu vi ali se é que aquilo é verdade tem procuradores ali que nem atuaram na Lava Jato nunca atuaram comigo então se eventualmente um ou outro falou aquilo nunca trabalharam comigo para ter esse poder fazer esse tipo de afirmação o juiz do sistema brasileiro ele tem poder sim de tomar determinadas medidas de ofício ele decidir independentemente de requerimento da polícia ou do ministério público isso está expresso na nossa legislação agora na operação Lava Jato eu normalmente sempre atuava ali mediante requerimento dificilmente eu tomei alguma decisão e certamente não tomei nenhuma decisão mais drástica sem que houvesse um requerimento ou do ministério público ou da polícia federal ou de algum outro órgão envolvido isso eu tenho absoluta tranquilidade quanto a isso e quanto as mensagens o que eu disse desde o começo apresentem todas se as minhas mensagens não forem adulteradas não tem nada ali nada é um balão como eu já falei é um balão vazio cheio de nada o que acontece e aqui eu acompanho a opinião de alguns que aqui falaram não gosto de criticar veículos de imprensa enfim mas o veículo em questão tem uma narrativa tem um sensacionalismo e ele quer demonstrar uma tese que ele previamente estabeleceu e ele source o conteúdo dessas mensagens que supostamente recebeu de um hacker que se recusa a apresentar para serem submetidos a verificação e que agora nós temos até elementos para apontar que estão sendo editadas eu li lá um comentário dizendo que ah nós estamos divulgando porque nós queremos tirar os inocentes da cadeia que inocentes qual foi o elemento qual foi a mensagem vamos dizer admitindo por hipótese que eventualmente aquilo não tenha sido fraudado qual foi a mensagem que revela qualquer espécie de inocente que foi condenado não existe nada bem as outras questões aqui deputados por favor eu peço que mantenham o decoro deputado Eder Mauro deputado Zeca Dirceu por favor apenas mantém a tranquilidade está congelado o tempo do ministro deputados eu não sei quais são os problemas dá para resolver no diálogo apenas não briguem não briguem não briguem vou passar novamente aqui a palavra ao ministro Sérgio Moro qual que é o problema eu não consigo controlar lugar nenhum entendeu já é um problema que não cabe a mim só peço que resolvam com tranquilidade para ter resolutividade dessa questão gente se eu ficar cuidando aqui até de quem foi no banheiro e o outro sentou no lugar pelo amor do Deus não tem o que fazer e o salário ó vou passar a palavra novamente ao ministro Sérgio Moro para que possa complementar a sua fala bem aqui rapidamente o deputado Paulo Pimenta são tantas perguntas impossível respondê-las todas no prazo que foi aqui colocado mas assim eu não sou investigado pelo Supremo Tribunal Federal isso é uma falsidade dois repudio a referência que é a minha esposa nunca teve envolvimento em qualquer coisa relativa a Lava Jato ou qualquer ilícito repudio essa afirmação repudio a afirmação de que essa pessoa esse é um advogado amigo trabalhista nunca atuou na Lava Jato nunca fez nada o nome dele foi arrastado para tentar me atingir uma pessoa que não tem nada a ver com qualquer assunto relacionado a questão de Lava Jato a processo repudio também essa afirmação acho lamentável que se dê aso a esse tipo de ofensa desculpe aqui mesmo nessa casa gente por favor quanto as decisões que eu tomei na Operação Lava Jato veja até destaquei aqui existe no sistema judicial um sistema de revisão a grande maioria das decisões foram mantidas acho que não cabe aqui ficar discutindo lá a condenação de X ou a condenação de Y elas foram mantidas as decisões então nós estamos questionando as decisões que eu tomei as decisões do TRF4 as decisões do STJ as decisões do STF lamentavelmente crimes foram cometidos crimes foram descobertos as provas foram colhidas pessoas foram condenadas para mim isso trouxe um peso grande eu sou constantemente atacado como se vê aqui até inclusive por parte de deputados pelo trabalho que eu realizei apenas estava lá cumprindo o meu dever para mim isso traz um preço não é algo assim agradável nunca me satisfiz pessoalmente de condenar qualquer pessoa mas eu cumpri ali o meu dever agora eu não acho que cabe aqui nós começarmos a discutir a decisão X a decisão Y as decisões foram mantidas tá bem que outras questões aqui a referência ao Léo Pinheiro o Léo Pinheiro está preso até hoje o Léo Pinheiro está preso até hoje o grande benefício que ele recebeu os crimes que ele cometeu ele foi processado foi punido eu entendi no processo e não só nesse processo em questão que ele mereceria benefícios por ter colaborado com a justiça como de fato colaborou ele se encontra preso até hoje passo a palavra a deputada Bia Kicis contar com vossa excelência aqui como sempre eu vou começar aqui lembrando as palavras de Carlos Lupe ex-ministro da Dilma do Lula os petistas roubaram demais e o pior é que a mentira o roubo ele vem depois com mentiras para tentar sustentar e vem acompanhar de mais coisas vem acompanhar de muita cara de pau de pessoas que ficam a todo custo agredindo vossa excelência inventando em verdade tentando desmoralizá-lo coisa que não coisa que não irão conseguir com o intuito claro de defender o chefe da quadrilha semana passada esteve aqui presente um dos acusadores de vossa excelência o Glenn Valdo conhecida como Verde Valdo aqui no Brasil travesti de jornalista ganhador de grandes prêmios internacionais mas terminou a semana desmoralizado porque as suas as grandes revelações que ele faria não passavam de mensagens editadas de falsamente atribuídos a vossa excelência e a procuradores da república que na verdade na época em que se atribuía as mensagens alguns deles nem procuradores eram como a Monique Sheckler era procuradora da fazenda também não era lotada no local de onde passavam saiam as mensagens e tem até mensagens vindas do futuro mensagem de outubro de 2019 não dá para levar a sério esse tipo de coisa portanto eu acho que bem fez o Cláudio Danta jornalista do Antagonista que diz que estão abertas agora as inscrições para o prêmio putz é o único prêmio que esse tipo de gente merece ganhar realmente quero dizer que como procuradora que fui advogada as mensagens as supostas mensagens ainda que verdadeiras se tivessem sido trocadas não revelariam nenhum ilícito porque é absolutamente normal juiz receber advogado conversar atualmente se conversa por whatsapp qual o problema antigamente na procuradoria da república que existia sexta-feira para conversa e bate-papo hoje se faz essa troca por mensagens de whatsapp e ademais o corregedor geral do conselho nacional do ministério público determinou o arquivamento de representações feitas contra o doutor Dallagnol porque disse que não havia qualquer ilícito então além de não haver ilícito ainda são fantasiosas fabricadas e mentirosas essas mensagens quero dizer que hoje ministro mais ou menos 85% o Brasil está dividido mais ou menos 85% torcendo pela Lava Jato apoiando vossa excelência a Lava Jato e essas pessoas que foram às ruas domingo mostrar que a sua imagem não foi nem o povo passo a palavra a deputada Talíria Petrone Senhor ministro o senhor se considera paladino da moralidade da justiça grande defensor da lei mas veja atuou com centralidade na investigação que mudou os rumos ilegalmente ao meu ver das eleições brasileiras e depois virou ministro deste governo eleito isso não é moral senhor ministro aliás esse questionamento foi feito pelos próprios procuradores não foi por ninguém que é leigo foi por aqueles que acham que o senhor foi um inquisidor e estes operadores da lei e aliás senhor ministro se o senhor não tem nada a temer nada a esconder apoie uma CPI para apurar sua atuação enquanto juiz na Lava Jato se o senhor não tem nada a esconder responda objetivamente o senhor indicou duas testemunhas para acusação na Lava Jato responda objetivamente senhor ministro de nomes Newton Alves Mário César o senhor reconhece esse fato não estou falando de hipótese o senhor reconhece esse fato juiz indicar testemunha para acusadores não é ilegal não é crime senhor ministro não fere por exemplo o código de ética da magistratura queria uma resposta objetiva do senhor em relação a isso porque o que eu vejo senhor ministro é uma ação carregada de moralidade de legalidade e de injustiça ferindo inclusive um princípio que o senhor devia defender que é o princípio da imparcialidade aliás senhor ministro legal também é o seu sistemático questionamento vergonhoso na minha opinião a liberdade de imprensa porque eu queria que o senhor respondesse qual a sua opinião sobre o sigilo de fontes previsto no artigo 5º da constituição o que o senhor acha da liberdade de imprensa como pressuposto para a democracia e para o estado de direito o antagonista revelou agora que a PF está investigando o Glenn queria saber se o senhor vai mandar a PF investigar a Veja a Folha investigar aqueles que estão revelando a sua máscara caindo do senhor ministro na minha opinião é o senhor que deveria ser investigado e antes de tudo se afastar do cargo que o senhor ocupa porque lamentavelmente não tem legitimidade para tratar da justiça e para concluir senhor ministro o senhor se quisesse mesmo enfrentar a corrupção estaria preocupado com o governo que o senhor representa envolvido com os laranjais envolvido com tendo ligações vergonhosas com milícia e milícia nada mais era uma corrupta e assassina relação entre crime política e polícia queria saber cadê Queiroz e quem mandou matar Marielle passo a palavra ao deputado Frei Anastácio senhor presidente senhor ministro senhores e senhoras parlamentares eu acho acho que nós hoje vivemos se passa aqui por alguns passam aqui uma imagem de que tudo está muito bem não está esse país hoje é um país dividido é um país onde o desemprego campeia onde os órgãos uma questão da reforma agrária de política agrícola isso não funciona em nenhum estado está tudo parado um governo que não disse ainda para que veio para que veio e aí o ministro da justiça como vossa excelência que não está esse mar de rosa diante da população brasileira não está isso é a gente querer passar uma imagem falsa deste governo e da pessoa de vossa excelência me desculpa mas é isso dizer de que as mobilizações lá de domingo na Paraíba nem foi vista nem se falou nem se falou pelo amor de Deus não se falou não entendeu aí aqui passar essa imagem para a população brasileira nos assiste nesse momento isso é muito falso mas senhor presidente vossa excelência valoriza muito a relação com a mídia e reserva um papel especial aos veículos de comunicação na divulgação da operação Lava Jato como o grande fato desta nação nos últimos tempos portanto formalmente ou em forma subterna através também de vazamentos vossa excelência é feito para os vazamentos com aqueles que junto a vossa excelência estavam então eu pergunto ao senhor o senhor cuidava desta relação pessoalmente ou através da assessoria do tribunal para com a é comunicar os comunicadores o senhor recorria também a assessoria de comunicação da Lava Jato nós sabemos de que há aqui em Brasília existe existe aqui um se conhece que há a empresa FM e os seus diretores e funcionários eu pergunto a vossa excelência o senhor em uma oportunidade sugeriu o uso dessa assessoria dos juízes e federais nota para passo a palavra agora pela liderança do PSL deputado Felipe Barros senhor presidente eu peço para usar os dois minutos que eu vou usar do tempo da liderança no momento da minha inscrição estou inscrito em décimo segundo lugar se eu não me engano então peço para acumular os dois minutos que eu vou utilizar naquele momento deputado não é permitido fazer essa questão você vai utilizar agora a liderança ou vai deixar para frente eu quero eu estou eu estou inscrito pessoal eu estou inscrito na lista normal eu sou o décimo segundo pode acumular apenas quando você está inscrito e acumula com a liderança então se posso ter isso permitido deputado apenas passo ao próximo líder daí quando chegar a tua inscrição que já chegará logo daí é exato é isso mesmo pode ser perfeito eu achei que era só para resguardar dois minutos não não passo a palavra pela liderança da minoria a deputada Jandira Feghali pois não deputado passo a palavra então ao líder da oposição deputado Alessandro Molon muito obrigado senhor presidente senhor ministro quero cumprimentá-lo agradecer a sua presença aqui na casa dizer que essa sessão é muito importante para a comissão de condição e justiça porque o que divide os deputados aqui não é os deputados não estão aqui divididos entre aqueles que apoiam o combate à corrupção e aqueles que são contra presidente eu quero pedir a vossa excelência para repor meu tempo nos sete minutos por favor presidente eu não admito esse tipo de comportamento apenas pedi respeito e o orador que está utilizando eu peço a vossa excelência que repõe meu tempo eu não admito esse tipo de falta de respeito eu não ataquei ninguém eu não admito interrupção na minha fala eu respeito a fala de todos eu respeito eu respeito a fala de todos se quer se quer me manifestei a favor ou contra qualquer fala até o momento eu desafio algum colega aqui que pegue alguma imagem minha atrapalhando a fala de quem quer que seja eu não aceito esse tipo de comportamento isso interrompeu meu raciocínio eu quero pedir a vossa excelência que repõe meu tempo por favor presidente pedagogicamente para que aprenda a não fazer isso dos dois lados pedagogicamente o deputado 640 mas peço respeito ao deputado Nessandro Molon que está utilizando a palavra o comportamento quando a vossa excelência decide assim presidente a vossa excelência está estimulando que se continue porque isso interrompe o raciocínio de quem está falando não se faz um debate desse jeito e eu exijo o mesmo respeito que eu dispenso a todos eu dispenso a todos respeito eu não aceito esse tipo de comportamento por favor eu peço a vossa excelência que repõe meu tempo presidente por favor eu faço um apelo a vossa excelência presidente 640 o tempo é igual para todo mundo presidente vossa excelência com isso estimula esse tipo de comportamento depois isso atrapalhar isso atrapalhará o trabalho de vossa excelência por favor meu 640 então presidente bom presidente eu quero me dirigir novamente respeitosamente ao ministro Sérgio Moro como faço não só com ele como qualquer ministro que vem a casa e trata todos com respeito o mesmo que exijo dos colegas para dizer presidente que aqui o que está em debate não é ser a favor do combate à corrupção ou ser contra o combate à corrupção o que está em debate aqui é como se deve dar o combate à corrupção eu parto do princípio que os colegas que vieram para cá vieram para cumprir a constituição todos eu não parto do princípio de que um colega meu que está aqui está aqui para descumprir a lei da constituição portanto nós defendemos o combate à corrupção a questão é como ele deve ser feito a operação Lava Jato sem dúvida nenhuma levou a prisão inúmeros agentes públicos empresários que desviaram recursos públicos e isso é sim muito grave e é por isso que é fundamental que quem desviou dinheiro público responda por isso sobretudo quem é progressista quem se preocupa com justiça social deve ser contra a corrupção porque ela retira dinheiro do combate à desigualdade agora a questão é como esse combate será feito um dos principais avanços senhor ministro do processo penal e vossa excelência sabe disso é a garantia da imparcialidade do juiz portanto o que nós estamos debatendo nessa comissão não é o conteúdo das decisões de vossa excelência mas como vossa excelência se comportou na presidência do processo como vossa excelência disse alguns anos atrás o que está em debate nesse momento não é a forma como os diálogos foram obtidos e quero dizer senhor ministro que se foram obtidos de forma criminosa merecem o nosso repúdio mas isso é questão que a polícia federal já está tratando a polícia federal já está investigando se eles foram obtidos ilegalmente de nossa parte importa o que eles revelam a respeito do comportamento de vossa excelência como magistrado de forma que a primeira pergunta que eu faço ministro e uma pergunta também bastante objetiva é existe algum dos diálogos divulgados atribuídos a vossa excelência que vossa excelência negue alguma frase alguma pergunta alguma observação algum conselho alguma sugestão atribuídos a vossa excelência que vossa excelência negue veja ministro nós percebemos no início da sua apresentação que vossa excelência não os confirma mas não é essa a minha pergunta eu não peço a vossa excelência que confirme eu peço a vossa excelência e pergunto a vossa excelência algum deles é negado perempitoriamente vossa excelência tem algum que vossa excelência diga esta frase eu não falei e disso nós precisamos saber segunda pergunta a vossa excelência ao se conduzir um processo penal qualquer que seja inclusive de combate à corrupção não parece a vossa excelência que ao aconselhar a substituição ou o treinamento ou a mudança de uma das procuradoras da república vossa excelência sai do papel de juiz julgador e passa para o lado da acusação não fica claro para vossa excelência que nesse momento vossa excelência perde o principal capital político de um juiz numa democracia moderna que é a imparcialidade porque aqui vossa excelência coloca em risco o papel do juiz num processo penal imagino que nenhum dos deputados aqui e tenho certeza que nem mesmo vossa excelência gostaria de ser julgado por um juiz que vossa excelência soubesse que tem lado seja qual for o lado e seja qual for o réu o juiz ele precisa proteger a sua imparcialidade e vossa excelência sabe bem disso quando vossa excelência sugere que se formalize uma denúncia quando vossa excelência sugere e eu pergunto a vossa excelência se sugeriu que seja ouvida determinada testemunha para uma das partes vossa excelência não concorda que nesse momento vossa excelência coloca em risco para não dizer acaba com a sua imparcialidade não parece a vossa excelência que nesse momento vossa excelência sai do papel de juiz julgador e se torna parte da acusação será que a admiração que vossa excelência tem pela operação mãos limpas que sem dúvida nenhuma teve grandes méritos não faz vossa excelência confundir o papel do juiz no processo penal brasileiro com o papel do juiz de instrução do processo penal italiano mas lá os juízes que vossa excelência admira não foram julgadores foram juízes de instrução não foram aqueles que julgaram os réus em cuja instrução atuaram e eu pergunto para terminar por acaso vossa excelência deu algum conselho alguma sugestão alguma orientação para algum dos advogados de defesa que vossa excelência pudesse apresentar aqui como prova da imparcialidade que vossa excelência diz ter mantido porque se vossa excelência diz que é comum fazer isso com acusação e com defesa faltou aparecer a parte da defesa deste ou de qualquer outro processo não estamos falando apenas deste processo de qualquer outro vossa excelência sugeriu para alguma defesa em algum momento que fosse ouvida alguma testemunha ou que algum advogado fosse trocado eu termino o ministro dizendo o seguinte quem diz isso diz em defesa da imparcialidade do juiz que é uma pedra fundamental do processo penal colocar em si o risco é colocar em risco o próprio funcionamento da justiça penal brasileira inclusive no combate à corrupção que para ser bem feita precisa ser feita dentro da lei e dentro da Constituição muito obrigado senhor ministro nossa palavra agora ao ministro Sérgio Moro por sete minutos para que possa responder os questionamentos eu agradeço aqui as referências à deputada da deputada de Bia Kix e muito bem lembrado semana passada houve uma decisão quarta ou quinta-feira não tenho muito muito bem lembrança mas do corrigidor nacional do ministério público do CNMP e ele basicamente arquivou uma representação apresentada contra o procurador Deltan de Lainho com base nessas referências então eu vou permitir aqui a leitura da emenda considerando a indesistência de autorização judicial para interceptação telefônica ou telemática das referidas mensagens a obtenção dessas afigou-se ilícita e criminosa o que a torna inútil para a deflagração de investigação preliminar unicamente em homenagem ao princípio da eventualidade uma análise perfeitória das mensagens em questão conjecturando a sua existência a sua fidelidade à realidade bem como autorização judicial para interceptação não revela ilícito funcional então o que nós temos mensagens obtidas por hackers criminosos contra agentes da lei envolvidos em processos anticorrupção ataque de hackers criminosos para invadir aparelhos de agentes da lei que estão atuando em processos anticorrupção a divulgação dessas mensagens sem verificação de autenticidade a recusa em apresentar essas mensagens a uma autoridade independente que possa certificar do acerto dessas da autenticidade dessas mensagens terceiro indicativos como vem se revelando desde o início de edição desse material pelo veículo envolvido na sua divulgação e aqui não só o congedor vários vários juristas despido o sensacionalismo com o qual essas mensagens têm sido divulgadas o reconhecimento de que não tem ilicitude aparente nessas mensagens relacionadas quem nunca foi juiz e recebeu um advogado e depois do advogado efetuar vamos dizer assim uma audiência o juiz dá algum conselho olha acho que não deve se exaltar na audiência um estagiário olha você pode agir dessa forma eu lembro lá durante uma audiência não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência nós todos vimos isso foi transmitido que ele adotava aquela postura ofensiva beirando as ofensas em todas praticamente todas as audiências então é impossível ter uma relação mais cordial mas eu lembro um episódio que durante a audiência ele quis contraditar um acusado e contradita é um expediente processual direcionado exclusivamente a testemunhas e eu vamos dizer assim discretamente a gente deu um toque nele falei doutor tem certeza que vai contraditar o acusado é uma medida destinada a testemunha e ele percebeu que estava entrando num erro e recuou isso é quebra de imparcialidade sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente o senhor Bolsonaro eu já falei sobre isso 30 mil vezes e assim claro que eu compreendo críticas quando eu aceitei saíram críticas na imprensa compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos se eventuais policiais ficaram insatisfeitos se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar mas eu acatei e falei isso publicamente e essa esse é o meu propósito eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da operação Lava Jato nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso essas sombras permanecem em menor nível e eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas porque houve uma reação houve uma reação legislativa e a minha compreensão foi que assumindo uma posição forte dentro do poder executivo eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso e mais eu não quero barrar o retrocesso eu quero avançar e nós temos avançado não só contra a corrupção mas contra o crime organizado e o crime violento nós temos estatísticas demonstram não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre e ela é substancial em todo o país em vários outros índices de criminalidade nós isolamos as lideranças um dos primeiros atos junto com o governo do estado de São Paulo nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país a mais perigosa fizemos isso 12 anos após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados nós temos isolado essas lideranças há um aumento do número de prisões há um aumento do número de apreensões de drogas há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos nós estamos aprofundando a cooperação juridacional estamos aumentando o quadro de policiais federais de policiais rodoviários federais nós estamos trabalhando firme seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente me pedem novamente reconheça qual o diálogo a grande questão é que nós não temos essas mensagens elas podem ser adulteradas parcial totalmente algo dali que consta pode ser autêntico mas palavras podem ser inseridas eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás mas ele é seguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões pelas instâncias recursosais isso a grande maioria e pelos números da própria operação Lava Jato reconhecida não só aqui no Brasil mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história passo a palavra agora a deputada Maria do Rosário passo a palavra agora a deputada Maria do Rosário o senhor gostaria de ser julgado por um juiz num processo criminal que indique testemunhas para a acusação porque o senhor vai ser julgado eu presto a sua atenção o senhor vai ser julgado mais cedo ou mais tarde e quando for julgado o senhor quer um juiz que tenha orientado a acusação como o senhor fez o senhor o senhor usou muito a palavra convicção contra o presidente Lula eu tenho convicção de que o senhor é um juiz parcial eu tenho convicção de que a sua operação foi movida por interesses pessoais e eu tenho convicção que a procuradora Munique Shecker quando diz e eu quero que o senhor comente a escadinha foi terrível Moro ajudou a derrubar a esquerda sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político não podemos olhar isso e achar natural o senhor acha natural ter virado ministro de quem o senhor beneficiou prendendo o principal adversário político o senhor acha natural que o procurador Deltan Dallagnol não tivesse certeza sobre a força da prova mas que o senhor o tenha induzido a utilizar uma prova fraca porque o senhor iria julgar afinal o senhor era o juiz o senhor podia acatar uma prova fraca e o senhor elogiou Dallagnol pela apresentação daquele powerpoint e o senhor fala agora que não gosta o senhor não gosta de sensacionalismo mas o que foi Dallagnol e o powerpoint e o senhor ao longo desse tempo se não puro sensacionalismo o senhor usa de um cinismo aqui me desculpe mas olha eu quero lhe olhar nos olhos eu gostaria que o senhor me olhasse nos olhos é importante pessoal desconfie de quem baixa a cabeça desconfie de quem baixa a cabeça eu desconfio de quem baixa a cabeça e ao desconfiar de quem baixa a cabeça eu quero lhe dizer que é de um cinismo o senhor envenenou a árvore desse processo todo o processo contra Lula é fruto de uma árvore envenenada e agora o senhor fala que em segunda em terceira em outras instâncias foi corroborada a sua decisão eu quero saber como os juízes em outras instâncias tomariam outras decisões se o senhor instruiu de forma irregular parcial imoral corrupta com um conluio com o ministério público esse processo contra o presidente Lula eu quero saber se no dia 8 de julho o senhor de 2018 o senhor falou com algum juiz do TRF4 da PF o MPF ou o ministério da justiça porque o senhor já não era o juiz do caso Lula mas o senhor trabalhou não trabalhou para que ele não fosse solto com a liminar que o doutor Favreto havia assegurado trabalhou ou não trabalhou responda tenha dignidade responda as perguntas porque vai haver uma CPI deputados por favor pedir vossa excelência que não utilizem cartazes nem do lado nem do outro não é permitido pela prática aqui da casa então pedir realmente que possam guardar os cartazes que já foi feita a manifestação mas realmente que a gente possa manter o respeito aqui na comissão peço apenas que baixem deputados todo mundo possa baixar questão de ordem deputado deputado Zaratini senhor presidente o senhor mesmo soltou aqui um termo de acesso em que no penúltimo item o senhor fala é vedado o ingresso de pessoas na câmara portando banners cartazes faixas e congêneres o senhor mesmo soltou isso aqui então se o senhor está propondo isso propôs isso ontem no mínimo o senhor deveria zelar pelo cumprimento daquilo que o senhor propôs por isso que eu pedi após a fala deputado eu não queria interromper a fala sim mas sim já pedi que recolheu todo mundo já recolheu e foi um lado começou e o outro fez também então não vamos fazer mais isso vamos manter um clima de cordialidade então pelo exemplo deputado vossa silência tem razão realmente não é dado aqui a questão das manifestações cartazes então vamos tentar manter essa questão só não quis interromper deputado muito obrigado então passar a palavra agora o deputado José Guimarães deputado Zé não se encontra presente aqui eu estou sem óculos deputado Zé vossa silência com a palavra senhora presidenta senhores presidentes das três comissões primeiro eu vou falar o que eu quero aqui senhor presidente não admiro também nenhuma intervenção vossa silência deveria alertar a base do governo para não interromper e dificultar a audiência com o ministro Moro mas eu queria presidente iniciar o seguinte ministro Sérgio Moro vossa excelência assinaria essa declaração para a imprensa nos termos que o deputado Pimenta propôs entregando seu celular seu tablet para esta comissão de constituição e justiça ou para algum órgão de investigação por que que eu coloco isso presidente para a verdade ser restabelecida vossa excelência fala não lembro eu não sei eu não tenho mais as mensagens é fácil assim porque ao assinar vossa excelência está dando uma demonstração ética e de compromisso com a verdade isso é importante eu queria saber se vossa excelência assina que ao final eu vou entregar esta esta declaração do senhor assinar segundo ministro vossa excelência comandou a operação lava jato e hoje vossa excelência é suspeito está sendo julgado na segunda turma do supremo tribunal federal o julgamento da sua suspeição disseram os ministros da segunda turma será julgada em agosto no hc do ex-presidente lula ainda que essa nota do conselho nacional tenha inocentado o procurador da lanol ministro a sua suspeição está sendo julgada sim a minha pergunta o senhor é lá no cnj a sua suspeição está na segunda turma e tem vários depoimentos dos ministros da segunda turma que tem dúvidas sobre a sua suspeição e a sua parcialidade na condução da operação lava jato a pergunta é se essa suspeição for confirmada na segunda turma vossa excelência renuncia ao cargo de ministro vossa excelência renuncia segunda pergunta que eu quero fazer a vossa excelência vossa excelência eu lhe acompanho nas redes sociais e domingo à noite você o senhor comemorou agradeceu a população que foi para as ruas e reafirmou hoje aqui que a sua luta a aceitar o convite para ser ministro da justiça é para continuar a luta contra a corrupção por que que o senhor não põe para investigar o Queiroz por que que o senhor não esclarece a opinião pública quem mandou matar Marielle e quem presidente é meu tempo aí presidente segura meu tempo porque o senhor comanda a polícia federal e o país quer saber disso não é fazendo showzinhos como o senhor fez no senado que a verdade será estabelecida não tem que falar e a declaração será encaminhada agora à mesa para o senhor assinar dando demonstração portanto de compromisso com a verdade é a declaração que o líder sugeriu sobre ele passo a palavra ao deputado Alencar Santana Braga ministro nós temos que acabar com a hipocrisia aqui ministro aqui ó nós temos que acabar com a hipocrisia ninguém aqui está dizendo que juiz não pode atender advogado aliás o senhor Vladimir Passos de Freitas que foi presidente do TRF4 escreve um artigo nesse sentido para uma revista jurídica ninguém está dizendo isso diz ele inclusive que tem que ter o código de ética no poder judiciário que vossa excelência de acordo com o artigo dele do seu assessor está quebrando não trata-se atender a acusação ou defesa mas tem que atender a luz do dia não escondido não trocar mensagem não combinar o jogo não sugerir testemunhas não dizer faça aquilo deixa de fazer isso é vergonhoso 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 para uma pessoa que se postava como super herói o paladino da moralidade acima de qualquer suspeita o todo poderoso que disse quando era juiz que jamais aceitaria participar de um governo porque tinha que preservar a operação lava jato e aceitou antes do resultado eleitoral e agiu durante o segundo turno para interferir no resultado se houvesse o mínimo de dignidade o senhor não estaria mais ministro no mínimo no mínimo até as apurações se concluírem no mínimo porque vossa excelência admitiu como alguns já disseram foi um descuido eu errei disse na sua fala a todo momento aqui não está mais comigo pode ser verdade pode ser que não como foi dito assine o termo coloque à disposição ou a polícia federal mesmo as mensagens não estando lá não tem competência técnica para investigar não tem? mesmo as mensagens hoje como vossa excelência disse já não faço mais parte do telegram lógico que tem capacidade técnica tem tecnologia para isso vossa excelência não põe à disposição para valer porque não tem coragem e vossa excelência para que essa investigação fosse transparente não podia ser ministro inclusive para proteger quem revelou essas verdades do processo da Lava Jato vossa excelência está aqui ministro que agiu né? diria como agiu como super herói o Batman atrás de uma toga mas que agora é capaz de um governo que protege sim muitas pessoas que tem cometido ilícitos tem protegido não agido como verdadeiro ministro da justiça e da segurança mas tem agido como protetor então ministro Moro vossa excelência devia se declarar suspeito aquela ocasião e agora no mínimo sair fora como ministro passo a palavra pela liderança do PCdoB o deputado Renildo Calheiros deputado Renildo não se encontra presente no entanto ah tá aí mais uma vez eu ia falar que não ia tirar o tema silêncio porque a gente pulou dois então com a palavra deputado Renildo Calheiros aqui presidente eu tô inscrito na lista normal e gostaria também de incorporar o meu tempo como líder na minha inscrição por isso eu prefiro aguardar a inscrição normal para juntar o tempo pois não deputado consulta o líder Tadeu Alencar já pode utilizar a palavra então cinco minutos líder Tadeu Alencar senhor presidente senhor ministro Sérgio Moro senhoras e senhores membros dessa comissão senhores parlamentares nós estamos aqui discutindo um assunto da maior importância a primeira observação que eu quero dizer aqui ao povo brasileiro que nos assiste que o meu partido que eu tenho a honra de liderar nesta casa ele tem preocupação sim com a forma com que esses diálogos foram obtidos nós temos confiança no trabalho da polícia federal queremos que se esclareça se houve alguma quebra criminosa do sigilo de correspondência garantido constitucionalmente esse é um fato que está a cargo da investigação e que o Brasil todo daqui a pouco tempo vai ter essa noção é claro que levamos também em conta senhor ministro a possibilidade de que não tenha havido quebra ilegal do sigilo de correspondência porque alguém pode ter compartilhado legitimamente essas informações mas nós não podemos imaginar que o que foi revelado por esses diálogos se trata de uma normalidade não há nenhuma normalidade num diálogo em que vossa excelência como magistrado presidente daquele processo orienta critica sugere testemunhas isso é muito grave critica a participação de procuradores da república na inquirição de réus no processo se incomoda porque a operação estava demorando a ser instaurada uma nova operação e tudo aquilo que foi gradualmente e ao que parece tem coisas ainda para acontecer isso revela que a imparcialidade que é própria de um julgamento justo equilibrado como garante a constituição e a democracia brasileira foi ferido de morte esse princípio e nós vamos saber se de fato esses diálogos eles de fato revelam isso que o Brasil todo está assistindo é evidentemente que há uma normalidade que fere o devido processo legal que fere uma franquia democrática sem a qual as pessoas não podem ter julgamento justo para se ter ideia da gravidade desses diálogos da falta de parcialidade de um juiz na condução de um processo basta alguém se colocar nessa condição na condição de réu onde o magistrado ao invés de se manter absolutamente imparcial e preso apenas ao que está no processo e à prova dos autos ele se entende com o órgão de acusação isso evidentemente nos preocupa não nos preocupam as consequências que esses fatos podem ter nos processos que estão em curso isso será objeto naturalmente do papel dos advogados mas não estamos aqui diante de nenhum fato natural queremos também dizer a vossa excelência que reconhecemos na operação lava jato uma inflexão na cultura de impunidade no Brasil e portanto somos e o meu partido sempre aplaudimos o combate à corrupção o PSB tem mais de 70 anos de história e esse sempre a ética republicana sempre foi um valor que nós preservamos ao longo da nossa história mas não podemos imaginar que o combate à corrupção possa se dar de forma marginal ao arrepio das leis e da constituição por isso aqui queremos reafirmando a importância do combate à corrupção a importância da operação lava jato mas evidentemente que ela precisa se fazer em estrita observância ao devido processo legal as franquias democráticas constitucionais e é por isso que esta casa aqui repudiou algumas medidas que por inconstitucionais ainda que objeto de projeto de iniciativa popular com 2 milhões de assinaturas essa casa teve a coragem por exemplo de afastar a validação de provas obtidas por meios ilícitos porque agora se vê a gravidade disso talvez vossa excelência fosse hoje se essa medida estivesse aprovada provavelmente vossa excelência fosse vítima dessa evidente inconstitucionalidade queremos dizer também que isso aqui as pessoas que estão entendendo a gravidade desse fato não são partidários de determinadas ideologias mas estamos acompanhados da consciência crítica desse país da ordem dos advogados da imprensa inclusive a grande imprensa brasileira editoriais do Estadão da Folha de São Paulo de todos os órgãos de imprensa da Veja então evidentemente que não se trata aqui de nenhum libelo panfletário que possa querer vir atrapalhar o curso inesorável das investigações de combate à corrupção mas evidentemente que a gente espera de vossa excelência o esclarecimento se tem algum diálogo que vossa excelência repudia como não tendo sido passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro para que possa fazer essas últimas considerações as últimas considerações sobre os últimos questionamentos opiniões e pontuais ofensas não mudam os fatos hackers criminosos invadiram aparelhos celulares existem essas mensagens a autenticidade delas não está demonstrada elas podem ter sido adulteradas parcial ou totalmente mesmo aquelas que foram divulgadas retirado todo o sensacionalismo não indicam qualquer espécie de ilícito foi mencionada aqui a questão da supostas declarações da procuradora Mônica primeiro ela não reconheceu depois o próprio site admitiu Mônica Mônica sei lá o próprio site também não sabe direito quem é porque ela não reconheceu e depois o próprio site mudou as mensagens e já não sabia se foi essa procuradora ela nunca trabalhou comigo então é uma opinião de alguém fora que dá uma opinião que não tem base em fatos então basicamente é isso a pessoa nunca trabalhou faz uma reclamação pode ser Mônica de um partido político por exemplo enfim a outra questão a referência ao a questão das testemunhas não tenho como reconhecer a identidade dessas mensagens não lembro desse fato veja o que acontecia na operação Lava Jato foram quatro anos de absoluta intensidade de trabalhos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nós recebimos na justiça federal várias notícias crime o que é notícia crime notícia crime é o relato de alguém acerca de um crime cometido quando nós recebíamos essa notícia nós encaminhávamos ao ministério público isso está previsto expressamente na legislação artigo 40 do cpp artigo 7 da lei 7 3 4 7 se aquelas mensagens foram autênticas ali seria simplesmente uma notícia crime sendo encaminhada certo ali o ex-presidente sequer estava denunciado nós estamos falando de uma fase ainda de investigação e se aquelas mensagens foram verdadeiras aquilo não resultou em nada enfim é sobre as questões relativas à declaração desculpe deputado mas aí é um puro teatro porque eu já mencionei aqui no início que 4 de junho meu aparelho celular sofreu uma tentativa de ataque o aparelho celular foi entregue à polícia federal para a perícia então assim quer que eu entregue de novo então não tem né está na polícia federal que está realizando o exame vai em algum momento chegar o laudo pericial sobre o conteúdo desse aparelho celular não tenho nada a esconder uma das primeiras coisas que eu falei é que se obtiveram criminosamente mensagens que eu compartilhei com quem quer que seja se essas mensagens forem apresentadas sem adulteração ou sem sensacionalismo não há qualquer ilicitude antes o contrário que vai demonstrar é correção mais uma vez não estou sendo investigado no supremo tribunal federal caso queiroz não tem nada a ver com essa relação isso está com o ministério público do estado do rio de janeiro eu não posso avocar essa essa investigação aí sim seria um comportamento impróprio essa investigação se encontra nas mãos do ministério público do estado do rio de janeiro como é notoriamente sabido o ministro da justiça não interfere em investigações caso da vereadora Marielle um fato absolutamente lamentável repudiu esse assassinato o que foi feito ainda durante o anterior governo o caso está sendo investigado também no âmbito da justiça estadual do rio de janeiro foi cogitado um incidente de deslocamento de competência para a justiça federal eu particularmente sou a favor mas não foi essa decisão tomada na época e essa decisão depende da procuradora geral da república e não do ministro da justiça não obstante a procuradora geral da república juntamente com então o ministro Raul Jungmann promoveram a abertura de um inquérito para investigar uma possível obstrução em relação àquela investigação esse inquérito foi sendo conduzido paralelamente pela polícia federal e ele contribuiu enormemente para que mais recentemente ainda nesse ano fossem presos as pessoas apontadas como executores daquele assassinato eu particularmente acho que seria oportuno o incidente de deslocamento para competência federal para o fato de ser investigado pela polícia federal dada a gravidade e a magnitude do fato mas espero que ainda que isso não aconteça que os fatos sejam devidamente elucidados pela justiça estadual do pela justiça estadual do ministério público estadual e polícia civil do do estado do rio de janeiro por favor não interrompa o ministro ele responde oportunamente só peço que ninguém interrompa fala dos outros nem deputados quando foi feito indagações tratei a vossa excelência com urbanidade eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade a imunidade parlamentar protege de ofensas mas eu acho que elas deveriam ser evitadas por favor deputado a palavra está segurada ao ministro para se restituir o minuto e vinte do ministro para que possa terminar suas colocações nesse momento então restituir o minuto e vinte ao ministro deputado não cabe a questão de ordem não cabe nesse momento vamos deixar o ministro falar depois vai tocando um minuto e vinte por favor um minuto e vinte por favor qual artigo deputado não não artigo depois a palavra está segurada ao ministro minuto e vinte o ministro Sérgio Moro para fazer as últimas constrações eu no artigo dois cinco cinco que trata da audiência pública e do comparecimento de ministros eu sou uma parlamentar dedicada a vossa excelência sabe eu conheço o regimento está definido que o convidado tratará do tema perguntado e ao tratar do tema responderá as questões eu quando trago isto ao senhor presidente para que fale ao que se encontra ministro até esse momento o senhor tome a seguinte providência que pelo menos se ele não quiser responder ele diga que não quer porque simplesmente desconsiderar deputado só um minuto isso aí já não é mais questão de ordem não confere não confere eu não vou permitir que comece obstrução durante a nossa união vamos deixar o ministro terminar de falar passar os outros oradores que vão utilizar a palavra então a palavra está com o ministro Sérgio Moro por um minuto e vinte para concluir a sua fala eu fui eu fui convidado para falar sobre supostas mensagens hackeadas existe alguma mensagem hackeada relativamente àquela data apresentada não então a vossa excelência que está fugindo do debate agora a decisão que eu tomei na data está nos autos ela vai entrar num bate-boca com a vossa excelência é isso aí passo a palavra eu já pedi respeito ele está tudo tranquilo só peço que não intervenham mais na fala dos outros passo a palavra deputado José Hildo Ramos questão da TV seu presidente vejam bem deputado vejam bem eu já tenho a decisão para isso eu comuniquei entrei em contato com o pessoal da TV Câmara então realmente está lá na Previdência e aqui está o 2 então está tranquilo deputado não cabe passo a palavra ao deputado José Hildo Ramos a TV Câmara a TV Câmara deputado por favor por favor eu detesto ter que cortar a palavra dos outros mas eu tenho que passar a palavra ao deputado José Hildo então com a palavra ao deputado José Hildo tome providência presidente a TV Câmara não está transmitindo a audiência pública aqui com o ministro de estado dá para utilizar não é só apertar alô senhor presidente senhor ministro eu quero ler é algo muito simples no código do processo penal artigo 254 que fala o juiz dá-se ar por suspeito e se não o fizer poderá ser recusado por qualquer das partes e no inciso 4 se tiver aconselhado qualquer das partes no dia 10 de maio de 2017 o senhor colheu o depoimento do ex-presidente Lula e a partir das 22 horas e 38 minutos o senhor conversou com Carlos Fernando Santos Limas pediu uma avaliação de como teria sido o interrogatório debochou da defesa do Lula que já teria dado o seu showzinho e sugeriu e sugeriu orientou aconselhou que o ministério público federal soltasse uma nota apontando principalmente as falhas e as contradições no depoimento de Lula um dia depois isso aconteceu exatamente como foi solicitado por vossa excelência que na oportunidade se acompliciou a acusação eu quero de novo perguntar porque não ouço as respostas quando os meus companheiros que me antecederam fizeram o senhor em algum momento dialogou no mesmo nível com a defesa o senhor falou algo aí que não aprofunda a resposta para mim não é uma resposta adequada o senhor nega ter grampeado os advogados de defesa de Lula o senhor comentou com Dalanhol sobre a abertura do sigilo de Dilma e de Lula numa conversa privada isso é crime e quando vossa excelência diz tudo isso é normal na cultura do judiciário nacional o senhor arroga para sua conduta a conduta de gente muito séria na magistratura procuradores ilibados que não concordam com essa atitude de você arrogar para si essa situação envergonhando o judiciário nacional envergonhando eu preciso ouvir de vossa excelência só um minuto deputado desculpe eu detesto ter que dar bronca em vocês deputados mas por favor eu peço não 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 vossa excelência vossa excelência está utilizando o seu tempo o deputado bom gás está atrás vossa excelência levantando um cartaz assim eu detesto tem que dar bronca mas por favor deputado bom gás apenas não faça isso palavra com o deputado José Hilda apenas restituir o tempo vai 40 segundos não devolver 40 segundos deputado com certeza desculpe não foi com vossa excelência apenas para dizer essa interrupção agora me perdoe presidente nessas suas intervenções vossa excelência atrapalha deliberadamente o raciocínio da oposição aqui não peraí deputado não pode gritar deputado só escute quem 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 obstruiu quem obstruiu sua palavra foi um deputado da oposição atrás de você com o cartaz foi por isso que eu tive que interromper porque um deputado da oposição me cobrou que seguisse o regimento vocês me cobram que siga o regimento vocês subvertem o regimento e depois gritam entendeu não tudo bem tudo bem eu vou devolver a palavra deputado manter pra você possa terminar apenas dizer que vocês cobram respeito ao regimento vocês subvertem o regimento e depois gritam comigo dizendo que eu não sigo o regimento então só por favor só isso deputado José Hilton pra que possa complementar sua fala e fazer a pergunta ao ministro Sérgio Moura senhor presidente me perdoe a veemência a indignação eu tenho que dizer da imparcialidade nesses momentos que vossa excelência interfere deliberadamente olha aí então veja bem senhor presidente nós estamos aqui inquirindo nós estamos falando para o país como um todo e é preciso que de uma vez por todas o juiz hoje ministro se coloque claramente se a cultura generalizada de um magistrado é se acompliciar com quem está fazendo a denúncia passa a palavra deputado Afonso Florenci presidente franciscine presidenta deputada professora marcivânia presidente elda salamão ministro sérgio moro ministro vossa excelência tem reiteradamente dito que foram mensagens hackeadas mas que não vê problema nenhum nos conteúdos eu vou me reportar aqui especificamente há duas mensagens e uma decisão de vossa excelência as mensagens são de vossa excelência com o procurador Dallagnol aconselhando a ele que não prosseguisse investigação em relação ao instituto FHC e ao ex-presidente FHC a título de que ele seria melindrado com isso não vamos nem considerar da sua pública amizade com correligionários do ex-presidente fotos congraçamento é do seu direito na vida privada apesar de que aumenta a suspeição sobre a sua conduta mas a pergunta é vossa excelência trocou aquela mensagem com o procurador Dallagnol a segunda mensagem é entre o procurador Dallagnol e uma procuradora ele a instando a fazer uma busca e apreensão sobre o hoje senador Jacques Wagner há poucos dias do segundo turno a procuradora Pondela que já tinha ocorrido essa busca e apreensão mas ele insiste e diz isso é urgentíssimo tipo agora ou nunca kkk vocês riram da república vocês riram do devido processo legal e aí vossa excelência suspendeu há cinco dias da eleição o sigilo do depoimento de um delator o ex-ministro Palocci vossa excelência já havia naquela data sido convidado por Onyx a quem vossa excelência isentou do crime de caixa 2 pela imprensa para ser ministro de Bolsonaro é verdade está sob suspeição a sua condução do inquérito mas hoje vossa excelência pôs sob suspeição a Lava Jato por isso é importante que vossa excelência não continue a fugir das perguntas por isso por isso é importante que vossa excelência diga se dialogou diga se divulgou aquele depoimento sabendo como o seu e de Dalaio o propósito de incidir no resultado eleitoral vocês tentaram fraudar a eleição do Brasil por isso vocês tem que ser investigados e vossa excelência tem que ser demitido desse ministério passo a palavra ao deputado Felipe Barros alô senhor presidente para acumular com o tempo de liderança acumulando com o tempo de liderança hoje é o dia senhoras e senhores parlamentares em que denunciados réus e amigos de condenados que sempre calaram quanto aos seus erros estão interrogando o juiz da maior operação de combate à corrupção do Brasil é tão grande essa corrupção senhor presidente que nós sabemos que as empreiteiras muitas delas tratavam políticos como com apelidos quero que o senhor ministro Sérgio Moro se recorde desses apelidos montanha amante solução guarulho apelidos pescador ou seja apelidos de muitos desses casos de parlamentares que aqui ainda se encontram e que agora estão questionando o juiz da maior operação de combate à corrupção sabe o que eles querem ministro Sérgio Moro eles querem anular lava jato eles querem não responder pelos crimes que cometeram eles querem soltar o Lula querem inocentar os réus e aqueles condenados que sempre estiveram juntos como por exemplo Eduardo Cunha é isso que eles querem não só a soltura do Lula mas a soltura de Eduardo Cunha Sérgio Cabral e outros condenados no âmbito da operação lava jato e como que eles querem fazer isso uma organização criminosa hackeia o celular de autoridades um site de caráter questionável cujo dono é um embusteiro criminoso acusado por G.L. Willis ex-deputado dessa casa de comprar candidaturas ele inventa e divulga supostas mensagens que são tomadas como verdadeiras o dono desse site inclusive casado com um deputado acusado de terrorismo e espionagem e que portanto o dono desse site deveria ser expulso do nosso país mas pau que dá em Chico dá em Francisco também ministro Sérgio Moro Gilmar Mendes e o caso do ex-deputado do PT Vade Damos o ex-deputado disse eu estive ontem com o Gilmar é o Gilmar Mendes então assim nós temos que aprender a perceber o jogo de xadrez e fazer política hoje o Gilmar é nosso aliado frase do ex-deputado do PT Vade Damos Marco Aurélio e a defesa do Lula todos nós vamos se lembrar que no começo do ano Marco Aurélio simplesmente deu uma defesa deu uma decisão para soltar todos os condenados de segunda instância e 48 minutos depois a defesa do Lula já havia protocolado no STF um pedido para soltura do Lula então houve uma conversa com o ministro Marco Aurélio com a defesa do Lula eu queria ver esse mesmo empenho em bater em trazer para cá o ministro Sérgio Moro com os ministros do STF mas tem mais o deputado Paulo Pimenta disse agora há pouco todos vão se lembrar daquele desembargador mequetrefe do TRF4 o Rodrigo Rogério Favreto que soltou o Lula numa decisão de plantão do TRF4 e aí o deputado Paulo Pimenta foi questionado ele que é autor desse pedido foi questionado e o Paulo Pimenta disse sou do Rio Grande do Sul conheço as pessoas deputado você estabeleceu conversas com o desembargador Favreto aquele desembargador mequetrefe o deputado José Guimarães disse inclusive tem que inclusive o deputado José Guimarães falou que o ministro Sérgio Moro tinha que colocar aqui o seu celular ministro se nós formos olhar se nós formos olhar o WhatsApp e o Telegram de muitos que estão aqui tenho certeza que a gente vai achar muita coisa podre muita coisa podre e para finalizar e passar o resto do tempo para o líder delegado Valdir eu quero parafrasear aqui um deputado cujo pai é o criminoso José Dirceu o PT é Tchutchuca com corruptos e criminosos e Tigrão com a Lava Jato isso faça a palavra para o líder Valdir solicito repor o tempo senhor presidente solicito repor o tempo em razão das interferências Tchutchuca falou Tchutchuca está falando ali reposto 5,50 reposto o tempo repõe o tempo por favor senhor presidente senhor presidente doutor Sérgio Moro senhores deputados brasileiros e brasileiras que nos assistem neste momento venho aqui com extrema tranquilidade doutor Sérgio Moro venho trazer para você aqui ouvimos muita asnice aqui hoje mas eu venho aqui trazer para você doutor Sérgio Moro alguns recados das ruas muita coisa que muitos parlamentares aqui não querem ouvir falar para o senhor tem alguns hashtags eu apoio Moro muda Brasil de verdade Sérgio Moro orgulho do Brasil Moro herói nacional e eu fiquei muito feliz que o senhor foi até as redes sociais e trouxe uma resposta para o povo brasileiro ansioso por justiça ansioso por combate à corrupção o recado do senhor eu vejo eu ouço lava jato projeto anticrime o senhor não pensou só no seu ministério previdência reforma mudança futuro é tudo aquilo que muitos parlamentares que estão aqui não querem eles querem a volta ao passado senhor ministro eles querem o tempo de corrupção eles querem o tempo de bandidagem eles não querem o tempo da lava jato de cinco anos para cá não senhor ministro e aí eu fui lá pesquisar nas ruas o que o povo pensa do senhor não é políticos bandidos não não é políticos comprometidos com o combate à corrupção vou dizer para o senhor o que as ruas pensam do senhor somos todos Moro Moro neles Moro e Paulo Guedes Sérgio Moro é brindado pelo povo em Moro nós confiamos Sérgio Moro me representa o Brasil é nosso não é de bandidos Moro é o cara força Moro força Moro não desista lava jato patrimônio do povo Sérgio Moro e Deltan PGR sou mais Sérgio Moro escutem esquerda esquece a voz das ruas Brasil é Moro viva Moro nosso apoio é Sérgio Moro eu amo Sérgio Moro eu também eu também amo Sérgio Moro exterminador de corruptos senhor presidente está garantido o tempo pode falar repõe o tempo por favor repou 3 e 20 repou o tempo por favor continuando continuando senhor ministro infelizmente essa audiência aqui que é boa parte dela é um grande circo tem pouca não tem tanta importância a importância está na comissão ao lado aqui na CPI do BNDES lá está sendo ouvido o Palocci o PT conhece Palocci eu queria saber queria perguntar para os deputados de esquerda aqui se eles sabem quantos deputados da oposição estão lá escutando o Moro vocês sabem quantos deputados da esquerda tem lá em Brasil sabe quantos deputados do PT tem lá tem dois deputados lá eles não querem ouvir o Moro eles não querem ouvir o Palocci eles querem ouvir o Moro querem fazer circo aqui mas senhor presidente eu gostaria de lembrar um detalhe extremamente importante uma fala aqui do presidente de um partido de oposição Carlos Lupe Carlos Lupe disse o seguinte os petistas roubaram demais o PT não inventou a corrupção mas roubaram demais exageraram e eu quero agradecer aqui a fala do meu amigo Molon ele foi perfeito ele foi perfeito dinheiro retirado dos pobres dinheiro de corrupção e quem fez isso é o titio Lula que fez isso aquele que está lá no xadrez e para finalizar meu tempo senhor ministro eu gostaria de deixar uma pergunta para vossa excelência nos últimos dias nós vimos uma conversa mentirosa uma conversa mentirosa de uma procuradora sendo postada pelo interc pessoal ah não não é interpessoal não é interc PT é interc PT tá esse ela provou que na data da conversa divulgada ela nem conhecia vossa excelência ela provou a procuradora para ver a malandragem que eles fazem mostrava uma conversa que ela avaliava o seu trabalho mentira fake pura mentira planejada por quem? por esses que querem a liberdade de Lula outro caso de um promotor preso que o tal ganho postou no Twitter uma frase desse promotor como se fosse conversa que ele falava sobre o senhor tudo mentira tudo eles manipularam eles mentiram preparação pura mas sabemos que essa preparação jornalística desse rapaz que veio aqui na comissão de direitos humanos na última semana ele disse que teria que manipular os dados antes de trazer ao público conduta criminosa dele e o que eu quero saber senhor ministro sabemos que o PT é a ramificação de uma organização criminosa que agora estão fazendo sabotagem estão fazendo malandragem e eu quero saber o seguinte a polícia federal o que está fazendo para fazer essa ligação dessa quadrilha PT com essas com esses vazamentos de informações que aconteceram agora obrigado senhor presidente obrigado senhor ministro deputados eu entendo já vocês falaram comigo questão de direito de resposta um minuto previsto no regimento no entanto eu gostaria de passar a palavra ao próximo líder apenas porque estamos vendo as notas taquigráficas e não houve citação explícita ao nome de nenhum deputado não, não, não houve não houve nós estamos com as notas taquigráficas oi? não, eu passo tá bom deputado tá bom deputado deputado o que eu estou te falando precisa quebrar a mesa é patrimônio público deputado apenas dizendo deputado vou passar a palavra ao próximo líder nós vamos olhar as notas taquigráficas nós vamos olhar as notas taquigráficas e ver se houve citação explícita deputado você calma um pouco deputado nós estamos olhando as notas taquigráficas não, deputado Felipe você nem citou de maneira menos o deputado não, o deputado Felipe é uma pessoa ponderada eu tenho certeza que ele vai falar assim deputado não bata na mesa por favor claro deputado apenas dizer ataque grafício está conferindo então o que eu penso passar a palavra deputado o problema líder o problema não é vossa excelência é que tem mais três deputados que estão também pedindo eu sei espere tem mais três deputados pedindo então eu vou passar ao próximo líder vou consultar as notas taquigráficas e concedo direito a todos apenas isso pessoal para acalmar a comissão deputado só um minuto vou passar a palavra ao deputado Paulo realmente foi citado eu apenas estava analisando as notas taquigráficas então um minuto regimental apenas os demais deputados também estamos conferindo mas apenas isso para resguardar o regimento então por um minuto deputado Paulo deputado é presidente não exatamente por isso que nós estamos olhando as notas essa gráfica eu acredito que apenas deputado Paulo Pimenta tenha sido citado então eu acredito que foi apenas deputado Paulo Pimenta então por um minuto deputado Paulo Pimenta senhor presidente eu quero só dizer vossa excelência que quando eu lhe disser alguma coisa vossa excelência pode ter certeza que eu estou lhe falando eu jamais jamais pediria se eu não tivesse sido citado eu quero falar duas coisas primeiro eu aceito o desafio do deputado eu abro mão de todos os meus sigilos do dia 8 de 7 dos dias que antecederam a concessão do habeas corpus e desafio o doutor Sérgio Moro assinar junto comigo agora abrindo mão e anunciando todas as autoridades que ele de férias procurou aquele dia para que o TRF4 não cumprisse eu assino o meu na hora na hora outra coisa presidente 10 deputados perguntaram se a polícia federal e o COAF está investigando o Glenn e até agora Sérgio Moro não respondeu está ou não está determinou ou não determinou passar a palavra pela liderança do partido novo não deputado eu vou adotar o mesmo procedimento nós estamos analisando as notas taquigráficas ai deputado por favor gente a gente está num local civilizado eu respeito o regimento vossas excelências sabem que eu respeito o regimento se houve notas deputado eu vou conferir aqui presidente as notas as notas taquigráficas falaram que apenas o deputado Paulo Pimenta apenas deputados eu sei deputado deputado eu sei eu entendo mas a questão regimental é quando é situação explícita eu não tenho o que fazer se eu for conferir a todo momento porque está todo mundo aqui meio que dando uma xincalhada no outro se eu conferir toda hora de resposta não toca a comissão deputados eu vou fazer o seguinte eu vou passar a palavra para o deputado Marcel porque é 3 minutos a liderança do novo e vamos resolver essa questão aqui com muita tranquilidade não não tem problema se não for agora pode ser depois eu só vou passar não deputado pode ficar tranquilo não eu sei disso deputado eu vou passar a palavra ao deputado Marcel vem aqui que a gente conversa e já tenta resolver deputado é que pelas notas não há o cabimento mas eu acredito que se a comissão concordar passo a palavra para a liderança nova deputado Marcel Van Hatten presidente eu fui citado o deputado usou termos que não deveriam constar o senhor não falou nada até agora olha os termos que ele usou o pessoal da comissão analisou as notas sacriacas olha os termos que ele usou você vai manter esses termos você vai manter os termos presidente olha os termos que ele usou vamos recuperar vamos entrar na comissão o que eu penso para que a gente possa continuar a comissão passo a palavra ao deputado Marcel as notas sacrigráficas estão vindo eu deixo todo mundo ler as notas daí a gente rever a questão dos cursos deputado Amar Silvani o deputado Zeca de Seu foi citado nominalmente deputado Davi eu acho que o direito de resposta presidente precede a ordem a ofensa não foi nominalmente regimento é nominal não foi mencionado o nome de ninguém seu presidente presidente deixemos os dois deputados com o direito de resposta garantido a gente perde o mesmo senhor presidente não foi mencionado o nome eu seguirei estritamente o regimento as notas tax gráficas estão vindo eu decido nesse momento não conferir a questão porque o que chegou a mim é que não houve estação explícita as notas estão vindo se eu estiver errado eu terei a humildade de voltar atrás e passar a palavra aos deputados passo a palavra ao deputado Marcel Van Raten pela liderança do Novo não dê ordem eu quero fazer uma questão de ordem é a mesma questão deputado eu quero fazer uma questão de ordem artigo 74 qual que é o artigo apenas uma questão de ordem eu vou resolver senhor presidente a minha questão de ordem é novamente com 255 mas com o código de ética porque quando vossa excelência diz que vai buscar as notas tax gráficas vossa excelência vai ver se textualmente um colega ou outro foi citado e eu quero lhe dizer que o espírito estabelecido aqui nesse regimento de respeito entre as partes determina que uma ofensa que seja de caráter pessoal e neste caso intransferível ou seja apenas o deputado David Miranda tem uma relação de casamento matrimonial como foi citado apenas o deputado Zeca Dirceu deputados pelo amor de Deus eu juro o Brasil tem tanta coisa importante para resolver economia está ruim votando a previdência aqui do lado a gente discutindo um assunto importante de justiça a gente vai ficar batendo boca aqui na comissão por favor eu já disse que as notas tax gráficas estão vindo eu vou passar a palavra para o deputado Marcel por três minutos e a gente analisa em conjunto as notas deputado Marcel por gentileza vossa excelência se puder utilizar seu tempo da liderança do novo vai passar deputado então com a palavra o deputado Marcel Van Raten você Francisco não está levando a sério a função que exerce deixo muito claro isso eu fico muito triste porque olha vossa excelência não olha o regimento não observa é parcial e injusto com seus colegas e um dia vossa excelência não está deputada então tá entre com o recurso e ganhe entre com o recurso e ganhe se eu estou tão errado entre com o recurso então com a palavra o deputado Marcel Van Raten senhor presidente boa tarde caros colegas deputados ministro Sérgio Moro gostaria de dizer aqui senhor ministro que vossa excelência hoje ministro da justiça juiz que comandou grande parte dos processos da operação Lava Jato como magistrado é um orgulho para esse Brasil continua sendo e as mobilizações que foram que levaram tantas pessoas às ruas no último domingo e estive lá também são prova disso o Brasil tem orgulho do trabalho não só de vossa excelência eu dei vários discursos quando fui deputado estadual tentando inclusive separar a pessoa da instituição lembrando que é um trabalho de instituições do judiciário da polícia federal do ministério público federal na maior operação contra a corrupção na história não só do Brasil do mundo e nós temos orgulho disso agora o que nós estamos vendo aqui essa tarde meu caro colega Alexis a energia que tanta gente aqui dentro está disposta a investir para defender bandido para defender criminoso para defender corrupto e se envergonha esse parlamento a energia que alguns colegas aqui dispensam para atacar vossa excelência para atacar a operação Lava Jato para atacar o combate à corrupção para defender a soltura de bandido condenado em primeira em segunda e terceira instância é de envergonhar esse parlamento é de envergonhar esse parlamento e eu preciso fazer esse desabafo senhor presidente porque só para eu poder começar a falar e ainda não consigo nem continuar por causa da balbúrdia aqui nesse parlamento só para eu poder começar a falar meus três minutos levou quase 15 é uma vergonha ver que esta casa infelizmente ainda em parte senhor presidente Oi deputado desculpa deputado eu sou só um eu peço eu estudo em um minuto e meio apenas eu estudo em um minuto e trinta para o deputado Marcel Van Raten deputado por favor sentem-se sentem-se em seus assentos estão vindo as notas taquigráficas vou analisar cada uma eu acredito que o pleito está correto mas quero analisar para não tomar uma decisão exacerbada se pudermos voltar só até um minuto e meio foi mais ou menos onde comecei a perder a linha de nossos assentos eu vi o deputado Marcel Van Raten pela liderança do Partido Novo um minuto e meio deputado Marcel Van Raten senhor presidente eu quero aqui fazer esse desabafo porque o que nós vemos aqui é simplesmente a repetição de anos e anos de defesa de corrupção por parte de alguns membros parlamentares e que aqui está se repetindo ainda bem que vivemos um novo tempo mas esses que querem soltar o Lula por exemplo querem soltar também o Sérgio Cabral querem soltar também o Eduardo Cunha os outros corruptos que foram presos também na operação Lavadiato não não porque são seletivos eles só olham para o lado deles nós é claro pessoas direitas ficam preocupadas quando surgem ditos escândalos como esse que hoje se demonstra é apenas é apenas uma tentativa de desmerecer o trabalho da operação Lava Jato mensagens adulteradas mensagens escritas no futuro conversas que nós não podemos sequer comprovar porque não querem entregar os originais de um dono de um site que nos Estados Unidos foi advogado durante cinco anos sem cobrar sendo ele judeu de um grupo neonazista e se orgulha disso meu Deus do céu cadê a esquerda defensora dos direitos humanos cadê essa é a hipocrisia agora juiz Sérgio Moro nosso ministro da justiça eu quero dizer que nós estamos otimistas com o Brasil otimistas com o futuro do Brasil porque a maioria que lhe dá apoio sim o povo brasileiro foi às ruas e a maioria desse parlamento está vendo o seu compromisso com a verdade sua tranquilidade e sua defesa de uma operação que vai continuar botando político corrupto na cadeia analisando aqui a questão das notas e alguns deputados vieram falar concedeu um minuto o deputado Zé Guimarães pela questão regimental senhor presidente nesse um minuto eu quero primeiro dizer que ao deputado lá do novo nosso jovem lá esses dias eu estava ouvindo estava vendo as cenas da posse do vice-presidente Temer lá pelo palácio e vossa excelência estava lá comemorando e estava toda a culpa do PMDB lá no palácio né lá comemorando essa energia que vossa excelência fala que nós estamos tendo aqui em defender corruptos sabe qual é a nossa energia aqui deputado é defender a isenção coisa que o ministro Moro não foi não fez quando comandou a operação Lava Jato mas não estamos discutindo aqui a operação Lava Jato nós estamos discutindo uma conduta ilícita de um magistrado quando comandou uma operação que em nome da corrupção condenou pessoas inocentes sem o devido processo legal isso é uma regra basilar a imparcialidade em estado democrático com o senhor também um minuto ao deputado Davi Miranda senhor deputado senhor presidente eu posso falar ou não eu fui citado nominalmente senhor presidente eu quero poder responder ao deputado José Guimarães deputados deputados por favor deputados por favor se se sentem se eu estiver errado em uma decisão que eu tomar pode recorrer a minha decisão pode recorrer eu acabei de analisar aqui e eu estou agindo dentro da legalidade senhor presidente passa a palavra para um minuto deputado Davi Miranda um minuto deputado Davi Miranda senhor presidente eu tenho meu direito a um minuto aqui fui questionado diretamente pelo deputado faço questão de responder não eu não citei o nome dele não citei ele presidente senhor presidente senhor presidente eu fui questionado diretamente faço questão de responder fui questionado diretamente faço questão de responder como foi feito antes que o Felipe faça questão é claro tenho direito a um minuto por favor com certeza com certeza um minuto nós já perdemos três minutos só discutindo um minuto não, mas um minuto aqui senhor presidente eu quero dizer eu já começo falando direto deputado Zé Guimarães que naquele dia deputado por favor nós analisamos a equipe da comissão analisou o vídeo realmente viu que há espaço para o direito de resposta um minuto rapidamente e retornamos aqui a nossa comissão deputado Davi Miranda presidente eu fui citado como terrorista quando eu fazia um trabalho para a nação brasileira eu fiz um trabalho demonstrando jornalisticamente que a nossa Petrobras que o ministro da Minas e Energia estava sendo espionado que presidentes desse país estavam sendo espionados eu fui torturado pelo governo da Inglaterra durante nove horas eu estava fazendo um serviço pela minha pátria eu voltei para o país comecei um processo contra aquele país e ganhei em janeiro de 2016 nunca em nenhum momento o governo da Inglaterra me colocou num pedestal de terrorista essa casa aqui ter pares que peçam para que eu seja deportado junto com o meu marido é uma falácia é uma agressão à democracia principalmente porque eu sou eleito no estado do Rio de Janeiro e meu marido fez um trabalho jornalístico impecável antes e continua fazendo agora espero que o ministro responda passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro para responder os últimos questionamentos um minuto de resposta seu presidente seu presidente o meu um minuto vou conceder um minuto ao deputado Marcelo Van Ratt eu quero responder ao deputado Zé Guimarães porque naquele dia foi o dia do impeachment da Dilma eu estava sim na posse de um presidente da república que foi eleito com os votos aliás de quem votou na Dilma de quem votou 13 lacrou 13 na urna votou em Michel Temer que assumiu o governo naquele dia em que eu vim comemorar não a sua posse vim comemorar o impeachment aliás o impeachment feito num estado de direito que o PT não reconhece o PT trata esta casa aqui como golpista sendo que por maioria qualificada de votos impôs um impeachment a uma presidente da república corrupta como foi o seu antecessor que já está na cadeia em breve ela acompanha por causa do dinheiro onde quer que seja que compraram apoio parlamentar aqui dentro corrompendo a nossa democracia foi isso que aconteceu e o povo exigiu e o povo tirou a Dilma e o povo agora está atento para saber quem está do lado da operação Lava Jato e quem é contra o combate à corrupção obrigado senhor presidente passo a palavra ao ministro Sérgio Moro qual questão de ordem deputado é a mesma questão da situação concedeu o meu deputado Zeca quero dizer que eu lamento a postura ainda mais sendo um deputado do meu estado que fez essa ofensa lamento muito mas ele me conhece muito bem e a prova e o que me deixa com a consciência tranquila é que para ele me agredir ele precisa usar o meu pai ele não tem uma vírgula para falar ao meu respeito eu entendo presidente nós temos que melhorar o nível dessa audiência a sua condução é necessária para isso e o ministro precisa responder as perguntas que estão sendo feitas foi questionado aqui por várias vezes qual é a postura da polícia federal se ela está investigando se o COAF está investigando o jornalista e não houve uma resposta alguma sobre isso foi apresentada aqui uma simples proposta de autorização de quebra de sigilo midiático não há uma resposta do ministro sobre isso o que ele teme porque ele teme assinar uma simples autorização para quebra do sigilo midiático para que o próprio WhatsApp o próprio Intercept o próprio Instagram e o Telegram possam mostrar as conversas as tratativas que ele fez então eu acho para a gente ter uma boa condução aqui passo a palavra ao ministro Sérgio Moro eu fui ao Senado responder as perguntas vim aqui a Câmara responder as perguntas estou respondendo as perguntas talvez fosse o caso de quando for feita indagação se limitarem algumas porque fazem 10, 20 não há como responder todos ao mesmo tempo a questão relativa à invasão hacker a Polícia Federal está investigando mesmo antes de eu ter sido vamos dizer vítima de uma tentativa de invasão do meu aparelho eles estão realizando investigação como eu disse a Polícia Federal e os órgãos que perante os quais ela vai apresentar os seus requerimentos e apresentações tem absoluta autonomia eu não interfiro nessas investigações específicas então essa indagação que foi feita aqui tem que ser realizada não é o caso para mim eu não participo dessas investigações específicas certo nós respeitamos a liberdade de imprensa a minha impressão aliás foi quando houve a divulgação desses elementos logo naquela primeira semana ah vai ser algo bombástico temos material para um ano eu fiquei com a impressão que na verdade o que se queria exatamente era que fosse feita uma busca e apreensão naquele veículo para que a pessoa em questão são posados como uma espécie de marte da imprensa isso não foi feito não existe nada a temer em relação àquele material se ele não for adulterado eu mesmo falei uma semana depois divulguem tudo não existe problema nenhum quanto a declaração aí desculpem é puro teatro não é nós já falamos aqui o celular foi apresentado foi entregue à polícia federal o telegram as regras essas regras são públicas pesquisem isso já foi objeto lá na questão do senado essas mensagens não existem mais na nuvem após seis meses de inatividade eu deixei o telegram em 2017 as mensagens desaparecem então isso é público notório então esse teatro desculpem não faz sentido agradeço aqui as algumas ponderações tá é deputado por favor não pode interromper o ministro vamos ter respeito com o ministro ele responde se ele quiser ele é convidado não é uma CPI não é uma CPI como muitos são acostumados passo a palavra ao ministro Sérgio Moro novamente deputado por favor ele responde se quiser e tá respondendo as perguntas tá respondendo todas as perguntas passo a palavra ao ministro Sérgio Moro bem a questão por favor pelo amor de Deus Zé bem aqui então algumas indagações que estão lá envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique eu não posso confirmar a autenticidade dessas mensagens sinceramente não tenho essas mensagens não me lembro desse episódio o que eu posso dizer sobre o caso isso é público notório é documentado não baseado em hacker criminoso ou divulgação maliciosa de mensagens caso do Fernando Henrique foi ao Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal mandou a São Paulo diretamente o caso nunca passou pelas minhas mãos nunca passou pela força tarefa de Curitiba então a afirmação de que de alguma forma eu teria interferido no caso é absolutamente falsa esse caso nunca passou pela minha mão nunca passou pela mão do procurador Deltan nunca fiz nada em relação a esse caso chegou em São Paulo o juiz reconheceu a prescrição porque os fatos eram de 1996 enfim então não existe nada nada é um balão vazio a referência que vossa excelência fez ao caso do senador Jacques Wagner eu não vi essas mensagens eu vi uma colunista social falando que existiriam essas mensagens entre procuradores não sei se existem não sei se elas são autênticas não sei se foram fraudadas não sei porque não foram apresentadas até o momento e eu não participei dessas mensagens se é que elas existem de todo modo o que eu vi no comentário da colunista social é que medidas haviam sido requeridas e haviam sido indeferidas indeferidas então a tese do conluio tão vamos dizer sensacionalista de maneira sensacionalista divulgada por esse site não existe está lá na coluna social não sei se as mensagens existem mas existem a referência de que as medidas foram indeferidas e se foram indeferidas teriam sido indeferidas por mim naquela ocasião deputados por favor o pessoal já usou a palavra o ministro está respondendo não permitirei não permitirei a parte dessa fala do ministro presidente para continuar ministro presidente não permitirei a parte das falas do ministro então a palavra do ministro Sérgio Moro eu já falei publicamente sobre isso mais de uma vez depois do segundo turno uma semana antes das eleições eu fui sondado pelo ministro Paulo Guedes sobre essa possibilidade o convite veio após as eleições e depois das eleições eu aceitei não existe nada além disso e eu já falei isso publicamente ano passado reiteradamente eu falei isso ano passado isso é reciclagem de notícia velha e o GLEI está sendo investigado pela Polícia Federal pelo Quadro ou não? eu vou pedir a devolução do meu tempo porque eu sou interrompido a todo momento restituí 2 minutos e 30 ao ministro Sérgio Moro apenas vendo que não cabe interpelação ao ministro neste momento não cabe até peço ao ministro que não dê bola que não responda as interpelações só quero que ele responda depois eu já respondi acho que o senhor não ouviu então eu respondi dois minutos atrás essa questão bem enfim eu agradeço aqui as palavras do deputado Felipe Barros do deputado Waldir e do deputado Marcelo Van Hatten vou tentar responder conjuntamente pelo tempo acho que existe aí muito revanchismo eu tenho certeza que se durante a condução das operações da Bajá eu tivesse me omitido eu tivesse deixado a corrupção simplesmente florescer virado os olhos para o outro lado eu não sofreria esses ataques como sofro atualmente tenho certeza que isso não aconteceria eu acho que tem que pensar no futuro mesmo aí já falei nessa casa mais de uma vez nós apresentamos aquele projeto anticrime nós estamos trabalhando forte no poder executivo para melhorar o quadro de criminalidade mas nós entendemos aí da necessidade de aprovação do projeto anticrime a questão que já foi mencionada da procuradora nem o site sabe quem é aquela pessoa aparentemente mas enfim se foi eventualmente aquela procuradora Monique ela nunca trabalhou comigo nunca trabalhou em Nova Jato então é uma questão de fofoca uma opinião alheia sobre fatos que não são por ela conhecidos se é que é ela não posso afirmar isso eu não participei dessas conversações eu acho que foi feita aqui uma questão muito pertinente por vários deputados se ouve muito da anulação do processo do ex-presidente aí tem que se perguntar realmente quem defende então Sérgio Cabral Eduardo Cunha Renato Duque todos esses inocentes que teriam sido condenados segundo esse site de notícias nós precisamos defensores também dessas pessoas para defender que elas sejam colocadas então imediatamente em liberdade já que foram condenados pelos malvados procuradores da operação Lava Jato os desonestos policiais e o juiz dispensa-se a ironia deputada Maria Rosário por favor por favor não cabe interpelação ao ministro tenha um respeito vou passar a palavra à deputada Jandira Feghali apenas dizendo primeiramente que parece que o intuito da reunião não é ouvir o ministro porque a todo momento que ele fala ficam interpelando ficam falando outras coisas ficam gritando então por favor o escopo da reunião é ouvir o ministro ele está falando fazendo as respostas mas a todo momento que alguém grita e atrapalha você perde a linha de raciocínio então é muito difícil concluir uma linha de raciocínio com sete minutos com pessoas gritando então apenas isso eu sei é todo mundo falando de maneira generalizada deputado é generalizado então passar a palavra a deputada Jandira Feghali vai acumular o tempo com a liderança da minoria não entendi aquele tempo ali senhor presidente senhor presidente francisquine deputada Marcivânia presidente da CETASP deputado Helder presidente da Comissão de Direitos Humanos é o som está baixo mesmo o som está muito baixo é eu gostaria em primeiro lugar dizer que eu estou aqui há 3 horas e 23 minutos ouvindo atentamente o conjunto das intervenções e também o ex-juiz e atual ministro do governo Bolsonaro senhor Moro e a palavra que eu menos ouvi aqui foi democracia e me chama a atenção que nós estamos dentro do parlamento brasileiro e sinceramente eu esperava que o conjunto dos parlamentares aqui de forma menos apaixonada se preocupasse um pouco um pouco mais com o que o cidadão brasileiro que nos assiste espera de nós espera de nós sociedade brasileira o cidadão comum quando ele chega diante de um tribunal ele quer a garantia do seu direito de defesa ele quer a garantia de um tribunal imparcial e a garantia de a conduta de um juiz que de fato não tome lado sinceramente a questão democrática para mim é que está em jogo neste debate é isso que está em jogo aqui não é outra coisa é a legalidade do processo democrático brasileiro é o estado democrático de direito e aqui tem três comissões envolvidas tem a CCJ tem a comissão de direitos humanos é a comissão que lida com a administração pública brasileira e o senhor Moro hoje serve no serviço público e como juiz foi um servidor público sinceramente eu fico o tempo todo ouvindo o senhor Moro dizer que tudo é normal que não há nada de ilícito que a sua conduta foi de total imparcialidade e afirma o tempo todo que foram hackers não há prova senhor Moro de que foram hackers desculpe é a minha opinião e o senhor até agora não apresentou provas o senhor mesmo o tempo todo diz que está em investigação o senhor diz e eu peço ao presidente da CCJ que não converse enquanto eu faço essa inquirição não é assim ele tem que me ouvir e vossa excelência também claro tem que chamar atenção porque eu estou fazendo inquirição e ele não pode falar muito menos rindo eu peço respeito do presidente da comissão não pode ser uma marca de um ministro que vem aqui para responder até porque até porque até porque tem muito pouco tempo que o senhor é ministro e eu acho que o senhor não imaginava estar nessa posição numa inquirição certamente o senhor não esperava estar nessa posição em tão pouco tempo acusado sim por matérias divulgadas eu não chamo de vazamento eu chamo de divulgações que o jornalista diz que foram arquivos que chegaram às suas mãos em nenhum momento ele diz que houve hackeamento o senhor é que diz isso mas tem que ter provas disso segundo lugar aqui nos diálogos e que eu estou lendo não só pelo intercept mas na folha de São Paulo na veja na band news e o correio também adere a isso há aqui violação há aqui violação da constituição federal do código de processo penal do código de ética da magistratura da convenção americana de direitos humanos da declaração dos direitos do homem há uma violação imensa da legalidade da tradição jurídica brasileira o senhor diz é normal aí eu digo eu vou ler só um diálogo no tempo que eu tenho Moro 17,42 e 56 segundos de 7 de dezembro de 2015 o senhor diz então seguinte fonte me informou isso dirigido ao senhor Deltan Dallagnol que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação estou então repassando a fonte é séria Deltan diz obrigado faremos contato Moro diz e seriam dezenas de imóveis Deltan diz liguei ele arriou disse que não tem nada a falar quando dei uma pressionada desligou na minha cara estou pensando em fazer uma intimação oficial até com base em notícia apócrifa aí o senhor diz estranho pois ele é quem teria alertado as pessoas que me comunicaram melhor formalizar então ora isso é normal ou é crime essa é uma pergunta objetiva é uma pergunta objetiva isso foi em dezembro de 2015 sinceramente uma conduta dessa na minha opinião a ética não pode não estar na sua memória porque eu quando tenho dúvidas se foi adulterado algo que eu jamais faria eu prontamente diria não fiz eu não teria dúvida se foi adulterado ou não uma conduta dessa gravidade isto é muito grave aqui o senhor se comporta como sócio da acusação como sócio da investigação como chefe dos acusadores aqui não é algo para eu dizer não lembro se disse ou se eu não disse algo tão grave não pode ser algo que eu tenho dúvida se fiz como um magistrado imparcial não pode ter dúvida nessa conduta então essa é a pergunta fez ou não fez é crime ou é normal tire o senhor como personagem imagine em tese se o senhor diria para o seu aluno que um juiz deve fazer isso ou não é professor o senhor diria para um aluno que o juiz deve fazer isto fale em tese o senhor dando aula para um aluno seu se um juiz pode cometer uma atrocidade dessa aqui essa é a primeira questão segundo o senhor também optou por uma carreira proveito próprio opção política pode dizer o seguinte ah mas o Eduardo Cunha nós não estamos discutindo isso aqui no sistema de justiça cada caso é um caso e se em outros casos houve uma condenação correta num caso pode não ter sido o que demonstra inclusive que por trás de uma sentença pode ter um projeto político em outros casos isso não precisa o que saiu não precisa de nada mais bombástico do que o que já saiu o que já saiu já é gravíssimo senhor Moro muito grave não precisa de mais nada se não publicar mais nada isso aqui já é muito grave não precisa de mais nada não isso aqui já basta o que já saiu já é significativo para qualquer punição absolutamente exemplar de um magistrado que aliás essa conduta mancha uma magistratura que não merece ter muitos juízes bons nesse país aliás a maioria mancha a procuradoria que aliás a maioria dos procuradores não merece isso aqui que são muito bons então isso aqui por si só já é muito grave já merecia uma ação exemplar o que mostra que pela conduta e aqui sinceramente a Lava Jato precisa sim de um debate das suas consequências tem sentenças aqui que na minha opinião estão sob suspeição sim algumas condutas estão sob suspeição sim e o que está em jogo aqui é a democracia brasileira é a democracia brasileira até porque o que foi recuperado na Lava Jato se nós botarmos na balança do ponto de vista econômico nós vamos discutir quais foram as consequências da Lava Jato para este país inclusive olhando para o debatamento do Estado americano mas eu não vou entrar nem nesse debate agora porque é grave para a soberania brasileira mas eu quero aqui discutir a sua conduta parcial então a primeira pergunta que eu quero repetir algumas que já foram feitas no meu tempo primeiro se sua excelência aliás se o senhor que não precisa ser excelência ministro se o senhor acha normal esse diálogo que se ensinaria aos seus alunos dois repetindo a pergunta do deputado Paulo Pimenta que o senhor não respondeu se houve contato com procuradores desembargadores em relação ao habeas corpus do senhor Favreto no período que o senhor estava de férias essa pergunta é fundamental que o senhor responda três se houve contato também isonômico com os advogados de defesa e quais quais advogados de defesa quarto se realmente há atuação de investigação do senhor Glenn isso é grave porque é contraditório com a liberdade de imprensa protegido pela constituição federal e pelas leis brasileiras o senhor mesmo disse que prova ilícita para boa fé não há problema nas dez medidas o senhor mesmo já utilizou várias eu não acho que é ilícito mas se está sob investigação o senhor que está dizendo que é ilícito eu não acho mas aqui há um jornalismo sendo feito isso é fundamental que seja divulgado e quarto eu trouxe aqui uma uma minuta que é diferente do que trouxe o deputado Paulo Pimenta que o senhor assine apenas a autorização para o Telegram divulgar se o senhor topar assinar por favor eu vou deixar na mesa para o senhor assinar assine a autorização para que o Telegram divulgue o senhor está dizendo que não tem mais nada então autorize vamos ver se tem ou se não tem para comprovar a autenticidade das mensagens está aqui na mão eu vou levar a mesa passa a palavra a deputada Fernanda Melchiona boa tarde a todos e todas eu gostaria de pedir que o ministro me olhasse eu sei que ele está acostumado a ver e ouvir quem concorda com ele inclusive gente que pede o fechamento do Supremo e do Congresso mas eu sou parlamentar eleita e exijo que o ministro me olhe nas perguntas que vou fazer ministro todos sabem que a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça não é aceitável eu esperava que o senhor desmentisse a informação que está sendo vinculada nas redes sociais mas é extremamente grave que a Polícia Federal tenha determinado ao COAF a investigação contra o Glenn um caminho cada vez pior que o senhor está tomando veja o senhor maculou e manchou a luta contra a corrupção necessária muito necessária no nosso país tendo sido seletivo parcial e com o objetivo político de ajudar um campo no processo eleitoral aliás quero só lhe corrigir o pessoal não tem nenhum parlamentar investigado na Lava Jato ao contrário enquanto muitos aplaudiam o Temer nós já pedimos a prisão para o Temer e por tantos outros investigados de corrupção mas não é aceitável o caminho ferindo o código de processo penal ferindo o código de ética da magistratura ferindo a Constituição Federal depois ministro o senhor aceitou ser ministro de um governo da extrema direita o senhor aceitou e foi criticado por procuradores da própria do próprio Ministério Público Federal trilhando esse caminho que tem a ver com ameaças com fake news eu li de um senador do Espírito Santo que fez a oitiva fez a pergunta ao senhor lá na CCJ e está sendo ameaçado pela rede de ódio pela rede de ódio que circula aí nas redes sociais e agora perseguir a imprensa é prática comum em ditaduras a liberdade de imprensa é resguardada pela Constituição Federal pelos tratados internacionais e isso não pode passar como normal o senhor tem que parar imediatamente de perseguir a imprensa o Intercept o Eu País atestou a autenticidade das matérias a Folha de São Paulo a Band está dando informações com relação a isso aliás a última vez que disseram que o Glenn era mentiroso ele ganhou o Pulitzer só quero lembrar alguns aqui nessa sala em segundo lugar eu queria lhe perguntar sobre um procurador que procurou o Correio Brasilense revelando a autenticidade daquelas informações daquela troca de mensagens que o senhor ora diz não serem verdadeiras ora diz que trechos podem ser e que diz na prática em muitos momentos que são mentira o procurador que confirmou a autenticidade daquelas mensagens está mentindo ou o senhor está mentindo nessa comissão em segundo com relação a corrupção por que o seu silêncio envolvendo o ministro do turismo e o ministro envolvendo caixa 2 Onix Lorenzoni com a sua palavra a deputada Natália Bonavides ministro segundo a notícia do jornal Valor Econômico o senhor perdeu 10 pontos de popularidade em uma pesquisa feita logo após as primeiras reportagens do premiado jornalista o Glenn Greenwald ou seja nós estamos vivendo uma crise na sua credibilidade principalmente no que diz respeito a condenação do ex-presidente Lula que já tinha se agravado com sua adesão de vez ao bolsonarismo quando foi indicado ministro e depois das reportagens a situação só piora e diante disso a linha da sua defesa é contraditória é como se o senhor apostasse em dois cavalos ora diz que tem nada demais nas mensagens nas falas ora diz que não reconhece as falas é como se tivessem dois moros a prova disso dessa grave contradição dos moros é que um deles fez vazamento ilegal quando era juiz que inclusive foram objetos de queixas do saudoso ministro teoriza vasque e o outro moro de hoje reclama dos vazamentos que são objetos de reportagens de jornalistas o moro juiz é um e o moro ministro parece ser outro então ministro moro o senhor está aqui hoje para se explicar explicar fatos ao povo brasileiro aos deputados e às deputadas e para além da retórica torta de descredibilizar as mensagens eu pergunto ao senhor sobre os seguintes fatos e eu espero que seja dita a verdade independente de recordar ou não das mensagens que escreveu o ministro objetivamente o senhor nega que deu aconselhamento para a acusação no sentido de como se comportar perante a imprensa a opinião pública especialmente orientar ao acusador que lançasse nota contra a defesa do presidente Lula o senhor sugeriu isso é simples de responder o senhor aconselhou que a parte a acusação entrasse em contato com a testemunha contra o presidente Lula indicada pelo senhor e os senhores juiz e acusação concordaram que a dica da testemunha podia ser formalizada como uma denúncia anônima assim escondendo ocultando que o senhor interferiu é simples de responder é objetivo aliás se era uma notícia crime regular ministro por que o anonimato eu finalizo dizendo que pela verdade diante dos fatos e não de retóricas tortas o senhor já praticou alguma dessas modalidades de aconselhamento à parte alguma das partes a acusação especificamente no processo do presidente Lula e para terminar mesmo é uma pena que o senhor esteja ignorando tantas perguntas que estão sendo feitas o senhor não cumpre com sua obrigação e desrespeita a prerrogativa das deputadas dos deputados é um desrespeito a essa comissão e mostra que o senhor não tem respostas razoáveis para dar eu espero que a essa o senhor responda elas são simples e objetivas são esses os questionamentos presidente passo a palavra ao deputado Fábio Trad pela liderança do PSD senhor presidente eu combinei com o deputado Eder Mauro metade e metade certo dois e meio dois e meio então eu já vou me policiar senhor presidente senhores deputados senhor ministro Sérgio Moro vamos fazer indagações objetivas técnicas e eu com muita tranquilidade senhor presidente eu me comporto dessa maneira sem sucumbir a tentação do ódio com críticas infundadas e tampouco com adulações que amesquiam o parlamento porque para mim o ministro Sérgio Moro é um agente político é um agente público e portanto tem que dar satisfação dos seus atos à sociedade tranquilidade porque vamos admitir que o Flávio Bolsonaro por exemplo seja processado e julgado no caso Queiroz se eu constatar que o juiz agiu de forma parcial contra ele serei o primeiro a defender o direito dele de ter o devido processo legal da mesma forma esse sargento que foi colhido em flagrante com 39 quilos de cocaína vamos admitir que um juiz seja parcial tentando associar o tráfico ao agente do governo serei o primeiro a defender o direito ao devido processo legal então ao ministro Sérgio Moro em nome da rigidez do sistema processual penal em nome do devido processo legal este deve ser o nosso compromisso senhor ministro o senhor afirma que não se lembra do conteúdo de algumas mensagens sobretudo em relação ao Dalagnol mas o senhor se lembra se ao longo do processo em que Dalagnol atuou como procurador o senhor manteve contato via telegram com ele não estou pedindo que o senhor se lembre do conteúdo apenas perguntando se o senhor se lembra se manteve contato com Dalagnol durante o processo em que ele atuou como acusador e se o senhor se lembra se também da mesma forma manteve contato via telegram com o advogado de defesa cristiano Zanin Martins outra pergunta senhor ministro o senhor admite ter enviado a mensagem ao Dalagnol com a seguinte expressão infux we trust o senhor admite que tenha enviado esta mensagem senhor ministro se o senhor reputa inverídicas as mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept Folha de São Paulo ou revista Veja por que que até agora o senhor não ajuizou uma ação penal ou cível contra estes veículos de comunicação que em tese estariam caluniando injuriando ou difamando vossa excelência e por fim para dar tempo então ao deputado Éder Mauro eu pergunto a vossa excelência senhor ministro Sérgio 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 Moro se admitindo vamos até fazer uma concessão ao gosto de vossa excelência e não há nenhuma ironia aqui respeitando o ministro Sérgio Sérgio Moro pela expressão em latim há de argumentando um tanto não é há de argumentando um tanto que as mensagens sejam verídicas o senhor gostaria de ser julgado por um juiz que tivesse atuado desta forma como as mensagens estão apontando são essas as indagações que faço ao ministro Sérgio Moro senhor presidente eu gostaria de juntar já que a gente dividiu o tempo de liderança com o meu tempo de inscrição então eu vou deixar então eu vou deixar o meu tempo de liderança não pode deputado conclui em dois depois quando você retornar para mais três mas eu vou somar quando eu for falar no número noventa e sete já iniciou a fala então vamos resguardar os dois minutos deputado Eder Mauro apenas nessa questão que está levantando faz dois minutos e quando no tempo de inscrito mais três minutos no tempo de inscrito é agora ou nunca não eu vou juntar senhor ministro mas de qualquer maneira já que eu vou falar lá na frente eu quero que reponha o meu tempo dois minutos dois minutos dois minutos senhor presidente ali tem um e-mail senhor presidente senhor deputado senhor ministro eu fico assim espantado de ver essa esquerda bandida tentar cobrir como com um paneiro toda a podridão que eles deixaram no passado como o meu tempo é de dois minutos e eu não vou aqui desperdiçá-lo para falar o que eu terei que falar daqui a mais tempo na inscrição 97 vamos repor senhor presidente o meu tempo deputado eu vou repor um minuto e quarenta um minuto e quarenta eu agradeço a deputada que mais conhecida como Dilma que ninguém entende nada do que ela fala e o Brasil todo já sabe disso que fico feliz por você saber que você é a Dilma hoje do parlamento então ministro Sérgio Moura eu tenho certeza que milhões de brasileiros gostariam de estar aqui hoje no meu lugar não para ele fazer pergunta mas simplesmente para dizer para o senhor que o senhor é o símbolo da coragem e o símbolo da justiça nesse país que o senhor colocou na cadeia o maior bandido desse país que se chama Luiz Inácio Lula da Silva que sem dúvida hoje que preside a maior organização criminosa primeiro comando de Brasília e seus aliados e que roubaram esse país então minha gente de esquerda vocês que querem defender os seus bandidinhos e não só os que estão presos mas principalmente muitos que estão aqui que inclusive com os apelidos que tem dentro da Lava Jato estão preocupados que lá na frente a Lava Jato venha passar a mão e coloque-os também na cadeia a hora de vocês vai chegar porque o povo brasileiro já deu recado nas ruas e disse que está com o ministro Sérgio Moro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma e vocês com certeza fiquem preocupados porque vocês vão para a cadeia passo a palavra ao ministro Sérgio Moro bem rapidamente aqui não existe nenhuma dúvida quanto à existência de um hacker criminoso vários procuradores sofreram um ataque tá eu presenciei o meu ataque isso foi passado pela polícia federal então assim é uma fantasia afirmar que não existe esse ataque certo a questão relativa a as testemunhas eu já respondi há cinco minutos atrás se de fato aquelas mensagens são autênticas tá e não se pode afirmar que são autênticas em sua integralidade palavras ali podem ter inseridas se de fato forem verdade foi uma notícia crime não havia uma acusação contra o ex-presidente nós recebíamos notícias crimes todos os dias e repassávamos para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal a questão da declaração mais uma vez desculpe é um mero teatro porque não existem mais essas mensagens sequer em nuvem como já foi divulgado amplamente de todo modo isso está com a Polícia Federal e se for o caso ela vai atrás dessas mensagens mas o fato é que elas não existem mais tá questão da liberdade de imprensa por que que não processo o site por que que não fizesse busca e apreensão por que que não processo a Folha ou quem quer que seja eu sempre fui um grande defensor da liberdade de imprensa o que aconteceu naquela primeira semana em que foi foi feito o anúncio ah eu tenho material bombástico e que vou deputados por favor o ministro está falando não cabe interpelação não cabe aditamento na fala dele eu peço mais uma vez que eu acredito que o escopo dessa reunião é para ouvir o ministro para ouvir suas declarações não é para afrontá-lo não é para xingá-lo não é para agredi-lo é para que possamos ouvir de maneira civilizada então nós já estamos chegando num ponto da reunião em que as perguntas começam a se repetir e a falta de respeito começa a preponderar então se for nesse sentido logo nós encerraremos a reunião porque o escopo parece que já está sendo alcançado apenas então vamos ouvir o ministro não eu concordo vamos passar para todos mas então vamos voltar para o ministro para que ele possa complementar a sua fala sem interrupções não pois não deputado mas é uma questão de foro íntimo palavra o ministro Sérgio Moro bem sempre fui um grande respeitador da liberdade de imprensa a minha impressão ali foi na primeira semana que o site em questão anunciou que havia todo esse material bombástico e queria sofrer uma busca e apreensão ah eu tenho material bombástico que eu vou revelar daqui a uma semana daqui a duas semanas daqui a um ano é um material que vai fulminar que é enfim o que apareceu em três semanas um balão vazio cheio de nada a minha impressão é que havia a intenção de sofrer ali uma espécie de busca e apreensão para posar como uma espécie de mártir da imprensa mas isso não foi feito não foi feito o que a polícia federal está investigando é a invasão hacker criminosa nos aparelhos celulares agora a polícia federal faz isso com autonomia eu não estou dirigindo essa investigação certo então eles estão realizando e eles tem autonomia para realizar essa investigação é a questão do procurador brasileiro que confirmou as mensagens qual procurador quais mensagens qual procurador quais mensagens não se sabe não se tem essa informação a deputada não pode me perguntar o procurador se não sabe quem é o procurador e nem sabe quais são as mensagens se alguma daquelas mensagens misturadas editadas com troca de nome e datas forem autênticas pode ser que algum procurador tenha confirmado alguma eu não sei eu não tenho essa informação não estou respondendo aqui questão de credibilidade bem eu sempre respeitei a lei agi com correção como juiz e tenho feito isso como ministro a questão da popularidade isso não é algo que se persegue se persegue fazer um bom trabalho eu acredito que isso não é uma questão que deve ser levada em consideração entretanto houve um movimento expressivo no final de semana em que várias pessoas apoiaram o trabalho realizado na Operação Lava Jato questão de vazamento ilegal eu nunca realizei qualquer vazamento ilegal na Operação Lava Jato já falei isso diversas vezes anteriormente não se tem um vazamento ilegal demonstrem provem não existe nada disso isso nunca aconteceu por favor mais uma vez peço o ministro tem deputado Valdir apenas dizer o tempo ainda está resguardado o ministro a fala tem que ser respeitada então não permitirei nenhuma parte nenhuma indagação nesse momento o que se confunde muitas vezes com vazamento é publicidade de processo que é um mandamento constitucional então as decisões foram tomadas levantando o sigilo os fatos foram revelados melhor que eles fossem revelados do que ficassem aí escondidos então toda pode ter uma decisão lá que tenha sido questionada todas as decisões foram proveídas dos autos todo o material poderia pode ser verificado autenticidade todo o material era autêntico é uma situação absolutamente diferente quando se tem aqui hackers criminosos divulgando o material sobre o qual pendem sérias dúvidas quanto a autenticidade que podem ter sido adulterados e isso está sendo divulgado a meu ver de uma maneira imprópria por veículos de comunicação mas tudo bem vai lá liberdade de imprensa as pessoas que tomem as suas próprias decisões acho um comportamento um tanto quanto estranho considerando esse contexto específico jamais aconselhei o Ministério Público a fazer qualquer coisa o que existe se nós vamos considerar abstraindo os problemas de possíveis fraudes desenvolvendo essas mensagens repetindo aqui vários juristas declararam Carlos Veloso Luiz Guilherme Marinoni que as mensagens que foram divulgadas nela não foram vislumbradas nenhuma ilicitude foi também a decisão agora recente do Conselho Nacional do Ministério Público ou seja foi mencionado aqui até citado um exemplo de uma suposta mensagem de pedido de busca e apreensão ou quebras relacionados ao senador Jacques Wagner a própria revelação ali da colunista social é no sentido de que aqueles pedidos foram deferidos então cadê o conluio os dados objetivos da Lava Jato revelam que não havia nenhuma espécie de conluio haja visto um número de mais de 20% de absorvições e se nós fomos examinar os pedidos específicos nós temos muito mais indeferimentos a questão do contato com os advogados tem um advogado até que publicou aqui um artigo informando que havia a experiência pessoal dele que foi falou comigo pessoalmente eu recebia polícia recebia ministério público recebia advogados frequentemente essa questão de mecanismo de whatsapp e telegram são apenas formas de comunicação instantânea essas conversas não são ilegítimas pelo fato de serem realizadas isso qualquer pessoa que atua nos fóruns eu vou pedir um pouco da evolução porque me interromperam várias vezes várias quem conhece o cotidiano da prática forense sabe que esses contatos existem entre procuradores e advogados no caso do que foi perguntado do advogado eu recebia vários advogados conversava informalmente o advogado chegava lá doutor vou revogar a prisão preventiva quero pedir a revogação da prisão preventiva do meu cliente o que o senhor acha às vezes fazia uma análise do caso ali de uma petição ou ia ser apresentada uma petição e às vezes falava olha a situação está um pouco complicada ou se me demonstrar isso isso é uma possibilidade essas são conversas que fazem parte do cotidiano qualquer pessoa que afirmar o contrário não está refletindo o cotidiano da prática jurídica nós sabemos que as coisas são assim a questão do infux infux we trust eu posso ter dito eu não lembro isso foi em 2016 se eu disse isso é evidente que isso foi uma paródia da inscrição que consta no dólar norte-americano eu até vi alguma crítica por que que usou a palavra o i de nós bem é uma paródia seria uma paródia do dólar norte-americano algo o mais inocente possível se é que isso foi empregado agora um juiz falar a um procurador que confia no supremo ou confia no ministro supremo isso é alguma ilicitude revela alguma parcialidade me parece impossível fazer esse tipo de afirmação em cima de uma troca de mensagem dessa espécie a questão do conteúdo das mensagens bem como eu disse primeiro foram hackeadas obtidas por meio criminosos a autenticidade dela não pode ser confirmada pode ser que tenha trechos verdadeiros mas pode ser que tenha trechos adulterados quem disse que aquela palavra por exemplo que foi tanto mencionada aqui apócrita que está lá naquela mensagem especificamente entendeu por outro lado assim as referências que tem sido feitas aqui é que aquelas mensagens que foram reveladas apesar de todo sensacionalismo não refletem qualquer estude então princípio deputados vou passar a palavra ontem ontem desculpe mas ontem houve uma diligência envolvendo esse caso a única orientação que eu recebi do senhor presidente isso foi quando assumi o cargo fiz a necessária pergunta pra ele presente podem surgir casos que tem que ter sido investigados que tem que ser investigados envolvendo a nova administração qual que vai ser a postura era uma pergunta que eu tinha que fazer pra saber se eu vou assumir o cargo o presidente me orientou o presidente Jair Bolsonaro nós vamos investigar quem quer que seja e é isso que está sendo feito houve uma diligência ontem ontem que foi notificada pelos jornais eu diria assim se o ministro da justiça está protegendo alguém está fazendo um péssimo trabalho porque o que foi dado a polícia federal é autonomia e independência e está se dando estrutura pra realizar bem o seu trabalho antes de passar o próximo orador apenas dizer que eu não gostaria que voltasse a se repetir que a todo momento ficam gritando que o ministro não responde as coisas só que ele tem sete minutos pra responder e quando acaba o tempo todo mundo fica falando pra eu cortar a palavra dele então ou é uma coisa ou é outra ou corta a palavra ou deixa ele responder entendeu apenas dizer isso que é uma coisa que realmente está ficando um pouco chata vou passar a palavra agora ao deputado José Medeiros presidente pela ordem deputado Renato Abreu que fez a pergunta pela ordem deputado Rogério Correia pela ordem eu já fui qual é o artigo questão de ordem é o artigo de um compromisso que o senhor fez com a comissão do trabalho deputado não tem artigo não tem artigo senhor presidente passar a palavra ao deputado Renato Abreu senhor presidente respeitar a ordem dos inscritos por favor pra que a gente possa avançar primeiro eu queria muito falar do meu incômodo nessa casa quando a gente ouve os debates à direita à esquerda eu acho que a única divisão que nós temos que fazer no Brasil é dos honestos e dos desonestos essa é a divisão que o Brasil merece a gente sabe ministro Sérgio Moro que a ruptura de um sistema que infelizmente se instaurou no Brasil de corrupção sistêmica do início ao fim essa ruptura custa muito caro eu fico imaginando a pressão que o senhor sofreu em todos os níveis quando pega um processo como o que pegou veja aqui a história do ex-delegado Protógenes que hoje está lá exilado na Suíça que foi demitido da polícia que inclusive tem um processo nessa casa de anistia do ex-deputado delegado Protógenes então a ruptura de um sistema de corrupção não é fácil ministro Sérgio Moro mas o Brasil sim está contigo nós do Podemos estamos contigo defendendo a honestidade defendendo a integralidade e eu me preocupo quando eu vejo as vozes que muitas vezes defendiam a legalidade hoje defender essas interceptações ilícitas dizer que as decisões que foram tomadas em âmbito do judiciário não são legais quando foram confirmadas pelas outras instâncias do judiciário não me parece lógico mas o que mais me chama atenção e eu queria muito fazer essa pergunta para o senhor é que você vê um ministro da justiça ser teoricamente interceptado a polícia federal os agentes do governo as pessoas que teoricamente teriam legitimidade para fazer qualquer interceptação não terem conhecimento disso me vem a cabeça quem está por trás disso e aí nós temos que discutir de fato essa investigação porque a pessoa que fez isso ou as pessoas que fizeram isso estavam cientes de que seria muito difícil para o governo brasileiro saber os reais responsáveis gente nós estamos falando da interceptação do ministro da justiça que comanda a polícia federal o que eu estou querendo dizer aqui a minha preocupação é que tem gente de fora tem países de fora influenciando sim nos rumos do nosso país e nós aqui temos que defender o nosso maior patrimônio que é a soberania nacional investigar sim pessoas como Glenn como tantos outros que podem ser simplesmente um pano de fundo para um sistema que está de fora do nosso país querendo sim interferir nos rumos do nosso país talvez os investimentos que foram feitos pelo BNDES a Cuba a Venezuela hoje esses favores estão sendo sim utilizados para que é passo a palavra a deputada Glaise Hoffman obrigada boa tarde a todos é muito bom ver o senhor sentado aí na frente sendo inquirido pelos parlamentares assim como foi no senado senhor o juiz hoje ministro do Bolsonaro arauto da moralidade inquiriu muita gente muitas vezes de forma arrogante como fez com o presidente Lula e condenou antes de julgar é verdade que o senhor não está sendo investigado mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição num habeas corpus do presidente Lula e também não é verdade que o senhor sempre age corretamente ou que só tem críticas a Lava Jato eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já caçaram decisões suas aliás tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava que era a operação pôr do sol por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas recentemente o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas só o senhor fez mais de 257 com certeza muitas desnecessárias como foi a do presidente Lula porque a lei é clara diz que a pessoa tem que ser chamada duas vezes para depor se ela se negar tem que ter a condução coercitiva o senhor nunca chamou o presidente Lula mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado duas vezes e não foi? o senhor acha correto o Rio de Janeiro a justiça do Rio não fazer a condução coercitiva do Queiroz? também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma como se tratava de uma presidente da república o senhor tinha que ter remitido para o Supremo e o senhor não fez vazou num horário que estava ilegal depois o ministro Teori considerou ilegal o senhor pediu desculpas ele morreu o senhor voltou a dizer que o grampo era legal por que o senhor mentiu para o ministro Teori por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? quero também lhe dizer o advogado da Odebrecht Tacla Duran denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de 600 mil reais e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad ele também acusou o advogado Carlos do Coloto isso é sobre a Odebrecht eu quero te fazer perguntas bem objetivas o senhor diz sim ou não pode ser com a cabeça sua esposa Rosângela Moro trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos do Coloto sim ou não? gostaria que o senhor respondesse agora objetivamente outra pergunta por que não? se ele não tem nada a temer pode ir? não, não durante a fala outra pergunta o senhor ou sua esposa mantenham mantiveram alguma conta no exterior sim ou não? já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? o senhor já fez viagens ao exterior o senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto sim ou não? ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens passagens hospedagens restaurantes sim ou não? passa a palavra ao deputado Marcelo Freixo senhor ministro queria que o senhor me respondesse em tese a sua opinião sobre um juiz que tenha a seguinte prática em tese o senhor como juiz que opinião o senhor tem sobre um juiz por exemplo que aconselhe uma parte o que o senhor acha sobre isso? o que o senhor acha de um juiz que peça para uma parte emitir uma nota para a imprensa? eu quero a sua opinião como juiz sobre um juiz que faça isso eu quero que o senhor me diga o que o senhor acha de um juiz que receba informações informais sobre o processo e repasse para uma parte sem registrar nos autos qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? qual a sua opinião sobre um juiz que sugira uma testemunha a uma parte pelo telegram e que não coloquem nos autos? o senhor conhece algum juiz que já tenha feito isso? qual a sua opinião sobre um juiz que faça isso? o senhor acha que um juiz como esse pode provocar vertigem na democracia? esse é um ponto objetivo que eu queria respostas objetivas ministro por favor e queria dizer ministro que acho grave nós já conversamos diversas vezes sobre diversos termos mas acho grave quando o senhor utiliza os resultados da Lava Jato para justificar como elemento de defesa o que hoje se questiona sobre a sua conduta como juiz não há nada melhor para a Lava Jato que o senhor seja investigado para o bem da Lava Jato o senhor não deveria se defender usando a Lava Jato porque o senhor mais do que ninguém coloca a Lava Jato em risco e falo isso com tranquilidade porque o senhor sabe que no Rio de Janeiro a Lava Jato chegou a lugares que eu tinha denunciado cinco anos antes o senhor sabe disso as falcatruas e esquemas do Cabral quando na época o Bolsonaro inclusive apoiava eu denunciei no Ministério Público que arquivou e a Lava Jato chegou inclusive no próprio procurador da época então eu fico muito tranquilo de falar sobre isso o senhor não ao fazer a justificativa das suas atitudes que tenha sido feita ou não porque o senhor não lembra usando a Lava Jato o senhor cria uma cultura dos fins justificam os meios e isso é grave ministro é muito grave para a democracia criar esse elemento criar essa cultura o senhor não pode defender a ideia de que um juiz pode se comportar de uma maneira ou outra dependendo do réu e eu não estou falando do réu A, B ou C não interessa eu estou falando da conduta ética e legal de um juiz e gostaria que o senhor respondesse de forma objetiva e minha última questão ministro existe a possibilidade de algum áudio o senhor lembra de ter conversado com alguém da Lava Jato existe a possibilidade de ser um senhor prendido também com áudio o senhor lembra disso ou não lembra de forma também porque não é possível que não lembre de áudio de ter conversado o senhor conversou com os ministros sobre a investigação queria que o senhor respondesse de forma objetiva obrigado pela presença pela liderança do PRB por cinco minutos deputado João Roma obrigado presidente franciscine senhora presidente marcivânia senhor deputado meu prezado ministro Sérgio Moro inicialmente meu agradecimento pela sua presença aceitando o convite dessa CCJ fica apenas um lamento meu que o parlamento brasileiro se mobilize para temas que são tão superficiais para o que de fato passa na realidade da vida do povo brasileiro sinceramente eu acho que eu vivo em um outro país em relação a alguns colegas meus aqui dessa sala pois andando no ano passado inclusive pedindo voto e falando de um novo Brasil a realidade nas ruas é uma realidade muito alarmante muito chocante e não me refiro apenas às grandes cidades como é o caso da primeira capital do Brasil a cidade de Salvador onde a criminalidade cada vez impera mais mas especialmente no nosso interior também ministro cada vez mais eu que prezo tanto e tenho tanto amor pela vida no campo a decepção é latente porque é o crack sendo distribuído no Brasil é o crime não é a ausência do Estado certo se espraindo por todo o território nacional então parece que algumas pessoas esquecem dessa realidade que faz sofrer a população brasileira certo portanto eu gostaria de parabenizar a sua postura senhor ministro pois aqui o senhor não está como juiz aqui o senhor está como ministro da Estado da Justiça e da Segurança Pública do nosso país e essa é uma missão mais que relevante e portanto meus parabéns ministro pela sua coragem não só coragem por tudo que fez pelo povo brasileiro por colocar o Brasil nesse novo patamar por dar uma resposta a uma sociedade que estava ávida observando a injustiça mas especialmente por ações concretas agora enquanto gestor público enquanto ministro do Estado coragem para tomar iniciativas senhor ministro para mexer no sistema prisional brasileiro que estava totalmente largado as traças sem as providências gerenciais cabíveis e necessárias o que é tão urgente e premente para o nosso país coragem senhor ministro para debater temas como por exemplo a questão do imposto dos cigarros muitos vão avacionar e eu também sou contrário a questão do fumo mas o excesso de imposto e eu como político liberal defendo isso o excesso de imposto em algum item estimula práticas criminosas e o caso do cigarro é uma porta de entrada para muitos traficantes que ali começam a conhecer uma rota e dali o que começa com cigarro vira droga vira arma e isso vai ceifar a vida dos nossos brasileiros e roubar o futuro das nossas crianças coragem ministro para debater sobre temas para ser para ser ministro justamente uma pessoa que tem essa capacidade de diálogo inclusive com o parlamento me recordo me recordo no período que eu estava presidindo a MP870 e que falávamos sobre o COAF e que eu me lembro da nossa conversa ministro que eu disse ministro o que me interessa de fato é que existe procedimento claro buscando defender o direito individual do cidadão e o senhor prontamente demonstrou de forma muito clara e concreta as providências que já tinham tomado para poder estruturar aquele órgão e poder de fato defender o cidadão brasileiro para estruturar aquilo ali de uma maneira adequada coragem ministro para poder através desse diálogo com esse parlamento enxergar o novo Brasil para debater temas que são importantes para quem está nas ruas tema como a legalização dos jogos nesse Brasil por que deixar uma atividade como essa que gera milhares de empregos e pode gerar divisa para o Brasil por que deixar uma atividade como essa à margem da lei deixando ali um solo fértil para inclusive outras atividades criminosas não ministro eu quero parabenizar o senhor pela sua postura enquanto ministro por essa coragem por essa altivez perante os brasileiros para que nós possamos mostrar o rumo certo pois cabe ao líder não apenas ser o reflexo da sociedade mas ser a vanguarda da sociedade o senhor está nesse caminho e nós estamos todos muito animados com o futuro desse Brasil desse Brasil altivo não desses bate-bocas não dessa conversa dessa ladainha de cada um querer levantar sua bandeira na época da eleição cada um pega sua bandeira mas aqui nós temos que defender o fortalecimento institucional eu faço um apelo a todos não só o ministro Sérgio Moro mas a esse parlamento para que a gente possa de fato estabelecer a segurança jurídica no Brasil que a gente saiba buscar o que é essencial na legitimidade na autenticidade dos fatos é esse momento que o povo brasileiro espera de cada um dos seus congressistas dos seus representantes então vamos juntos porque nós estamos aqui para defender o povo brasileiro e vamos dar as mãos para transformar esse Brasil que todos queremos ter orgulho ministro ministro Sérgio Moro com a palavra bem eu agradeço aqui as palavras da deputada Renata Abreu Renata Abreu de fato essa invasão hacker é extremamente preocupante foi um ataque criminoso às instituições relativamente ao meu aparelho que eu tenho presente é que houve a tentativa mas não houve o acesso ao conteúdo até porque como disse aparentemente o modo desoperante desse hacker criminoso é obter acesso a mensagem desse aplicativo Telegram e eu de fato não tenho não usava esse Telegram desde 2017 e não tinha nenhum conteúdo ali que pudesse ser resgatado a polícia federal está investigando e é difícil saber o tempo dessa investigação espero que eles cheguem a a uma conclusão logo vamos destacar aqui que não foi só o meu aparelho mas de diversas pessoas todas as possibilidades estão na mesa pode ser alguém internamente pode ser alguém externamente pode ser alguém que contratou alguém externamente enfim eu acho pela pelo que eu vi até o momento que é uma pessoa com recursos eu suspeitaria de alguém que tem interesse até porque eu não fui o primeiro alvo desse ataque foram os procuradores a minha suspeita é alguém que teria interesse em impedir novas investigações sobre corrupção mas vamos ter que aguardar aí as apurações a questão colocada pela deputada Glaze olha o sistema judicial tem erros e acertos existem recursos exatamente para essa discussão juízes divergem sobre valoração de fatos divergem sobre valoração de jeito o fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal ou superior não significa necessariamente que foi cometido alguma ilegalidade deliberada tenho muita consciência de que sempre agir com correção e com base na lei essa mesma decisão que invalidou essa investigação operação sundown foi uma decisão isolada do Supremo Tribunal de Justiça contrária à jurisprudência da própria corte que vigora até hoje foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou mas acabou invalidando esse caso específico eu já mencionei jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da operação Lava Jato não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes o que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha o tal do Tacla Duran é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado o dinheiro para a Odebrecht certo essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves a pessoa começou a fazer declarações nem sei se tem alguma relação contratou de fato esse advogado o advogado até onde eu tenho presente é uma pessoa com absoluta correção inclusive parente de um senador do Paraná também que se destaca por um grande comportamento probo e correto relativamente a referência a minha esposa lamento repudio essa sua afirmação eu acho assim muito baixo que acho muito baixo a minha conduta pode ser atacada pode ser atacada Lava Jato mas colocar familiar que não tem qualquer relação eu só fiz uma pergunta não afirmei eu repudio a insinuação ninguém atacou ninguém foi feito uma pergunta eu tenho que perguntar sobre o marido dela eu repudio essa insinuação perfeito em relação ao advogado Carlos do Goloto igualmente é um advogado trabalhista é de fato um amigo da família não tem nenhuma relação com Lava Jato com investigado com o processo da Lava Jato fizeram lamentavelmente ataques contra ele para tentar me atacar é uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim olha já acho deplorável ataques sem base porque se trabalha contra nesses processos aplicando a lei contra a corrupção mas começa a atacar parente amigo que não tem nada a ver eu acho realmente muito o que o senhor fez com a família do Lula gente olha eu não vou me interpelar o ministro no momento repõe o tempo para ele poder responder as outras em relação às questões conta no exterior coisa assim isso é maluquice não tem nada não tem conta no exterior nunca recebi dinheiro no exterior sempre agir com absoluta correção em relação aos meus procedimentos se alguém quer me acusar disso então apresente algum elemento não existe nada nada não sou eu que sou investigado por corrupção deputado carlos jordi peraí não respondeu perguntas do pensei que tivesse concluído ministro desculpe reponha o tempo do ministro por favor tem que reponha eu respondo são dois minutos e meio que o ministro tem aí para continuar respondendo as perguntas bem é o que eu posso dizer deputado Marcelo Freixo há uma invasão de hackers criminosos aos meus aparelhos essas mensagens são apresentadas sem demonstração de autenticidade eu não tenho essas mensagens para fazer uma comparação detalhada para dizer se elas são verdadeiras ou não o que eu acredito que pode ter elementos ali verdadeiros podem ter elementos que tenham sido adulterados o que eu afirmo no entanto a vossa excelência é que eu sempre agir com correção e aplicação imparcial da lei não existe mesmo nessas mensagens que foram divulgadas qualquer espécie de conluio qualquer espécie de combinação como tem sido afirmado por variados juristas já me chamem aqui vamos lá Luiz Guilherme Malinoni os maiores processualistas civis do Brasil Carlos Veloso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal decisão do corredor do Ministério Público não foi essa a pergunta ministro Marcelo Freixo deputado por favor deputado Valdir por favor não tumultue a audiência deputado Valdir ministro está garantida a palavra para vossa excelência enfim eu acho que eu acho que eu respondi não existe nenhuma situação ali que comprometa por que prova obtida por meio ilícito prova que não tem devoção de autenticidade prova que pode ter sido adulterada não tem como verificar que há sinais de que tenha havido adulteração e do conteúdo dessas mensagens não se aparece nada de ilícito basicamente a questão relativa que a questão do Sérgio Cabral desculpe mas não foi não foram as denúncias de vossa excelência que motivaram o processo chegou-se ao Sérgio Cabral por investigação da 13ª vara de Curitiba dos procuradores da polícia e que foi parte remetida à justiça do Rio de Janeiro foram feitas concomitantemente diligências tanto da 13ª autorizadas como da vara do doutor Marcelo Bretas que levaram à condenação do então governador o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção e lavagem de dinheiro a demonstrar inclusive aí nenhum partidarismo atingido um partido que vamos dizer há essa referência sempre ao Partido dos Trabalhadores mas estamos aqui do PMDB agradeço as palavras do deputado João Roma eu realmente concordo com vossa excelência nós temos que pensar no futuro nós temos que olhar o futuro por isso que eu tenho insistido respeitosamente aqui junto ao Congresso ajudaria muito a aprovação do projeto anticrime claro pode avançar muito sem o projeto anticrime mas com ele nós avançaríamos mais agradeço as considerações de vossa excelência deputado Carlos Jordi está presente senhor ministro primeiramente quero parabenizá-lo pelo seu trabalho pela sua competência sua dedicação a esse sacerdócio que vossa excelência vive há alguns anos mas sobretudo cumprimentá-lo pela sua paciência porque tem que ter um saco de elefante para aturar tantos impropérios tanta baboseira de pessoas pessoas de conduta duvidosa e muitos que são investigados inclusive na Lava Jato pessoas que eu posso te dizer tem muita gente aqui que está se borrando de que a Lava Jato chegue até eles muito provavelmente estejam fazendo esse teatro com vossa excelência porque tem medo que cheguem até eles muito em breve bom ainda que o conteúdo dessas mensagens que estão falando que elas fossem verdadeiras porque ainda não se sabe se elas são realmente verdadeiras até porque foi provado agora nesse final de semana um grande festival de atrapalhados por parte do Intercept com essas edições ainda que elas fossem verdadeiras eu acho que essas pessoas que falam muito aqui sobre processo penal sobre código penal eles tem que se recordar de um princípio básico do direito processual penal que é a teoria da árvore dos frutos envenenados uma prova obtida de forma ilícita ainda que seja ilícita ela é contaminada pela prova inicial de modo que as mensagens que hoje estão sendo colocadas na mídia e pelo Intercept nas redes sociais elas foram obtidas de forma criminosa foram hackeadas hackeamento é crime estamos diante de algo que pode ser muito maior do que nós estamos imaginando que é crime de espionagem algo que atenta contra a soberania nacional e contra a segurança nacional e eu digo aqui que o Intercept na verdade não tem nada de jornalismo nada o que o Glenn faz com o nosso país é uma demonstração de desrespeito um jornalista mequetrefe e que foi demonstrado isso esse final de semana um festival de atrapalhadas divulgou ali uma mensagem com o Ângelo Goulart Villela mas o Ângelo naquela época ele já tinha sido afastado já tinha sido preso depois botaram outro Ângelo Ângelo Augusto Costa e depois ao final colocaram finalmente apenas Ângelo Senhor Ministro tem centenas de pessoas que foram investigadas muitas que estão aqui inclusive tem a montanha solução a amante o pescador e hoje estão todos de mão dadas naquele velho ditado ninguém solta a mão de ninguém muito obrigado Senhor Ministro deputado Rui Falcão nem comecei ainda já está descontando reponha o tempo reponha o tempo do deputado por favor doutor Moro todos estão vendo que as perguntas valem mais que as respostas porque as respostas não existem afinal de onde menos se espera daí é que não sai nada é isso que nós estamos vendo no seu depoimento frases feitas chavões mais de 20 vezes a palavra adulteração hackeamento é uma reedição do seu depoimento no Senado com a diferença que aqui nós não podemos redarguir não podemos contraditar mas houve um momento que sua alegação de memória fraca só não prevaleceu quando se referiu ao advogado o presidente Lula nesse momento revelando sua animosidade em relação advogado de defesa o senhor se lembrou de duas expressões que ele era agressivo e beligerante se isso não é uma prova de parcialidade é um indício forte o senhor tem citado também juristas renomados a calçarem a sua atuação mas eu cito um jurista aqui que eu acho que o senhor respeita também o ministro Gilmar Mendes que recentemente disse que as suas atividades não podem ser consideradas normais ou triviais como o senhor diz entre aspas normalizaram-se os absurdos essas conversas não são normais o ministro Gilmar Mendes e mais o presidente do senado federal aqui vou me reportar imprensa não é um intercept disse recentemente que o senhor fosse deputado pelo que já fez ou seria caçado ou seria preso o conselho federal da ordem dos advogados do Brasil que é uma entidade respeitável por unanimidade do seu conselho federal pediu o seu afastamento pela sua suspeição pela sua parcialidade pelo seu comportamento venal e mais que isso o presidente da comissão especial da reforma da previdência deputado do Marcelo Castro igualmente pede o seu afastamento e o senhor diz que considera trivial entregar um celular para a polícia federal é a raposa tomando conta do galinheiro e o senhor não respondeu a pergunta da presidenta Gleice ela perguntou se a sua esposa era tinha algum tipo de participação no escritório não fez ofensas a sua esposa e mais que isso o senhor não se afasta porque talvez tema perder os privilégios do foro privilegiado o senhor teme que podem pedir ou decretar a sua prisão por organização criminosa e associação criminosa que prevê pena de reclusão o senhor o senhor corrompeu a justiça brasileira a pretexto de combater a corrupção o senhor sujou a lavagem deputado edilvã alencar ministro eu agradeço a sua presença nessa comissão mas eu acho que desde o início tem uma confusão proposital nesse processo com o objetivo de confundir a opinião pública combate a corrupção e lava jato nós apoiamos eu dou tanto apoio que tem até um PL para fazer esse dinheiro na educação infantil apoio total ao combate a corrupção o que nós estamos questionando é a lisura do processo legal é saber se o juiz orientou a acusação porque se isso aconteceu está tudo errado em nenhum país do mundo isso pode acontecer ministro é isso que nós queremos saber a população se entender disso quando o senhor foi indicado para ser ministro eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado eu tinha uma certa admiração e tal mas eu fiquei decepcionado porque o senhor influiu nessa eleição não tem como não dizer isso e assim eu fico pensando deve ser muito constrangedor a sua posição não deve ser fácil porque assim como é que o senhor vai agora defender o projeto anticrime sua posição é muito difícil o senhor escuta o senhor vê agora o senhor não nega e não lembra eu faço uma pergunta aqui final OAB Ordem dos Advogados do Brasil nós conhecemos o senhor respeita o AB o senhor ouviu e viu que o AB aprovou por unanimidade um pedido de exoneração o que o senhor disse os advogados desse país o AB é um órgão isento então assim eu acho que a situação é grave é importante é importante o Brasil entender o que está acontecendo nós não estamos de forma alguma definindo fim da Lava Jato o não combate não é isto muita gente fica enganada na opinião pública querendo saber se o juiz está combinando com a acusação se isso foi isso é muito grave é igual no jogo do Brasil a gente se o senhor combinar com o rapaz do áudio que vai mudar o vale se o mestre fizer um gol então bota que ele está impedido não pode haver essa combinação a gente tem que entender de forma muito clara eu agradeço a sua presença e a sua explicações boa noite deputado Ivan Valente senhor presidente senhor presidente ministro Sérgio Moro eu gostaria que vossa excelência pudesse atentar para o que eu vou colocar primeiro eu queria colocar o seguinte o senhor não deve usar a Lava Jato como um escudo nós estamos discutindo aqui é Estado Democrático de Direito é ação Judicial segundo lugar se houve hackeamento esse é um caso para a polícia a polícia vai resolver a investigação criminal o problema do intercept e das denúncias que estão sendo feitas é político e o senhor é um político aqui hoje então eu queria logo de cara lhe perguntar o seguinte a questionamento ao senhor principal é que o senhor se tornou ao longo do tempo um juiz parcial eu fui da CPI da Petrobras eu tive várias vezes em Curitiba inclusive o delegado Valdir também aqui estava lá só que o senhor em algum momento por exemplo o senhor não vai dizer que não foi parcial ao dizer que o ministro Onyx Lorenzoni né é cometeu crime de caixa 2 confesso e o senhor falou que ele pediu desculpas então qualquer um que foi condenado pela Lava Jato pode pedir desculpas o senhor devia soltar segunda coisa o senhor pediu desculpas também ao ministro Zavascki por ter liberado uma fita conscientemente o senhor liberou conscientemente o senhor fez uma atitude política partidária e agora nas fitas aparece que o senhor fala valeu a pena apesar do desgaste o senhor é um juiz parcial e esse é o ponto central aqui do nosso debate por isso eu quero perguntar a vossa excelência em primeiro lugar o seguinte o senhor como juiz sugeriu aos promotores da Lava Jato que ouvisse alguma outra testemunha ou produzisse alguma outra prova na qual tivesse interesse além daquelas divulgadas pela Intercept tem outras testemunhas que o senhor indicou segundo esta é uma pergunta importantíssima além das mensagens que já foram divulgadas o senhor também encaminhou alguma mensagem de áudio orientado orientando os procuradores da Lava Jato essa pergunta precisa ser respondida o senhor disser que não se lembra a sua memória realmente parece muito fraca inconveniente me desculpe mas certamente o senhor pode se lembrar não da mensagem mas se o senhor usou o áudio e se o senhor fez outras outras propostas de testemunha certamente o senhor lembrará e eu quero aqui mostrar também que vossa excelência acabou se enterrando no governo Bolsonaro porque eu estou com dois requerimentos de informações aqui o primeiro o senhor não respondeu porque o senhor achou que era privacidade o segundo é os lobistas das armas estiveram no seu gabinete no ministério da justiça e eu estou com a tabela toda aqui principalmente da CSA da Taurus da Glock da CSA e de outras companhias de armas eu pergunto ao senhor o senhor endossou o decreto de armas o senhor está favorável realmente a esse bang bang promovido pelo presidente da república o senhor é um juiz o senhor sabe o papel das armas na violência o senhor endossou isso aqui porque o senhor o senhor recebeu todos os lobistas aqui já foi passado eu posso lhe entregar aqui é um ministro sérgio bem é agradeço as palavras aqui o deputado carlos jordi de fato na é eu passei realmente a sexta-feira inteira passada recebendo informações olha vai ser alguma coisa bombástica vai ser alguma coisa bombástica do daquele site o que saiu primeiro não tem nenhuma mensagem da qual eu teria participado não sei se aquelas mensagens são verdadeiras ou não é o que se viu de fato foi uma confusão né de um procurador que tinha sido preso colocado como procurador do Lava Jato depois de outro procurador depois de outro nome e depois de uma outra procuradora e assim se aquilo é verdade ou não ainda que seja verdade é fofoca de gente que nem trabalhava na Lava Jato então uma coisa assim por isso que eu acho a minha impressão é que de fato como foi dito aqui é uma questão política é uma questão política partidária é informação realmente ou se apenas quer construir uma narrativa político partidária e se apresentam essas mensagens de forma desconexa com sinais de adulteração sem apresentar o material completo e sem que aquilo realmente tenha daquilo que foi mostrado se é que é autêntico algum conteúdo ilícito e se faz um carnaval em cima disso com todo o sensacionalismo e algumas pessoas lamentavelmente embarcaram foi mencionado aqui alguns veículos de imprensa algumas autoridades mas assim com o sensacionalismo que foi divulgado e claro há mensagens secretas isso gera toda aquela curiosidade das pessoas mas quando se reflete melhor sobre o que está sendo divulgado é um balão vazio aquele autor o Matthew Stifson para mim é o que mais retrata o que aconteceu nos primeiros dias ele escreveu um artigo ele é um incansável defensor da anticorrupção inclusive da Lava Jato ele escreveu um artigo criticando assinamente tanto a mim como o procurador dias depois ele publica o incrível escândalo que encolheu algumas reflexões adicionais sobre a Lava Jato e ele examina ali a fundo e bem nada juiz americano mencionei aqui Peter Massage mesmo sistema deles declarou não viu nada e vários outros juristas aqui poderiam ser citados que tem feito essas mesmas declarações como foi anunciado eu imaginaria que teria um escândalo crescente e o que existe é um escândalo fake já afundado ou afundando se tem mais coisas como eu disse revelem abram se não tem a doutoração de mensagens minhas tenho certeza que eu estou absolutamente tranquilo meu depoimento aqui é igual ao depoimento do Senado porque é verdadeiro então eu não preciso alterar versões como faz lá o site ou adulterar mensagens ela é igual porque reflete a verdade deputado repudio aqui a referência que eu pode ficar como eu for aproveitado se for o caso eu não estou sendo investigado nem compus uma organização criminosa na investigação aí da eu solicitaria facilmente se demonstrasse que eu tivesse praticado alguma irregularidade e o que eu vi até agora não existe nada existe assim um ataque político partidário com todo respeito a questão aqui mais uma vez a minha esposa não tem nada a ver com essa história a minha esposa em um determinado período foi sócia do escritório e ela trabalhava nos casos dela e recebia os honorários dela valores modestos isso não tem nada de lícito trabalhar no escritório eu acho que essas afirmações são muito levianas e baixas com todo respeito muito baixas a questão colocada pelo deputado deputado eu jamais orientei lá o ministério público a qualquer coisa nem essas mensagens constantes ali revelam qualquer espécie de conluio ou parcialidade antes os dados objetivos da operação lava jato aqui retratados não com base em mensagens hackeadas criminosas refletem a imparcialidade várias absorvições vários indeferimentos vários pedidos indeferidos até uma referência a uma mensagem lá que não sei se é autêntica ou não mas a referência é vou requerer a prisão de não sei quem bem a prova tem que ser muito forte e não houve não houve o deferimento dessa prisão objetivamente falando então cadê o conluio cadê o acerto quanto a questão da OAB respeito muito a OAB mas o fato é que ela embarcou nesse sensacionalismo barato dos primeiros dias e eu duvido que a OAB teria hoje a mesma posição que teve nos primeiros dias há questões colocadas pelo deputado Ivan Valente de fato pra mim é uma questão político-partidária simplesmente aqui porque juridicamente e eticamente não existe nada questão de outras mensagens bem eu imagino que se tivesse outras mensagens o site já teria revelado aparentemente não tem eu não tenho essas mensagens que foram gravadas eu não posso fazer esse tipo de afirmação pode ser que saia alguma coisa não sei agora o que eu posso lhe dizer se saírem as minhas mensagens sem qualquer espécie de autoduração só vão demonstrar compromisso com a lei imparcialidade e correção ética deputado Herculano Passos por isso que só pra finalizar essas vamos dizer assim parece uma ameaça eu vou revelar semana que vem um grande escândalo não me assusta porque eu tenho absolutamente segurança daquilo que eu fiz como juiz na época da Lava Jato absoluta tranquilidade senhor ministro eu quero aqui parabenizá-lo em aceitar esse convite de participar dessa audiência pública conjunta da comissão de trabalho comissão de agora CCJ e dizer que o senhor não tinha obrigação de vir aqui até porque esses fatos dizem respeito aos atos quando o senhor era juiz e não como ministro agora e isso demonstra o seu respeito com o parlamento então eu lamento pelo que está acontecendo aqui ministro essa audiência pública tumultuada e o senhor sendo acusado é e com informações não comprovadas supostamente desenviadas por uma fonte anônima e o que o próprio fundador desse site afirma terem sido editadas e manipuladas então eu questiono aqui inclusive qual é a parcialidade desse site intercept Brasil uma vez que como todos sabem o jornalista o jornalista Gray é um ativista político e isso daí me parece que é uma armação política então esse escândalo da Lava Jato que é o maior escândalo de corrupção do Brasil graças ao nobre juiz Sérgio Moro foi possível avançar nessas investigações e condenar muita gente que foi envolvida em corrupção e lavagem de dinheiro e também absorver alguns até porque isso mostra a imparcialidade como juiz tanto é que as decisões do do juiz Sérgio Moro foram confirmadas por outras instâncias não é um julgamento só do do juiz Sérgio Moro e outros juízes julgaram também acompanhando o parecer do juiz então o ministro Sérgio Moro deveria ser na minha opinião condecorado como foi feito lá em São Paulo eu sou do estado de São Paulo e o governador João Dória fez uma homenagem ao senhor e eu entendo que todos os estados deveriam fazer uma homenagem até porque pelo trabalho prestado e no mundo todo é reconhecido então aqui o senhor merece todo o nosso respeito como deputados senadores o senhor foi lá no senado e respondeu todas as perguntas e se saiu muito bem como está se saindo aqui também porque está falando a verdade então a gente tem é que prestar esse esse reconhecimento e para finalizar eu queria aqui fazer umas perguntas para o senhor ministro eu queria saber quando que a polícia federal se ela já tem alguma pista sobre os bandidos que hackearam a lava jato primeira pergunta e a segunda quando que eles vão ser presos se caso já estão investigando quem que são esses bandidos que hackeiam a lava jato muito obrigado senhor ministro camilo capiberino muito obrigado senhora presidente quero cumprimentar quero cumprimentar o ministro sérgio moro por ter vindo era para ter vindo no dia 26 foi para os estados unidos mas está aqui nesse momento ministro o senhor acabou de citar e o senhor gosta muito de citar o professor Matthew Stevenson professor de Harvard na sua defesa esse professor na verdade ele escreveu dois artigos com base no que foi publicado pelo The Intercept no primeiro ele classificou a sua atuação como chocante quebra de ética de Moro e considerou que o chefe da força tarefa procurador Deltan Dallagnol errou profundamente ao não interromper os diálogos que teve com o senhor e que foram tornados públicos num segundo artigo em que ele revê a posição dele ele faz uma ressalva que o senhor não cita ele diz da seguinte maneira ele fala nesse segundo artigo antes de explicar por que porém deixe-me indicar três advertências importantes primeiro como divulguei no post original tenho uma amizade profissional com o senhor Dallagnol embora não ache que isso distorça minha análise os leitores tem o direito de saber em segundo lugar minha discussão aqui ainda é baseada apenas nos relatórios em inglês do Intercept houve uma série de reportagens subsequentes publicadas em português e pode ser que minhas opiniões possam mudar com base do que está nesses novos relatórios isso o senhor não cita terceiro eu não sou especialista em direito brasileiro então é inteiramente possível que minha análise possa ser falha devido ao mal entendido das regras brasileiras relevantes entre parênteses na verdade parece que isso foi até certo ponto verdadeiro no meu post original então mesmo quando ele volta atrás na posição de classificar a sua o seu comportamento ele ao mesmo tempo critica ministro saiu matéria no correio brasileiro brasileiro dizendo-se que um procurador confirmou os termos das mensagens trocadas quando os procuradores lamentaram que o senhor tivesse se encontrado com o presidente Bolsonaro aceitado participar do governo e eu queria lhe fazer uma pergunta apesar de aqui o debate está sendo subvertido o que nós estamos discutindo é na Lava Jato se o seu comportamento foi correto ou não como o senhor se sente tendo o seu comportamento sendo responsável por colocar em risco a Operação Lava Jato deputado Ivan Valente não ele falou como líder ele usou o tempo de líder e agora está inscrito vai falar como inscrito não ele falou ainda há pouco no tempo de líder e agora ele vai falar na ordem de inscrição deputado Ivan Valente só um minutinho deputado pode pode falar pode falar deputado senhora presidente senhor ministro primeira questão que eu queria pedir a vossa excelência é que respondesse a minha pergunta sobre a visita dos lobistas de armas ao seu gabinete no ministério da justiça o senhor encontrou com os lobistas da Taurus e de outras aí a segunda questão é que nós estamos entrando com requerimento de informações aqui senhor ministro ao senhor porque a polícia federal ao requerer ao COAF né para entrar com pedido contra o intercepte e atividades financeiras eles estão praticando uma inconstitucionalidade uma ilegalidade e o senhor é o chefe da polícia federal porque isso viola o sigilo da fonte isso é uma intimidação ao sigilo da fonte em terceiro lugar queria falar ao senhor que o Deltan Dallaiol já elogiou publicamente o jornalista Glenn Glywald pelo trabalho desenvolvido por ele então é um trabalho reconhecido internacionalmente inclusive no caso Snowden que trabalha com rigor e eu entendo que os diálogos eles são autênticos e não adulterados por isso a pergunta que eu fiz ao senhor sobre os áudios senhor ministro ela é muito importante por que? eu lhe pergunto se o senhor ouviu alguma outra pediu que o que o ministério público ouvisse alguma outra testemunha você tem que responder sim ou não segundo o senhor encaminhou alguma mensagem de áudio tem que responder sim ou não porque eu não domino o que vai sair no intercept nem o senhor nem ninguém mas a verdade é o seguinte o que tem saído é de uma fidelidade absoluta não é verdade que eles construíram isso e mais eu não entendo que a Folha de São Paulo a Veja a Bandeirantes são de esquerda e comunistas não entendo só o senhor entender eles não são de esquerda e eles deram o aval aqui o senhor falou que a Folha de São Paulo reconheceu em editorial pelo contrário eles colocaram dois ou três ou quatro jornalistas lá que fizeram a coincidência que tinham ligado estavam nas gravações então elas são legítimas eu acho só que nesse sentido o senhor nessa situação deveria se afastar do cargo quando há suspeição quando há suspeição ministro quando há suspeição o melhor é se afastar determinar a própria investigação e esperar o resultado se o senhor não tiver nada o senhor volta se não o senhor renuncia mas tem o STF aí que o senhor vai perder e essa é a questão central o STF deputado Afonso Mota senhora presidente Marcivânia deputada que agrega o conjunto das comissões que impetraram os requerimentos para a presença do ministro aqui cumprimento todos os integrantes da comissão de constituição e justiça da comissão de direitos humanos da CETASP quero agradecer a presença do ministro Sérgio Moro dizer que vossa excelência merece todo o nosso respeito e dizer que o PDT não está aqui para proceder a sua investigação muito menos o seu julgamento mas com o firme propósito de que essa audiência pública sirva de elemento fundamental para aquelas iniciativas e consequências necessárias para o parlamento e especialmente para a opinião pública nesse sentido eu quero me valer e reitero o respeito que tem por vossa excelência das suposições colocadas por ocasião das respostas que vossa excelência proferiu onde de forma muito cristalina colocou que não poderia dar respostas categóricas tenho respeito por isso mas limitado as supostas mensagens adulteradas que são confirmadas por outras fontes que vossa excelência também não reconhece na suposição de que ocorreram suposição reitero versões alteradas ou ajustadas para obter mais consistência em prova acusatória na suposição de que ocorreu primazia em determinadas delações em detrimento de outras delações na suposição de que vossa excelência enviou uma mensagem ao MBL e no fato incontestável não promovido por vossa excelência mas evidentemente vossa excelência sendo protagonista talvez nem tivesse querido ser protagonista de que nas manifestações de ruas ocorrida nesse fim de semana juntamente com a defesa do ministro Sérgio Moura ocorreu um conjunto de manifestações importantes de desmerecimento não só do Congresso Nacional mas do Supremo Tribunal Federal que desmerece até bem pouco a investidura propriamente de vossa excelência isso desta forma poderia me valer até da teoria do domínio do fato que muitas vezes determina o prosseguimento em um conjunto de atos processuais contra denunciados a imparcialidade e é essa a exclusiva pretensão examinar a sua imparcialidade e a sua investidura com o ministro da justiça que tem relação no nosso modo de ver a sua imparcialidade não se configura pelas meras suposições vossa excelência precariza a isenção necessária do processo por todas as circunstâncias por todas as referências que estão postas estão publicitadas da mesma forma não interessa se vossa excelência foi convidado para investidura de ministro da justiça lá no primeiro turno agora no segundo turno fato objetivo vossa excelência não exerceu quarentena nem precisaria mas demonstra saído do processo da lava jato vossa excelência tem investidura com o ministro da justiça isso realmente precariza e dá uma conotação política muito forte que realmente leva ao questionamento do seu papel hoje como ministro da justiça e como julgador muito obrigado ministro ministro sérgio muro gentis palavras aqui do deputado herculano de fato mais uma vez eu acho que foi um trabalho difícil foi um trabalho institucional até destacar esse aspecto que foi mencionado aqui das manifestações eu sempre fui um grande defensor das instituições não vi as manifestações no final de semana com ataque a instituições pelo contrário poderia ter ali uma voz ou outra isolada com críticas um pouco exaltadas mas no fundo o sentimento era de defesa desses avanços anticorrupção que tivermos nos últimos anos porque de fato foi um avanço da democracia brasileira foi um avanço das instituições esse é um ganho aí sim realmente não é trivial nós temos uma fama lamentavelmente ruim na América Latina de países que tem muita dificuldade no enfrentamento da corrupção e o Brasil saiu nos últimos anos do lugar comum da impunidade da grande corrupção esse é um dado relevante esse é um dado importante e nós precisamos aí preservar e observando o devido processo não estou aqui defendendo o enfrentamento da corrupção a todo custo não enfrentamento com o devido processo ninguém advogou por soluções autoritárias pode-se ter lá uma decisão que se questione acho que a decisão não foi a melhor são decisões tomadas dentro do sistema judiciário dentro da lei sem qualquer caráter de serem terem sido extraordinárias decisões públicas transparentes processos abertos as provas foram colocadas e reflete a esse apoio popular a própria operação Lava Jato infelizmente relativamente as investigações as investigações correm com a Polícia Federal meu papel é resguardar a autonomia e dar estrutura à Polícia Federal para realizar o seu trabalho então eu não acompanho para e passo essas averiguações essas investigações espero até porque fui uma das vítimas houve tentativa de hackeamento do meu celular que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível até que eles sejam esclarecidos todas as possibilidades se encontram à disposição o que eu podia fazer como vamos dizer uma vítima desses ataques eu fiz relatei os fatos repassei o meu celular e a Polícia está realizando a sua investigação a questão é colocada pelo deputado Camilo deputado desculpe mas sim o artigo que foi escrito pelo autor americano o título dele já é bastante claro o incrível escândalo que encolheu ou seja ele fez uma avaliação inicial de aquilo era um grande escândalo numa reavaliação uma mais ponderada e com a divulgação do conteúdo daquelas mensagens ele mesmo diz o incrível escândalo que encolheu aí ele fala estou me baseando no que já foi divulgado não posso falar do que vai ser eventualmente divulgado claro como é que vai se basear vai fazer uma afirmação sobre o que eventualmente vai surgir depois o que surgiu depois foi nada foi um balão vazio como já foi desde o começo então bem quanto a questão do deputado Ivan Valente deputado acho que a informação está equivocada eu nunca recebi essas pessoas no meu gabinete elas podem ter ido do ministério da justiça não tem tiveram no meu gabinete eu tenho a resposta aqui no seu gabinete eu posso lhe entregar deputado Ivan Valente eu posso entregar eu acho que a informação que vossa excelência tem é que essas pessoas estiveram no ministério da justiça no meu gabinete ele asseguro que não estiveram a questão relativa à liberdade de imprensa eu sou um grande defensor da liberdade de imprensa mesmo tendo sido às vezes sofrendo críticas pesadas acho que até críticas injustas nunca processei jornalista nesses cinco anos entrei lá com duas ações penais representei por dois supostos jornalistas que haviam me imputado crimes a meus familiares absurdos coisa que nada a ver não, não prendi nenhum jornalista não, viu não, não prendi ninguém deputado Paulo Teixeira por favor deputado o senhor confunde institutos jurídicos deputado preciso se informar melhor sobre direito deputado Paulo Teixeira por favor quando a questão do deputado Afonso Afonso Mota deputado são várias suposições aqui colocadas com todo respeito elas elas não procedem tal que se tem aqui um ataque criminoso uma divulgação sensacionalista de material que não foi autenticado que não tem demonstração de autenticidade material que pode ter sido total ou parcialmente adulterado então assim se surge alguma dúvida eu estou exatamente aqui para esclarecer como tenho feito desde o início eu não tenho nada a esconder em relação a esses fatos agora me parece que suposições seriam extremamente injustas para gerar qualquer resultado jurídico ou político concreto seja nos processos pretérios seja na minha atuação atual minha preocupação atual é realizar um bom trabalho com o ministro que eu espero estar fazendo preciso fazer mais até mas confesso que estou me esforçando concluído? vamos suspender a reunião por cinco minutos estamos no número 25 os três próximos são deputado Henrique Fontana deputado Boca Aberta deputado Pedro Gizai e como líder José Neto deputado José Neto parabéns parabéns a abertura oi 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 onde o oi 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Para consultar aqui os deputados, a deputada Carla Zambelli, ela está no segundo bloco subsequente e ela está de atestado médio, está passando mal e eu gostaria de incluí-la nesse bloco agora. Eu quero, posso fazer? Ok, então ela vai ser depois do deputado Pedro Kizai. Deputado Henrique Fontana. Cagar de arara, deputado, não chega. Toda hora que eu estou na bica, saca eu e põe o outro. Deputado Henrique Fontana. Denta, eu só quero pedir para recompor o plenário, porque são três minutos, peço que a senhora segure o meu tempo até reestabelecermos aqui o natural depois de um intervalo como esse. Então, presidenta, só para que eu possa ser, como todos os colegas, ouvido pelos brasileiros que estão acompanhando, também pelo ministro e por vossa excelência. Bom, presidenta, quero cumprimentá-la, cumprimentar o presidente Francisquine, o presidente Helder, cumprimentar o ministro Sérgio Moro e quero começar a minha fala lendo o artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. A minha avaliação e a de milhões de brasileiros e de muitas pessoas no mundo inteiro, ministro Sérgio Moro, é que vossa excelência não cumpriu, dentre outras partes da Constituição brasileira, este artigo 8º do Código de Ética da Magistratura. O que nós estamos debatendo aqui e no mundo, em outros lugares que estão escrevendo, refletindo sobre o que aconteceu no Brasil, é se vossa excelência cometeu ou não o crime de parcialidade e seletividade como juiz. As divulgações feitas até o momento pelo Intercept, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pela Bandeirantes, são fatos fortes e gravíssimos. Vossa excelência não nega esses fatos, não os assume, tenta de uma certa maneira diminuir a importância desses fatos, mas não é o que milhões de brasileiros sentem, pensam e falam. O país sim está dividido, porque vossa excelência não convence a todos os brasileiros que agiu dentro da lei e que agiu como juiz. Sinteticamente, vou colocar aqui alguns casos. Vossa excelência divulgou o diálogo gravado entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, de forma totalmente ilegal. Foi chamado a atenção pelo Supremo por isso. As falas de vossa excelência em todas estas, todos esses diálogos, demonstram parcialidade, orientação, sugestão de testemunhas, demonstram que vossa excelência assumiu uma posição partidarizada e foi compensado por isso quando foi escolhido ministro. Eu pergunto, o senhor realmente acha que ao aconselhar procedimentos, interferir nas ações, indicar testemunha, combinar etapas da investigação, ser seletivo na escolha de alvos, o senhor cumpriu a lei como juiz? Eu acho que não. Deputado Boca Aberta. Deputado Boa noite a todos e a todas, Sérgio Moro, uma honra estar na frente de vossa excelência hoje, este homem que está aqui, atenção Brasil, de conduta ilibada, inquestionável, intocável, irrepreensível, que devem todos aqui, é dar respeito ao Sérgio Moro, Sérgio Moro, que equivale ao troféu da Champions League, a Liga dos Campeões, troféu este é que é cobiçado, excelência Sérgio Moro, pelas maiores estrelas do futebol mundial, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, e o senhor Sérgio Moro merece, em nome do povo brasileiro, esse troféu que o senhor recebe hoje, que equivale à Liga dos Campeões, é o troféu entregue pelo povo brasileiro, que não aguenta mais, ministro, essa acampada de político safado, vagabundo ordinário, ladrão do meu, do seu, do nosso dinheiro. E aí, ministro Sérgio Moro, com todo o respeito, a vossa excelência, nós temos que escutar aqui, Bibo Nunes, a tal da Gleisi Hoffman, que está atolada, está até o pescoço da Lava Jato, sendo investigada, o marido atolado até o fiofó, roubando o dinheiro do povo. Aí tem que escutar aqui, Sérgio Moro, ela vir aqui pregar como a rainha de São Petersburgo, da moralidade, dos bons costumes, da ética, da lisura, a senhora não tem moral, dona Gleisi Hoffman, para vir falar do Sérgio Moro, lave a boca, petesada, com criolina, com ácido sulfúrico, para falar do homem da mais alta conduta, que está aqui hoje, Sérgio Moro, Sérgio Moro, que Deus, nosso Pai Celestial, Pai das Luzes, derrame campeosas chuvas de bênção ao Senhor, porque é só Deus para lhe proteger. Sérgio Moro, neste momento, entrego o troféu da Champions League ao Senhor, que equivale aqui na gravura, eu fiz questão de colocar, Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro, a paz de Deus. Eu peço, eu peço que, eu peço que retirem das, eu peço que retirem, microfone por favor, microfone por favor. Eu peço que retirem, eu peço que retirem das notas taquigráficas as palavras inadequadas do deputado, por favor. Questão de ordem, deputado Paulo Pimenta. Libera o microfone. Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, por gentileza. Sra. Presidente, direito de resposta, quem está me atacando aqui o... Sra. Presidenta, Sra. Presidenta, Sra. Corte o microfone. É, deputado. Um cidadão esse, tá? Fale a questão de ordem. Sra. Presidenta, eu sou, a Sra. Sabe, eu sou o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Sra. Presidenta, deputado, de forma bem objetiva. Sra. Presidenta, sim, mas a senhora vai ter que me ouvir. Deputado, por favor. Sra. Presidenta, presidente. A reunião está se dando no... Sra. Presidenta, uma pessoa... Deputado, por favor, seja objetivo e claro, cite o artigo. Senão vai virar bagunça isso aqui. Sra. Presidenta. Por favor, deputado, cite o artigo do regimento interno. Sra. Presidenta, vou citar uma pessoa, uma pessoa atacar outra pessoa que não está presente é covardia. Um homem atacar uma mulher que não está presente é um covarde que envergonha esse parlamento. Deputado, se a deputada Gleice Fortman estiver aqui, eu sou a primeira a defender o direito de resposta. Deputado, é um covarde. Deputado, é um covarde. Deputado, Pedro Kizai. Deputado, Pedro Kizai. Deputado, boca aberta, por favor. Deputado, boca aberta, por favor, vamos... Não é questão de ordem, presidente. Vamos continuar os trabalhos. Eu já cortei o microfone, deputado. Deputado, Pedro Kizai. Eu já cortei o telefone, o microfone, deputado. Deputado, Pedro Kizai, por favor. Deputado, boca aberta, por favor, recomponha-se. Deputado, boca aberta, por favor. Aqui no Roupa Fortigal, se não me dá não. Sérgio Moro é do Paraná, é pé perdido, não é nós. Sra. Presidente. Artigo 74, inciso 7. Sra. Presidente. Sim, deputado. Artigo 74. Sra. Presidente. Primeiro lugar, eu disse que quem ataca alguém pelas costas é covarde. Quem aceitou o chapéu foi ele. Quem ataca uma mulher que não está presente é um covarde. É um covarde. Porque se ele tivesse um mínimo de dignidade, um mínimo de respeito, ele se portaria de maneira adequada neste parlamento. se aproveitar de um momento que uma deputada não está presente para atacá-la sem ela poder se defender. Deputado. É algo deplorável. Quero aqui registrar, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome da bancada dos Trabalhadores, o nosso repúdio a este gesto de covardia... Registrado, deputado. Deputado Pedro Kizai. Deputado Pedro Kizai. Deputado Pedro Kizai, por favor. Deputado Pedro Kizai, por favor. Deputado Pedro Kizai. Deputado Pedro Kizai. Sim. Marcivânia, a deputada Carla está com um problema de saúde. Eu posso antecipar a fala dela, depois eu falo. Ela está aqui, já em uma condição bastante sensível. Então, eu passo a ela e logo em seguida o uso da palavra. Obrigada, Pedro. Alô, boa noite a todos. Bom, não pude participar da sessão, que eu estava no DEMED, mas levantei alguns dados aqui, ministro Sérgio Moro. São 88 bilhões de reais que foram desviados da operação Petrobras, recuperados pela operação Lava Jato, segundo a Polícia Federal. O que foi desviado foi em torno de 88 bilhões. A gente fez umas pequenas contas, 88 bilhões daria para comprar 6.285 residências para uma família de cinco pessoas, o que seria equivalente, então, à população do Distrito Federal e seus entornos. É muita gente sem residência, é muito dinheiro desviado. Se a gente for falar em hospitais, desculpa, hospitais dariam 6.285 hospitais. Ou seja, dos 5.500 municípios do Brasil, daria para cobrir todos os municípios do Brasil com um hospital, o valor desviado na Petrobras, e ainda sobrariam mais de 700 hospitais. daria para construir 1.077.000 casas, 401, do padrão de 60 metros quadrados para cinco pessoas, cinco pessoas na família. É tanta coisa para a gente discutir que eu fico tentando entender por que esse ataque diretamente ao ministro Sérgio Moro, se ele não é a pessoa que cometeu os crimes. Por que será que várias pessoas aqui estão na lista da Odebrecht, várias pessoas no Congresso, várias pessoas tanto na Câmara quanto no Senado, e o réu é o ministro Sérgio Moro? Eu estou com a pressão 5 por 4 hoje. 6 por 4, minha pressão. Estou quase desmaiando. Mas tem que vir aqui, porque não é possível. O senhor é 5 por 4? É, Padilho, o senhor não é médico? Síndrome do vaso vagal, chama. Mas 6 por 4, eu corrigi, Padilha. Agora, precisa vir aqui uma pessoa para poder defender o ministro Sérgio Moro, porque vocês estão passando dos limites. Vocês estão passando dos limites. Não dá, gente. A gente tem um país... Vocês têm que admitir que não foi o ministro Sérgio Moro, então o juiz, que condenou cada um das pessoas que estão com problema na Lava Jato. o ministro Sérgio Moro fez a primeira condenação do ex-presidente Lula. Quatro desembargadores confirmaram no STJ. Mas quantos no TRF4? Quatro no TRF4, mas tantos no STJ, mais 11 no STF, que negaram ao HAC. E vocês estão querendo colocar a culpa no Moro? Sabe, o Brasil inteiro está parado por conta da... Deputado Pedro Kizay. Deputado, acho que está de marcação em você, né? Está em algum... Opa, agora ligou. Agora sim. Senhora Presidente, senhores deputados, deputados, aqui não há questionamento que todos nós estamos a favor do combate à corrupção. Esse é o ponto de partida dessa construção e desse diálogo aqui. deslegitimar o conteúdo do site que vocês buscam negar é, de certa forma, deslegitimar o papel da imprensa. Criminalizar o sigilo da fonte. Aí sim é discurso político, partidário e é inconstitucional, porque a Constituição garante o sigilo da fonte. Não te incomoda, ministro, que a Lava Jato, além de discutir e combater a corrupção da pessoa física, qual é o resultado das principais empresas investigadas da Lava Jato? Mais de 600 mil demitidos diretamente. 1 milhão e 800 mil indiretamente. O desmonte de um setor econômico estratégico da engenharia mundial reconhecida não deveria só cuidar da pessoa física e não desmontar a pessoa jurídica e setores econômicos? Deixa roubar, né? Segundo, segundo, não te incomoda que todo o processo e agora o Intercept vai mostrando e demonstrando que ao longo de vários momentos que a gente discutia e debatia a pressa na condenação, quando a gente vê que o Dallagnol mesmo tem dificuldade de compor a prova do triplex, vocês aceleram, condenam um ex-presidente Lula. Não tem um ingrediente político na desestabilização política para ter esse resultado que vossa excelência ou o senhor hoje se encontra como ministro. Não é o resultado também da desestabilização política. e eu não direito a participar democraticamente do processo. Agora, o que está me incomodando, o que está, e aí pergunto ao senhor, junto com o código de ética levantado aqui pelo deputado Henrique Fontana, primeiro, a ação penal é pública. Toda essa tarde o senhor está desqualificando o Intercept, desqualificando a idoneidade ou não e a veracidade. eu pergunto, se a ação penal é pública, o celular seu como juiz é público, portanto, é de interesse público. Se é de interesse público, não precisa do Intercept. Por que precisa fazer a relação com os procuradores por um celular que não pode tornar público agora? Por que não dialogou com os autos? Por que não conversou com os outros advogados de defesa ou de outros? Por que o processo de ação penal é pública, o celular é público. Deputado José Nelto, deputado José Nelto. Deputado José Nelto. Nós, ah, sim. Presidente Francisquine, ministro Sérgio Moura, a história do Brasil mostra para toda a sociedade essa guerra ideológica que nós temos hoje no Brasil não vai resolver a nossa questão econômica e nem jurídica do país. Antes da Operação Lava Jato, a nação não tinha conhecimento o quanto se roubava nesse país, o quanto se furtava nesse país. Essa Operação Lava Jato, ministro Sérgio Moura, deveria ter acontecido há 20 anos. Nós tivemos as piores décadas. Eu nunca vi tanta roubalheira nesse país, na República, nos Estados e nos municípios. Tanta propina nesse país e apareceu um brasileiro que teve a coragem. Não é fácil o que enfrentou o juiz Sérgio Moura para fazer as investigações e a Lava Jato virar o sucesso que virou não só no Brasil, mas na América Latina. Tudo isso, ministro, graças ao seu trabalho, a sua seriedade, a sua honestidade. Engraçado, dizer, um criminoso agora quer colocar um juiz sério na cadeia. Está tudo investido no nosso país. Então, caro ministro, tenha confiança hoje do povo brasileiro. O povo não está dividido, não, ministro. Pelo contrário, o povo brasileiro quer que continue a faxina do nosso país. Muito há de fazer no nosso país. E nós temos a confiança que o senhor, à frente do Ministério da Justiça, dará continuidade combatendo as organizações criminosas, tanto na política, organizações criminosas por parte de empresários inescrupulosos do nosso país. Portanto, ministro, leva todo o seu trabalho. Continue trabalhando, porque o povo brasileiro não aceita mais corrupção. Essa era é uma era do passado que não pertence mais ao Brasil. E posso afirmar, o Brasil está mudando. hoje, o político, aquele que pede propina, o empresário ou mesmo alguém do Ministério Público ou de tribunais, pensa uma, duas vezes. O senhor deixou, está deixando o maior legado para as novas gerações, para a nova classe política que está surgindo no nosso país. Por isso, o senhor tem a confiança total da minha bancada neste parlamento, do Podemos, da nossa bancada no Senado da República, porque sabemos e temos a confiança que o Ministério da Justiça está sendo muito bem dirigido pelo homem que vai deixar na história como fez também a Operação Mãos Limpas na Itália. Se não fosse a Operação Mãos Limpas na Itália, a Itália seria aquele patim feio da Europa. O senhor ministro, mais uma vez, tem aqui o apoio total da bancada do Podemos. Nós acreditamos no seu trabalho e o Brasil precisa do senhor. Muito obrigado. Ministro Sérgio Moura. Muito bem. Muito bem. Muito bem. acho que tem que ligar o ministro. Agradeço a Sofia. Ai, ai, ai. Não, mas, ok. Fala, comandante. Pronto? Bem, eu agradeço as considerações elogiosas do deputado Boca, deputada Zambelli, deputado José Nelto. É a avaliação que eu já fiz antes. A corrupção, nós tínhamos a percepção que a corrupção era muito elevada era muito elevada no Brasil. Claro que, quando nós vemos aí o caso concreto, as investigações que vão surgindo, vão revelando lá diretores da Petrobras com contas melhorárias no exterior, vão revelando pagamentos sistemáticos de vantagem devida, propina por grandes empreiteiras. esses dados nos assustam. E, claro, geram um grande mal para a nossa economia. Todas essas propinas são adicionadas no custo dos contratos. E, além disso, não tem como a empresa ser eficiente com o tempo. Se isso reproduziu em várias outras empresas estatais, então, realmente, o esquema criminoso muito gigantesco. Não foi fácil, mas, como já mencionei antes, se trata aí de apenas um avanço, um grande avanço institucional. Relativamente às críticas que foram feitas, mais uma vez, o que eu posso me defender é de fatos, não de opiniões. Os fatos são ataque criminoso de hackers, mensagens que não têm a sua autenticidade demonstrada, mensagens que não foram apresentadas às autoridades para que elas sejam verificadas, mensagens que podem ter sido total ou parcialmente adulteradas. E mensagens que, na avaliação de vários especialistas, vários juristas, não refletem qualquer prática de licitude. Do outro lado, os dados da Operação Lava Jato, sentenças prolatadas, condenações, absorvições, números de recursos, pedidos indeferidos, revelam que a tese de que eu comandaria Lava Jato ou que teria qualquer espécie de conluio, não resiste a uma análise primária dos dados que foram apresentados. Das empresas, a questão das empresas sofrerem impacto econômico, eu era o juiz que não era a forma de tentar preservar as empresas e era o instrumento jurídico que existia à disposição. se alguém foi culpado pelo, vamos dizer assim, impacto econômico em cima dessas empresas da economia, foram aqueles que praticaram corrupção, seja aqueles que pagaram sistematicamente, seja aqueles que receberam. Então foram essas pessoas que fizeram escolhas ruins e que geraram consequências. O policial não é responsável pelo assassinato quando ele encontra o cadáver da vítima. O assassino é outro. E foi exatamente isso que aconteceu. Policiais, procuradores, magistrados, primeira, segunda, terceira, quarta instância, fizeram unicamente o seu trabalho específico. Já mencionei, sempre agir com correção, isso eu posso, será que eu não posso dar respostas categóricas? Não, a resposta é categórica, eu sempre agir com correção, segundo a lei, segundo a ética nos processos. Tem absoluta convicção disso. Não existe nenhuma demonstração em contrário fora esse, vamos dizer, ataque criminoso e um sensacionalismo que não tem qualquer, vamos dizer, base específica. Bem, acho que respondi. Agradeço mais uma vez o apoio dos deputados que se manifestaram nesse sentido. Muito bem. Os três próximos deputados inscritos, deputada Caroline de Tone, Renildo Calheiros, que também vai fazer uso do tempo de líder, Samia Bonfim. Então, com a palavra, deputada Caroline de Tone. Deputado, deputado, senhor ministro, cinco anos de operação Lava Jato, e qual o saldo que nós temos para o Brasil? temos um saldo espetacular. O povo brasileiro estava acostumado com uma cultura da impunidade. Até a operação Lava Jato, as autoridades brasileiras não eram atingidas pela lei. E foi a partir da Lava Jato, então, que até então homens intocáveis, inclusive da política, foram atingidos e tivemos mais de 150 condenações, 40 bilhões de reais devolvidos ao horário público. Mas por que nós vemos hoje esse espetáculo aqui? Primeiro, que a imprensa, em vez de estar investigando o hacker criminoso, ela está de verdadeiro conluio com os criminosos. Não há que se falar, ao contrário do que disse a oposição, em sigilo da fonte, quando a imprensa coopera com o ato criminoso, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, está na hora de a gente atentar que isso, isso é um atentado contra o Estado de Direito. Muito bem. A oposição, com esse show que fez aqui hoje, querendo intimidar o ministro, ela busca duas finalidades essenciais. Primeiro, uma tentativa rasteira de desacreditar da Operação Lava Jato e de desacreditar daquele que se tornou um ícone da luta contra a corrupção, que é o ministro Sérgio Moro. E também quer buscar anular os processos daquele, principalmente, que é o pior criminoso da história do Brasil, o preso, corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos dar aqui outro exemplo. Querem que o ministro peça demissão, mas se esquecem que durante o governo Dilma e Lula, 18 ex-ministros foram investigados por corrupção. A Dilma chegou a trocar 86 vezes de ministros desde o primeiro mandato, porque muitos dos seus ministros estavam envolvidos em casos de corrupção, roubo de dinheiro público ou enriquecimento ilícito. E após a eleição de 2014, oito dos treze ministros anunciados pela Dilma eram investigados. Então, ministro, muitas pessoas aqui que agora levantam a mão para acusar são verdadeiros investigados da Operação Lava Jato e querem frustrar a operação para que ela não chegue até eles. Mas nós temos compromisso com a legalidade, com a justiça e queremos prestar aqui nosso total apoio como o povo brasileiro está vendo o que está acontecendo. Então, não se deixe intimidar, ministro, por esses ataques rasteiros. O povo brasileiro, a verdade e a justiça estão do seu lado. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Próximo, o deputado Renildo Calheiros, que vai agregar o tempo de liderança do PCdoB. Muito obrigado, presidente. Presidente, Guimarães Rosa nos ensinou pelas palavras de Riobaldo que a cachoeira não existe. O que existe é a correnteza e o barranco. Retirado um dos dois, a cachoeira desaparece. Eu estava lembrando, presidente, por que que em nosso país as pessoas não são julgadas pelo seu chefe no trabalho? Por que que o julgamento não é feito por um pastor? Por que que o julgamento não é feito por um padre? Por que que o julgamento é feito por um juiz? Porque isso está estabelecido na Constituição Federal e na nossa legislação, distribuída, inclusive, em vários códigos. Desrespeitada a Constituição, desrespeitada a legislação, o que resta é a barbárie, o que resta é o arbítrio. Meu primeiro esforço aqui será mostrar, ministro Moro, que vossa excelência teve uma conduta parcial como juiz que julgou vários casos, dentre eles o do presidente Lula. Tecnicamente, vossa excelência vai muito mal. Não se impressione com os aplausos aqui. Em casa, as pessoas nos observam. E vossa excelência responde muito mal às perguntas. Foge de várias e às que responde, vossa excelência baixa a cabeça e lê um texto. Qualquer pessoa experiente sabe que quem fala a verdade não precisa toda hora olhar para um texto. Não precisa toda vez repetir as mesmas palavras. Quem fala a verdade fala livremente, se refere ao fato e usa vários caminhos, várias circunstâncias e várias citações. São assim as pessoas que falam a verdade. Nunca repetem as mesmas palavras. O comportamento de vossa excelência é muito suspeito nessas respostas. É uma pessoa treinada para dar essas respostas. Vossa excelência quando se refere ao Telegram sempre diz que não tem nada de mais em dizer que confia no juiz. Não é disso que vossa excelência está sendo acusado. Dizer que confia no ministro do Supremo não tem nada de mais. Onde é que tem de mais? De mais tem aqui, ministro, olha. Diz o ministro Sérgio Moro a fonte é séria. Diz Dalanhol Obrigado, faremos contato. Diz Moro E seriam dezenas de imóveis. Diz Dalanhol Liguei e ele arriou. Disse que não tem nada a falar. Quando dei uma pressionada desligou na minha cara. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até com base em notícia apócrifa. Diz Dalanhol E diz o ministro Moro Estranho pois ele é quem teria alertado as pessoas que é me comunicário. Melhor formalizar isso. Ministro isso não é orientar uma das partes? Isso não é orientar o promotor? É sobre isso que vossa excelência tem que falar. E não dizer que confia no ministro do Supremo. Vossa excelência tem que falar sobre as questões que levantam sobre a sua conduta suspeição. Vou ler mais alguma coisa para depois abandonar aqui as leituras. Diz o ministro Moro Não é muito tempo sem operação? Diz Dalanhol É sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Vou repetir. Estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. E decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Por que diz isso Dalanhol? Porque cumpriam um calendário. Esse calendário tinha que ser cumprido até o limite para tirar Lula da disputa presidencial. E eu vou buscar um outro fato que é a delação de Léo Pinheiro. Léo Pinheiro teve duas vezes o seu pedido de acordo da delação premiada negado. Um dos procuradores chegou a dizer que só seria aceito mais uma delação para pressionar Léo Pinheiro. Léo Pinheiro condenado a 16 anos de prisão. Está lá nos autos passa o vídeo na internet questionado porque pela terceira vez mudou a sua versão Léo Pinheiro diz foi a orientação dos meus advogados onde estava a conta do Lula na cabeça dos advogados de Léo Pinheiro na cabeça de Léo Pinheiro e de alguém da Procuradoria Geral. E isso é decisivo neste processo porque foi nisso que o ministro Moro se apoiou para levar o caso para Curitiba porque esse caso não tinha nada a ver com a Lava Jato. Isso é uma fraude. Isso é enganar o Supremo Tribunal Federal e se eludebriar a justiça brasileira. Isso é enganar manobrar a opinião pública e a sociedade. Aqui não se está falando contra Lava Jato. Está se falando contra a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Contra um processo onde Lula não tinha chance porque muitas coisas não estavam nos autos estavam fora e ele não tinha como se defender. E depois vem o prêmio para o juiz Sérgio Moro. Vem o prêmio de assumir o Ministério da Justiça com a promessa de ser ministro do Supremo. E eu queria aqui revelar que cresceu no meu conceito a opinião que tenho sobre alguns membros do Ministério Público porque revelaram a sua inquietação o seu inconformismo a sua inquietude com as atitudes e com as decisões do juiz Sérgio Moro. Cresceram no meu conceito e isso mostra que o conluio não era feito por todos era feito por alguns infelizmente pelos chefes que comandavam a operação. Deputada Sâmia Bonfim Deputada Sâmia Bonfim Boa noite senhores deputados boa noite senhor ministro senhor ministro com todo o respeito que o senhor deve presidente só está um pouco de barulho se eu puder restituir meu tempo vamos colaborar com o silêncio Sâmia Bonfim por favor muito obrigado senhor ministro com todo o respeito que todos nós devemos mas esse seu discursinho decorado e repetitivo cansa a inteligência de todo mundo que está aqui talvez o senhor esteja acostumado a lidar com o público que acredita em fake news em qualquer conversinha de internet mas aqui tem deputados eleitos que tem assessoria técnica que estudam e que estão aqui cumprindo o seu papel que é questionar o senhor acontece que o senhor até agora não respondeu a nenhuma pergunta de nenhum dos deputados que foi feita até agora o senhor sempre dá respostas evasivas talvez eu tenha dito se eu disse não é nada de grave sabe o que isso parece parece confissão de culpa quando alguém não tem coragem de negar veementemente que não fez algo é porque talvez tenha feito inclusive o senhor até agora não respondeu se aconteceu algum áudio nesse diálogo com os procuradores da Lava Jato porque até agora o senhor vem dizendo que foram adulteradas agora se porventura aparecer algum áudio eu quero ver o que o senhor vai ter para nos dizer como desculpa para não admitir esse seu conluio com alguns dos procuradores da Lava Jato aliás o senhor chegou a pedir desculpas por ter chamado nesse diálogo o MBL de Tontos com essa observação com a qual eu concordo mas se o senhor não tem absolutamente nenhuma culpa como é que o senhor pediu desculpas nunca havia alguém pedir desculpas por algo que nunca fez o senhor se construiu como um super herói da ética e da moralidade mas assim que aceitou o ministro do Bolsonaro na verdade caiu por terra afinal de contas retirou do processo eleitoral aquele que estava em primeiro lugar e coincidentemente abriu espaço para o Bolsonaro que o nomeou como ministro e que inclusive havia prometido um cargo no STF quanto o ministro teve a oportunidade de mostrar novamente que estava comprometido com a ética e com a moral no entanto disse que tudo bem quando falaram da corrupção do Onyx Lorenzoni afinal ele pediu desculpas precisou uma deputada do PSL dessa casa dizer que estava sendo ameaçada de morte para a polícia federal afinal de contas investigar o ministro do turismo e está cheio cheio de miliciano no gabinete dos filhotes do Bolsonaro e até agora o senhor nunca se posicionou veementemente sobre isso para atuar sobre essa excrescência da sociedade brasileira e agora o senhor está querendo invadir as contas do Glenn como desrespeitando inclusive a constituição brasileira que no seu artigo 5º diz que jornalistas sem sigilo de fonte eu quero perguntar para o senhor se o senhor também vai querer descobrir as contas da revista Veja da Folha do Reinaldo Azevedo da Band News que também divulgaram esse diálogo criminoso com os procuradores da Lava Jato e por último como é que o senhor tem tanta certeza que esses diálogos foram retirados a partir de raqueamento o senhor confia tanto assim nos seus amigos procuradores da Lava Jato afinal de contas um deles disse no Correio o doutor Frederico dez segundos presidente um deles foi ao Correio Brasiliense dizer que era verdade esse diálogo encerrou o tempo obrigado era só isso muito obrigado vamos ao líder do DEM Eumar Nascimento ministro Sérgio Moro eu não vou fazer elogio coloca o tempo o tempo de líder por favor do DEM ministro Sérgio Moro eu não vou fazer o tempo é três minutos para líder presidente só para esclarecer o tempo é três minutos presidente só para esclarecer o tempo é três minutos eu pedi para colocar o tempo de líder do DEM ministro Sérgio Moro eu não vou fazer aqui nem crítica nem elogio até para facilitar a resposta de vossa excelência eu vou fazer uma pergunta objetiva na tramitação das dez medidas aqui no plenário da câmara dos deputados nós ouvimos por bem de votar a lei de abuso incluir o abuso que acabou de ser referendado e ratificado no senado quanto a um magistrado se manifestar em processo em que está pendente de julgamento dele ou de outro aliás isso foi inspirado apenas foi tipificado como crime de abuso de autoridade mas foi inspirado vossa excelência deve conhecer mas eu vou ler aqui para os deputados que não conhecem no artigo 36 inciso 3º da Lomã lei orgânica da magistratura nacional ele preceitua que é proibido ao magistrado se manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem ou juízo depreciativo sobre despachos votos ou sentenças de órgãos judiciais ressalvada da crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério o senhor trocou mensagens via telegram ou outro aplicativo qualquer com jornalistas sobre casos em andamento sim ou não ministro Sérgio Moro é que me parece que tinha as quatro questões para responder eu vou responder agora uma por uma ah tá já terminou desculpe então ah perdão perdão é bem primeiro aqui agradecer aos comentários da deputada Carolina de Tone de fato mais uma vez falando rapidamente os crimes que foram revelados foram muito tensos foi um trabalho difícil mais uma vez categoricamente nada foi feito em desconformidade com a lei com a ética sempre agir de maneira imparcial não existe nenhuma questão a esse respeito a questão da imprensa eu também fico um pouco contrariado ao ver na imprensa divulgando essas mensagens complicado criticar a imprensa tudo bem liberdade de imprensa e tal mas assim obtidas por meio criminosos sem verificação de autenticidade a própria folha faz um editorial dizendo isso e afirma que na verificação das mensagens não se identifica qualquer ilicitude mas mesmo assim continua tudo bem liberdade de imprensa paciência eu acho só às vezes uma estranha prioridade desses veículos que vem dando tanta atenção para essas para esses tipos de fatos mas como disse nós não vamos tomar nenhuma atitude contra a liberdade de imprensa nós respeitamos agora também podemos vamos dizer assim criticar eventuais posturas tomadas por veículos de imprensa questão aqui do deputado Renildo Calheiros olha deputado eu estou vendo porque eu notei aqui as questões não estou lendo respostas não mas são várias questões eu tenho que ler aqui num bloco são dotações que eu estou fazendo aqui então não estou olhando para baixo para repetir respostas ou coisa parecida estou apenas aqui respeitosamente seguindo o roteiro das questões que foram colocadas outro parlamentar agora há pouco me questionou dizendo que era ilícito essa afirmação de que se confiava no ministro Fux porque era uma espécie de um conluio conjunto e fico feliz em ver a opinião de vossa excelência que essa mensagem não tem problema nenhum como foi mencionado agora há pouco a questão das testemunhas eu já falei anteriormente não confirmo a autenticidade dessa mensagem se aquilo de fato ocorreu foi o encaminhamento de uma notícia crime não havia ação penal em curso isso está autorizado dentro das leis processuais a gente recebia várias dezenas dessas notícias crimes não só sobre a operação sobre Petrobras mas sobre tudo a 13ª vara a um determinado momento as pessoas levavam toda a espécie de reivindicação eu lembro até uma vez que foi uma um protesto lá de taxistas contra Uber e quiseram levar lá um abaixo-sinado e pedindo alguma providência então chegava de tudo lá o tempo era muito limitado e se isso aconteceu foi o recebimento olha pessoa X relata esse fato encaminha ao Ministério Público pelo que se depreende ali daquelas mensagens sobre as quais eu não me recordo aquilo não teve relevância nenhuma não teve reflexo nenhum as pessoas teriam sido procuradas e não confirmaram então era uma notícia crime furada não tem impacto nenhum relevância nenhuma se é que aquilo aconteceu realmente daquela forma pode ter sido adulterado ali parcialmente essa questão que está colocando lá apócrifo eu não lembro de alguém ter falado isso para mim particularmente eles podem demonstrar que esse texto não foi ali inserido não tem condições porque eles não apresentam as mensagens não apresentam o material original e como nós vimos aí sexta-feira estão editando trocando nome de pessoas trocando datas trocando sabe Deus o que mais a questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a decisão não é minha mais a condenação foi confirmada pelo Tribunal General Federal da Quarta Região foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça foi questionada diversas vezes o Supremo Tribunal Federal que reiteradamente tem afirmado a validade existe esse julgamento que vai ocorrer não sei se vai ocorrer quando vai ocorrer mas o que aconteceu de fato é o Supremo Tribunal Federal denegou a eliminar quando houve esse questionamento sobre a minha eventual suspeição então assim essa decisão não foi tomada sozinha e ela não tem por base o depoimento do senhor Léo Pinheiro tem por base uma série de elementos probatórios e o depoimento dele é um desses elementos probatórios existem lá e-mails existem mensagens que foram apreendidas regularmente juntadas aos autos reconhecida a autenticidade que revelam o que aconteceu naquele fato depois houve a sentença no caso do sítio de Atibaia não fui eu que proletei essa sentença foi outro juiz sentença está submetida ao TRF se o TRF confirmar é sentença do TRF se eventualmente reformar isso faz parte do sistema de revisão judicial isso é normal essas mensagens que foram divulgadas pela Folha de São Paulo relativamente a colaboração do Léo Pinheiro primeiro eu não estou nessas mensagens não sei se elas são verdadeiras podem ter sido eventualmente fraudadas não tiveram a sua autenticidade reconhecida a leitura que eu fiz e aqui veja como um um terceiro se aquilo é autêntico ou não também não vislumbrei nenhuma ilicitude daquele debate é muito natural numa negociação de uma eventual colaboração a necessidade de verificar se aquilo que o colaborador fala encontra ou não encontra prova de colaboração somente no momento em que essa verificação é feita que muitas vezes os procuradores se sentem à vontade eu vi muita gente dizendo ah o Moro está envolvido nos acordos de colaboração o Moro dirige o Moro comanda não tem nada meu lá eu não participava disso deputada Sânia que categoricamente eu respondi várias vezes não tem nenhum procedimento ilegal ilícito ou de parcialidade dentro da minha conduta no âmbito da operação lava jato basicamente isso tá é a velha questão do Correio Brasiliense que procurador que mensagens tem ainda 26 segundos perdão perdão é bem enfim eu ciente da correção da minha conduta e aceitação do convite pelo presidente foi consolidar os avanços na anticorrupção avançar contra o crime organizado e avançar quanto a criminalidade violenta 25% a menos de assassinatos desde o início do ano apresentamos aqui um projeto no qual nós acreditamos e confiamos que o Congresso saberá aprimorar e deliberar sobre esse projeto ajeitando aceitando modificando parte nós temos a confiança que esse projeto é importante estamos com vários projetos importantes para evoluir da questão colocada da prova em lista ali conclua ministro mas conclua rápido veja ali uma previsão de utilização da prova em lista de boa fé é uma proposta do Ministério Público não foi uma proposta com a qual eu concordava integralmente mas é uma proposta que vem lá do direito norte-americano aqui é uma situação absolutamente diferente hackers criminosos quanto a questão da responsabilidade do abuso a manifestação aqui que diz a Lomã e a manifestação que diz agora o projeto parece que é uma manifestação pública sobre caso pendente perante o juiz ou caso pendente perante o juízo não tem nada a ver com essa questão aqui das comunicações eventuais mensagens trocadas ali com os procuradores que se nós formos examinar sem sacerdotalismo não tem nenhuma ilicitude ainda que elas sejam eventualmente autênticas próximos próximos deputados presidente pela hora queria com a quiescência dos deputados inclusive pedir a vossa excelência que desse apenas 10 segundos ao ministro Sérgio Moro porque a minha pergunta foi a única que não foi respondida e ela foi objetiva é sim ou não perguntei se trocou mensagem de aplicativo com jornalistas em função do artigo 36 se for para responder sim ou não eu permito sim ou não eu permito só sim ou não e depois na próxima o ministro comenta não então então assim se o ministro não quer responder sim ou não presidente presidente deixa ele responder rapidamente responde na próxima bateria deixa ele responder responde na próxima bateria eu já deixei deixa ele responder olha sem sem confusão eu eu deixei o ministro sim ou não eu deixei o ministro passar do tempo então vamos com calma ministro tá bom então o ministro vai responder a pergunta de vossa excelência no próximo bloco é com sim ele pode responder agora ou depois se quiser ele não é obrigado a responder nenhuma pergunta é próximos deputados Luiz Lima Carlos Aratini Márcio Labri e o líder Felipe Barros pelo PSL com a palavra Luiz Lima então é o deputado pastor Eurico Luiz Lima aqui presidente Luiz Lima presente três minutos ministro por favor silêncio ele vai responder no próximo bloco ministro Sérgio Moro triste o país que precisa de heróis mas mais triste o país que maltrata o seu herói ministro o senhor é um herói brasileiro eu estive em Copacabana no último domingo estava em dúvida se uma manifestação 30 dias após a manifestação em favor ao presidente Bolsonaro se teria o mesmo número de pessoas eu vi crianças crianças apaixonadas pelo senhor eu vi um desgoverno do PT durante 14 anos que levou segundo a Unicef 60% das nossas crianças na linha de pobreza aqui aqui nesse plenário aqui na Câmara a gente discute a gente discute muito sobre a previdência 10% dos brasileiros estão na linha de pobreza 10% dos idosos 25% dos brasileiros estão na linha de pobreza a corrupção é o maior mal desse país existem brasileiros ministro que somente quando fazem delação premiada dizem a verdade eu tenho certeza que se muitos aqui fossem expostos a delação premiada iriam dizer e iriam ter abordagem completamente diferente do que estão tendo agora e eu quero parabenizar o presidente do PDT o ex-ministro do trabalho Carlos Luto que em 2017 numa entrevista a Veja ele deu a seguinte declaração os petistas roubaram demais o PT exauriu-se esgotou-se olha o caso da Petrobras a gente não acha que o PT inventou a corrupção mas roubaram demais exageraram o projeto deles virou projeto de poder pelo poder a gente não quer ser um rato que foge do porão do navio quando entra a primeira água mas também não queremos ser o comandante do Titanic que ficou no barco até ele afundar o Titanic do PT está lotados de rato ministro Sérgio Moro mais do que o dinheiro desviado e os recursos enviados para fora do país o desgoverno roubou a esperança do brasileiro e o senhor resgata a esperança do brasileiro muitos aqui estão indignados por bandidos ter hackeado o seu telefone e de pessoas do bem que o cercam eu quero saber porque que os mesmos aqui não lutam que a justiça brasileira quebre o sigilo do telefone do Adélio que tentou matar o presidente Bolsonaro e do seu advogado porque um ponto de vista vale para um lado e não vale para o outro e quero dizer aqui e quero dizer aqui ministro quero dizer que eu gostaria de ver o senhor sim no Supremo Tribunal Federal porque os ministros que estão ocupando o Supremo Tribunal Federal estão muito longe de ser o ideal para o país e a gente precisa de pessoas competentes e corajosas como o senhor muito obrigado pelo serviço que o senhor tem prestado e fatalmente daqui a 10 anos o senhor vai estar nos livros de história como herói deputado Carlos Aratini deputado Carlos Aratini senhor ministro o senhor acabou de dizer há poucos minutos que o depoimento seu depoimento aqui é igual ao do Senado porque é verdadeiro e não precisa adulterar versões no entanto no caso do senhor Léo Pinheiro houve toda uma ação para que ele adulterasse a sua versão ele foi preso em novembro de 2014 ficou cinco meses preso depois em abril de 2015 foi encaminhado para prisão domiciliar até aí ele dizia que o apartamento do Guarujá era um presente a Lula que não pediu nada em troca e ele não pediu nada em troca em junho de 2016 ele dá essa declaração a força tarefa e o senhor Januário Paludo da força tarefa diz num dos diálogos revelados tem que prender Léo Pinheiro ele fala pouco em setembro de 2016 Léo Pinheiro é preso por obstrução à justiça novamente depois de sete meses preso ele muda o depoimento ele muda o depoimento e diz que o apartamento era era um benefício a Lula por conta dos contratos da Petrobras em abril de 2017 ele foi condenado a dois anos e seis meses no final de junho de 2017 e vai ser solto no final do ano a pena para o senhor Léo Pinheiro é um benefício que foi dado pelo senhor por conta dele incriminar Lula no processo do triplex nós queremos saber queremos saber também o senhor disse que não é não se lembra dos diálogos mas o senhor fala num diálogo com Delaignol diante das absolvições do Vacari seria talvez conveniente agilizar julgamento no caso Scornicic no qual ele também está preso e condenado parece que está para aparecer na segunda instância Delaignol providenciamos também nota de que a PGR vai recorrer tem outras também no TRF alguma razão especial para apontar esta Moro porque Vacari também foi condenado nesta o senhor não se lembra mas isso aqui é uma orientação é um objetivo de orientar a força tarefa da Lava Jato é isso que nós queremos saber e por fim eu queria saber o senhor citou várias vezes um artigo do senhor Carlos Veloso ex-ministro do Supremo Tribunal Federal pois bem o ministro Toffoli acabou de encaminhar o nome de Carlos Mário Veloso na lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral filho do Carlos Veloso vai sem próximo deputado Márcio Labre Márcio Labre o artigo três minutos senhor presidente eu queria informar a vossa excelência que o motivo dessa reunião aqui das comissões agora tem palpiteira aqui de plantão tem mais de um presidente aqui agora eu queria esclarecer a vossa excelência e a presidente da comissão de direitos humanos da SEDEM que o motivo o tema é esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas com o coordenador da força tarefa da Lava Jato em Curitiba e pelo que eu estou percebendo aqui eu fiquei alguns minutos fora aqui está sendo um inquisitório a respeito da Lava Jato presidente essa questão de ordem já foi decidida aqui aqui essa questão de ordem já foi decidida aqui senhor presidente então eu queria só um minutinho só deputado delegado Valdir só um minuto essa questão de ordem já foi decidida e eu queria só pedir um pouquinho de compreensão dos deputados se nós formos analisar a rigor deputado delegado Valdir a rigor aqui houve deputados da base do governo e da oposição que não ficaram necessariamente dentro do tema da audiência é comum isso acontecer então eu peço a vossa excelência eu peço a vossa excelência que a gente dê sequência eu vou chamar porque já foi vencida essa questão não essa questão de ordem já foi vencida deputado já foi vencida vamos passar ao deputado Márcio Labre deputado Márcio Labre por favor deputado Márcio Labre por favor três minutos já foi deputado delegado Valdir já foi vencida esta questão de ordem deputado Márcio Labre três minutos deputado Márcio Labre três minutos três minutos já foi vencida por favor deputado Márcio Labre três minutos não está presente então ausente deputado Osíris Damasco três minutos sim senhor presidente obrigado eu gostaria de começar a minha fala pedindo desculpas ao povo brasileiro pelo circo armado aqui nessa comissão circo armado com o objetivo de desqualificar o ministro Sero Muro com relação às conversas divulgadas o próprio responsável pelo vazamento das mensagens de forma criminosa colocou em xeque a veracidade do conteúdo publicado ao modificar o nome da pessoa que estaria envolvida na conversa divulgada e até mesmo publicar mensagens com data futura de 28 de outubro de 2019 posteriormente modificando-a para 28 de outubro de 2018 o senhor Glenn publicou uma conversa a respeito do ministro Sérgio Muro no Twitter com o nome do procurador Ângelo Goulart Vilela após ele excluiu a publicação e fez uma nova com o nome de Ângelo Augusto Costa o que demonstra edição do conteúdo fica claro aqui ministro claro Muro que querem desqualificá-lo para desqualificar a operação Lava Jato por sua vez no tocante a atuação do senhor ministro da justiça Sérgio Muro basta um olhar objetivo ao conjunto de provas constante no processo que levou a condenação e prisão do ex-presidente para se concluir pela imparcialidade do ministro no julgamento da causa as provas apresentadas nos autos revelaram que o condenado recebeu benesses como pagamento de vantagens indevidas aliás a mera existência de um convite para que o ministro Sérgio Muro preste esclarecimento a esta câmara dos deputados revela a inversão de valores daqueles que tem como único objetivo a soltura de um sujeito condenado por corrupção o correto afinal seria que se investigasse as condutas daquele que editou e vazou mensagens manipuladas de autoridades presto aqui meu apoio ao ministro e reitero a importância do seu trabalho como exemplo para as demais autoridades que devem zelar pelo cumprimento das leis e pela prisão dos corruptos senhor ministro Sérgio Muro quero dizer que vossa excelência detém da confiança do presidente da república Jair Bolsonaro vossa excelência detém da confiança do povo brasileiro e peço a vossa excelência que continue de cabeça erguida porque o Brasil precisa de vossa excelência para poder manter o país em ordem meu muito obrigado senhor presidente uma palavra o líder do patriota pastor Eurico senhor presidente senhor presidente tempo do líder do patriota por favor senhor presidente gostaria de parabenizar vossa excelência pela condução dos trabalhos e nesse momento senhor presidente depois de termos que ouvir tantas tantas falácias acusações e desrespeito ao ministro eu gostaria de fazer algumas colocações o ministro o ministro está completamente errado acho que o ministro deveria estar na cadeia o crime dele é ter lutado contra a corrupção ativa corrupção passiva para a formação do quadrilho a gestão fraudulenta lavagem de dinheiro organização criminosa obstrução da justiça operação fraudulenta de câmbio recebimento de vantagem devida isso deve ser o crime dele ele lutou por isso que era um clamor do Brasil a história mostra que aliás a linguagem que se usa é que o Brasil é um dos países que mais tem lei e que menos se cumpre lei e é exatamente nas ações ou no trabalho corajoso competente sério e honesto desse ministro que o mundo pode ver uma virada na página da história desse país desde 2014 o ministro está cometendo um mal para o Brasil mais de um milhão volta para para os cofres públicos mais de 150 pessoas julgadas aí provadamente pessoas corrupções corruptas é lamentável o Brasil está assistindo o que está vendo aqui alguns falam de cico mas é pior do que cico uma verdadeira balbúrdia o que acontece aqui por parte de alguns que desrespeitam uma autoridade que tem uma vida ilibada senhor presidente senhor ministro será que todos os senadores deputados teriam coragem de abrir o seu sigilo telefônico não estou apontando ninguém será que todos eu falei todos quando eu falo todos eu falo de muitos que aqui estão que estão acusando o senhor ministro não responda para mim a pergunta é essa senhor ministro eu acho que enquanto alguns lhe atiram muitas pedras aqui tem um Brasil que olha para o senhor diferente e eu sincero dizendo senhor ministro é louvável olhar para o senhor até porque só se atira pedras em árvores que dão frutos e principalmente quando elas dão bons frutos com a palavra o ministro Sérgio Moro aquela questão do deputado Elmar eu não sei se entendi bem deputado o magistrado falar com o jornalista é um crime de abuso de autoridade acho que eu entendi então eu finalizo assim existem países existe uma tradição mais reservada em relação a esses contatos entre magistrados e jornalistas não é o caso do Brasil no caso do Brasil nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que dão entrevistas que falam e eventualmente até falam off the record ok agora em relação a minha pessoa o que eu posso lhe dizer que eu nunca adiantei nenhuma opinião ou manifestei opinião sobre casos pendentes relativamente a esses casos certo é sobre por isso que não dá para responder sim ou não esse tipo de pergunta evidentemente precisa fazer esclarecimento senão é uma espécie de uma pegadinha daí eu não concordo da forma de colocação para esse tipo de resposta agradeço as considerações deputado Luiz Lima de fato eu acho que essa há um apoio a operação há um reconhecimento de que a operação está sobre ataque e de que o objetivo principal é anulação de condenações de pessoas condenadas por corrupção e acho que até o pior eu acho que o principal objetivo é impedir novas investigações a minha principal suspeita é que alguém que ainda não foi atingido esteja por trás dessa movimentação criminosa vou dizer aqui é a minha suspeita eu não tenho uma base para poder fazer esse tipo de afirmação antes que exijam prova mas a investigação da Polícia Federal vai revelar esse fato o que eu tenho observado porém desde que esse fato veio à tona três semanas atrás apesar do sensacionalismo enorme que foi feito a gente encontra as pessoas na rua a gente encontra as pessoas em todos os lugares e assim a minha análise pelo menos é que a intensidade e quantidade do apoio na verdade cresceu agora isso não significa agora o importante é saber olha eu realmente agi com correção lá na época acho que não é uma questão que disputa de popularidade agora eu posso defender todos os meus atos que eu pratiquei agradeço as referências feitas por Vossa Excelência em relação ao deputado Pastor Eurico deputado da mesma forma eu vejo que eu acho que se eu tivesse me omitido se eu tivesse desistido lá atrás se eu tivesse simplesmente abandonado a Lava Jato porque a pressão era grande vamos pensar por todas as pessoas lá e as verdadeiras batalhas que foram feitas contra os investigadores juízes procuradores batalhas até mesmo recorrendo a meios ilegais recorrendo a manipulação de informação lembro aqui o próprio caso da empresa Odebrecht no início foi uma guerra publicou publicou artigos em revistas de página inteira jornais de página inteira atacando a integridade das pessoas ali envolvidas negando todos os fatos e o que nós vimos no final que os fatos eram até piores do que aqueles que nós imaginávamos então realmente não foi fácil e eu tenho absoluta convicção de que se eu tivesse me omitido e prevaricado e ficasse lá como magistrado muito confortável com meus processos não fazendo nada não estaria sofrendo todos esses ataques que sofri nos últimos cinco anos e que continuo sofrendo embora agora como na condição de ministro também agradeço as considerações do deputado Márcio eu de fato vejo isso deputado como um ataque político partidário eu não vejo isso como uma acusação realmente embasada sólida porque nós temos que reconhecer hackers criminosos invadem aparelhos de agentes da lei para anular condenações criminais e por outro lado impedir novas investigações quando se reclamam de condenações que tem que ser anuladas normalmente a referência é o único personagem ninguém se levanta para defender Eduardo Cunha Sérgio Cabral Renato Duque ou todas aquelas mais de 100 pessoas que foram condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro então compartilho do seu entendimento agradeço também as suas considerações a esse respeito relativamente relativamente aqui ao deputado Luiz Lima da mesma forma acho que dá para estender o que falei em relação ao deputado Márcio que vejo como algo político partidário acho que o ponto mais grave são esses ataques hackers que tem que ser completamente investigado no caso do da pessoa que tentou assassinar o ex-presidente é um caso muito grave o ex-presidente e o presidente o atual presidente durante a campanha é um fato muito grave e que está sendo investigado está sendo apurado eventualmente com limitações determinadas ali pela justiça mas a Polícia Federal está fazendo o seu melhor trabalho em relação a esse fato relativamente a questões do deputado Carlos Zaratini essas mensagens relacionadas ao Léo Pinheiro eu não estou nessa mensagem não sei disso não sei se são verdadeiras os procuradores não reconheceram a autenticidade então assim não tem nenhuma relação com essas situações agora o ex-presidente foi condenado não com base no depoimento dele existe todo um conjunto probatório e o depoimento faz parte não por mim foi condenado pelo TRF da 4ª Região foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça foi condenado em outro processo então assim a tese do inocente indevidamente incriminado não encontra sustentação nos fatos então o senhor deputado pode ter a sua opinião mas o senhor não pode ter os seus próprios fatos as suas próprias provas relativamente a questão do presidente Carlos Veloso um homem absolutamente honrado deu lá as declarações deu entrevistas não tem nada a ver isso com todo respeito acho que deveria ser retirado das notas taquigráficas eu acho concluo ministro eu acho inoportuno de todo modo quem indica é o presidente da república bom então os próximos deputados inscritos deputado Jorge Sola Reginaldo Lopes Célio Moura e a líder Joênia Wapchana então com a palavra o deputado Jorge Sola três minutos agora bom está na mídia aí vários veículos que a Polícia Federal pediu ao COAF um relatório das atividades financeiras de Glenn Greenwald se isso é verdade diz muito quem é o senhor ministro qual o seu apreço pela democracia usou o cargo de juiz para perseguir e prender seus adversários políticos agora usa o Ministério da Saúde para perseguir ilegalmente jornalistas Ministério da Saúde? Ministério da Justiça para perseguir ilegalmente jornalistas a meta a meta todo mundo já sabe qual era a sua meta era condenar prender o presidente Lula para impedir que ele pudesse ser eleito trabalhou ardualmente trabalhou criminosamente e ilegalmente para conseguir foi muito bem recompensado né senhor ministro com o cargo agora eu aproveito o cargo de Ministério da Justiça bote a Polícia Federal não para perseguir jornalistas bote para prender o Queiroz para achar o Queiroz que está sumido aí ninguém sabe ninguém viu cadê a prisão do Queiroz cadê os milicianos da quadrilha de Bolsonaro que vocês estão blindando no Ministério da Justiça o senhor admitiu na sentença da condenação de Lula no caso do Triplex que o dinheiro não veio de contrato da Petrobras então por que não devolveu a ação para o juiz de origem já que chegou a conclusão que o que foi construído de forma ilegal para a ida da ação para Curitiba se mostrou equivocado que foi uma farsa judicial por que o senhor e o procurador do Alainel tinham tanto interesse em levar a ação de Lula para Curitiba eu respondo porque queriam condenar empreender Lula de qualquer jeito essa era a meta essa era o objetivo condenou o presidente Lula com base numa delação de Léo Pinheiro que teve que inventar uma farsa para ser beneficiado depois de várias vezes negando a acusação quando o presidente Lula vocês mandaram prender novamente está nos diálogos que foram divulgados aumentar a pena até que ele falou que vocês queriam inventaram a mentira para ser beneficiado de férias no exterior o senhor trabalhou para que a decisão eliminada do Favreto não fosse cumprida para evitar a liberdade de Lula responda senhor ministro essa várias vezes perguntada o senhor não respondeu abra seu sigilo telefônico no período para a gente saber qual foi o diálogo que da Europa o senhor trocou aqui com os demais membros da força da Lava Jato o senhor debochou do showzinho da defesa do PT mas mandou o ministério público usar a imprensa para atacar a estratégia da defesa o senhor grampeou os telefones dos advogados de Lula isso é legal trocou mensagem de forma direta sem passar pelo ministério da justiça com os membros de investigação do governo dos Estados Unidos isso é crime de lesa pátria estão destruindo e destruíram vocês destruíram a indústria naval estão destruindo a indústria nacional estão entregando as nossas riquezas aos interesses das munições nacionais ajudaram a mudar o governo e ganharam o ministério deputado reginaldo lopes ok ministro moro pessoal deputado reginaldo lopes por favor vamos lá repõe o tempo deputado reginaldo lopes repõe o tempo vamos lá reginaldo lopes ministro moro lamentavelmente o senhor sempre foi um juiz político pra mim não tem novidade nenhuma nas divulgações da intercept digo de passagem pra 50% dos brasileiros o senhor é uma decepção para os outros 50% que acreditaram no senhor que achavam que o senhor tinha corrupção como um fim e não como meio ministro a corrupção pro senhor foi pra chegar nessa cadeira e participar de um governo que é medíocre um governo de fanáticos você participou de um processo ministro há 5 anos que mudou a realidade do povo brasileiro você participou da tentativa de impedir a reeleição da presidente Dilma com vários vazamentos pra imprensa porque era ali era até menos contradimento pro senhor porque o Essinho era o seu amigo você participou também do coluio com o Eduardo Cunha porque de fato ministro o Eduardo Cunha ganhou um prêmio você perdoou a mulher do Eduardo Cunha com milhões de dinheiro na conta mas a dona Marisa dona de casa o senhor perseguiu até a morte o senhor ajudou e única lei que o senhor respeitou ministro o senhor não respeitou a constituição o devido processo legal o código penal a equidistância do acusador com o julgador no caso do presidente Lula eu estou falando no caso do presidente Lula por um projeto político o senhor respeitou a única lei a lei eleitoral o calendário eleitoral o senhor ajudou a eleger o Bolsonaro esse é o conjunto da obra você é um constrangimento para a magistratura o senhor induziu as outras instâncias ao erro conduziu as outras instâncias o Lula nunca foi julgado nunca teve prazo para o presidente Lula prazo protocolar porque tinha um calendário eleitoral portanto ministro Moro político né talvez candidato daqui a uns dias é melhor a gente saber com quem nós estamos lidando ser um político é um pré-candidato e agora nós vamos fazer esse debate debate narrativa é importante e esse parlamento aqui tem a responsabilidade porque jurou defender a constituição sustentar a união a soberania nacional esse projeto quebrou o Brasil acabou com a soberania nacional destruiu muitas empresas nacionais o Brasil tinha pleno emprego em 2014 tinha superávit primário e o seu governo vai entregar uma década de déficit fiscal e vendendo as riquezas do país para os interesses internacionais com a palavra o deputado Célio Moura é porque eu não consegui eu estou pedindo a assessoria para consultar primeiro eu acho que seria melhor primeiro o Célio Moura falar e na sequência depois dos três minutos a gente avalia a questão deputado Célio Moura senhor presidente artigo 74 inciso 7 questão de ordem por favor eu pedi a compreensão só para o deputado Célio Moura falar e na sequência a gente ok ou então se eu quero falar por um minuto por favor um minuto senhor presidente primeiramente o que diferencia um homem do animal é a faculdade mental qual é o artigo vivemos num mundo de divergência de ideia mas a qual tem que ter o respeito qual é a questão de ordem o presidente questão de ordem por favor deixa ele concluir conclua artigo 74 inciso 7 a juízo do presidente para contestar a acusação pessoal própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que ele foi indevidamente já foi concedido deputado pode falar não estou conseguindo falar olha o tempo pô presidente pede o tempo já te levo presidente eu vou eu serei tolerante por favor pode falar por favor pode falar que eu serei tolerante para consertar o tempo por favor sim presidente volta tudo reponha o tempo reponha o tempo olha eu já disse que vou permitir que ele fale além dos 24 então por favor deixe concluir por favor então eu sou a pessoa que vivo aqui com todo mundo na relação de respeito apesar de discordar de muito posicionamento eu acho que a pauta aqui em questão é o ministro Sérgio Moro quando a pessoa fala que eu sou proctologista do Bolsonaro primeiro que todos sabem que sou militar do exército subtenente não sou médico por favor mais 15 segundos por favor por favor por favor por favor vamos lá eu acho que é muito bom a gente viver em harmonia na qual a acusação pessoal ela tem que cessar porque senão a pessoa fica andando numa linha tênue fica andando numa linha tênue conclui então por favor vai conclua fica numa linha tênue eu sou novo aqui mas eu estou observando que às vezes a pessoa entra na linha tênue o que? num conselho de ética porque a partir do momento que a pessoa pode falar que eu sou proctologista de um presidente eu tenho entendimento que quem pode mais pode menos então não faz parte do meu perfil mas eu quero resistar aqui nos anais dessa casa que o dia que eu usar uma palavra de baixo canão calão no nível dessa pessoa que de repente olha pra mim deve estar achando pela semelhança que eu sou parente com o conhecido então eu exijo respeito porque eu dou respeito para ser respeitado com a palavra com a palavra o deputado Célio Moura senhor presidente juiz Moura sou advogado há 40 anos e eu nunca vi na minha vida de advogado criminalista um juiz tão parcial como o juiz Sérgio Moura se passar por promotor de justiça envolver com a parte orientar o ministério público induzir as pessoas a fazer delações o senhor cometeu vários crimes da constituição do código de ética da magistratura e do código de processo penal o senhor atingiu a magistratura brasileira o senhor sabe que o senhor hoje é a vergonha dos juízes deste país temos grandes juízes no Brasil que estão envergonhados pelo comportamento do senhor o ministério público da mesma forma se envolveu o ministério público de Curitiba e os outros procuradores do Brasil envergonhados com as atitudes lá de Curitiba o senhor foi beneficiado virou ministro da justiça e quer ser ministro do supremo tribunal federal agora senhor ministro o senhor não olha nos olhos de quem conversa com o senhor o senhor tem alguma dor na consciência a minha mãe que morreu há pouco mais de quatro anos ela dizia cuidado meu filho com a pessoa que não olha nos seus olhos quando você está falando com ele o senhor sempre desvia desvia sua voz o senhor está aqui para dizer para o Brasil o senhor queria condenar Lula queria acabar com o partido dos trabalhadores o senhor disse que iria acabar com o partido dos trabalhadores o seu comportamento foi nesse sentido Lula está preso injustamente o senhor condenou Lula porque Lula iria ganhar as eleições o Brasil todo sabe disso por isso o senhor foi convidado para ser ministro recebeu de prêmio por fazer um julgamento público que envergonha o poder judiciário brasileiro e eu quero fazer uma pergunta para o senhor o ministro do supremo tribunal federal Gilmar Mendes disse que o senhor para acabar com a corrupção praticou também a corrupção o senhor vai renunciar se sair algum áudio na Lava Jato senhor ministro o senhor vai aguentar no ministério se tiver mais delações faça essa pergunta tempo de líder deputada joênia uapixana pela rede deputada joênia não está presente então deputada clarícia garotinho pros chamando os líderes número 26 deputado marco feliciano está aqui como repetido do podemos por isso por isso agora deputada clarícia garotinho pelo pros é porque quem está repetido não tem a preferência não no líder nós estamos no 26 não no partido nós estamos em número no número 39 39 aliás 38 o próximo é 39 com a palavra a deputada clarícia garotinho senhores deputados excelentíssimo senhor ministro sérgio moro eu entendo até que a audiência ela já está um pouco repetitiva nas suas perguntas e eu também não pretendo fazer discurso político mas gostaria de fazer aqui uma pergunta que ainda não foi feita nessa comissão tampouco no senado porque me parece um pouco estranho que um aplicativo utilizado pelo mundo inteiro pela primeira vez tenha sido invadido atingindo pessoas extremamente importantes na república e isso tenha sido feito fruto apenas de hackers eu conversei com algumas pessoas que falaram um pouco da complexidade técnica disso porque teriam que ser invadidos muitos telefones de muitas pessoas diferentes em tempo simultâneo e por enquanto a versão que prevalece que não foi confirmada pelo intercept é que a fonte seria de hackers eu gostaria de relembrar presidente eu vou falar de um assunto aqui agora que não foi tocado ainda mas para entrar nessa pergunta eu preciso fazer trazer à memória um fato que aconteceu recentemente aqui na câmara por isso eu gostaria de pedir a vossa excelência com a concordância do plenário porque meu tempo está se esgotando meu partido tem uma parte muito pequena um tempo muito pequeno no ano de 2015 quando a operação lava jato estava no início já chegando ao meio da operação foi instalada aqui a CPI da Petrobras na CPI da Petrobras eles contrataram uma empresa de investigação chamada Crol com autorização do presidente dessa casa à época deputado Eduardo Cunha foi uma empresa contratada sem licitação por mais de um milhão de reais e posteriormente delatores afirmaram que o objetivo do deputado Eduardo Cunha era frear a operação lava jato e que ele queria contratar essa Crol que é uma das maiores agências de investigação do mundo com esse objetivo os delatores inclusive afirmaram isso em depoimento depois esse contrato passou a ser auditado no ano passado aqui pela Câmara dos Deputados e a época em que o contrato foi feito foi decretado um sigilo sobre ele até o ano que vem o ano de 2020 então o que eu pergunto a vossa excelência é baseado nessa experiência se vossa excelência ministra em algum momento já se questionou ou já aventou a possibilidade dessas desse vazamento que aconteceu não ter sido fruto de hackers mas ter sido fruto de alguma agência de investigação não necessariamente a Crol alguma quebra de banco de dados de qualquer parte do mundo feita por políticos grupos políticos ou grupos empresariais ou por qualquer instituição que tenha contratado qualquer tipo de agência de investigação com esse objetivo de encontrar alguma inconsistência na operação lava jato e pergunto também se a viagem de vossa excelência aos Estados Unidos pouco tempo depois do vazamento e vossa excelência disse inclusive que esteve no Texas onde tem três agências tem três escritórios da agência Crol pergunto se vossa excelência em algum momento nessa viagem teve qualquer agenda relacionada a essa empresa ou a qualquer outra empresa de investigação no mundo ou qualquer agenda relacionada aos vazamentos do Intercept com a palavra deputado Sérgio Mouro desculpa ministro Sérgio Mouro bem o deputado Jorge Sola a questão da investigação está com a Polícia Federal não há nenhuma perseguição de jornalistas e qualquer questionamento a esse respeito tem que ser dirigido lá para a Polícia Federal nós sempre respeitamos a liberdade de imprensa mais uma vez a minha sensação foi que o veículo em questão queria que fosse feita uma busca e apreensão alardeia que tem um material bombástico e em três semanas esse material bombástico se vê que é um balão vazio mas na primeira semana ele estamos divulgando porque tememos uma busca e apreensão fiquei com essa impressão mas nós não estamos fazendo isso a Polícia Federal com autonomia está realizando a investigação não acompanho essa investigação para e passo o foco é na invasão criminosa dos aparelhos celulares dos agentes da lei envolvidos nessa investigação e aplicação da lei contra a corrupção foi referido a questão do Queiroz já foi mencionado anteriormente essa é uma investigação que está com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro com a X Estadual do Rio de Janeiro o Ministério da Justiça não pode avocar a investigação se fizesse isso aliás seria impróprio isso é algo óbvio enfim relativamente aquele domingo não sei de onde tiraram essa história que eu estava em férias no exterior não estava em férias no exterior estava no Brasil e a decisão que eu tomei foi para os autos está lá nos autos eu proferi uma decisão específica e foi para os autos da necessidade de se verificar a posição do juiz natural antes de cumprir aquele alvará de soltura e em seguida veio a decisão do juiz natural desembargador natural negando a soltura que depois foi confirmado pelo presidente do tribunal então o que eu fiz naquela data está nos autos explicitamente a decisão está ali e eu não estava no exterior como se aventou aí não tem nada a ver essa questão essa conduta já foi questionada no CNJ foi arquivado enfim voltar a remoer ao passado não tem nada a ver é a questão deputado do Reginaldo Lopes para mim a revelação realmente é político partidário essas críticas o senhor me acusa de político não tem base nessas afirmações eu nunca fui responsável por nenhum vazamento ilegal dentro da operação Lava Jato as decisões nós levantávamos sigilo com base na constituição com a necessidade da publicidade dos processos podem ter questionamentos sobre essas decisões tudo isso foi feito com transparência ninguém adulterou provas todos esses questionamentos sobre engraçado o foco é só de um condenado todos os outros condenados abandonados Eduardo Cunha Sérgio Cabral Renato Duque Paulo Roberto Costa Alberto Youssef mas em relação ao condenado em questão a condenação é por várias instâncias então a tese não confere que foi vítima de uma armação então uma armação que envolveu todas as instâncias eu induzi as demais instâncias essa é uma afirmação que simplesmente carece de mínima consistência não faz o menor sentido essa afirmação como se eu tivesse essa questão dos poderes do deputado ele perguntou saiu então acho que não preciso responder mas também ele só fez várias ofensas aqui não me parece que tem que responder várias ofensas é mas assim o senhor simplesmente usou o tempo para me ofender eu discordo suas afirmações não tem base e eu olhei para baixo porque eu gosto de tratar as pessoas com urbanidade é bem a questão da deputada Clarissa é muito bem colocada as indagações quando eu falo de hacker a minha compreensão é assim houve uma invasão criminosa de aparelhos celulares tá isso eu posso assegurar 100% de certeza até presenciei a minha né e isso foi retratado em laudos da Polícia Federal como também existem laudos das invasões dos demais o meu sofreu tentativa mas até onde eu tenho presente não foi acessado o conteúdo tá se foi um hacker isolado ou se foi um grupo de hackers ou se foi uma agência ou se foi um grupo que contratou essas pessoas com habilidade para fazer isso é algo que ainda está sendo apurado no âmbito da Polícia Federal falando assim da minha suspeita em particular sem que isso tenha presente a os fatos da investigação que corre lá a minha impressão é que foi um grupo poderoso porque afinal de contas teria havido uma invasão ou tentativa de invasão de invasão de vários aparelhos um grupo ousado porque vejam tentativa de invasão do meu aparelho como disse da justiça a minha impressão é que houve ali uns estratagemas de contra-inteligência a história de divulgar foi um procurador que contrariado resolveu divulgar ou foi um adolescente brincalhão que daí se passou pelas pessoas para mim isso é tentativa de contra-inteligência agora de fato o que vai revelar vão ser as 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 investigações então todas as possibilidades estão na mesa mas que houve a invasão criminosa de aparelhos e celulares houve isso é um fato indisputável se foi um hacker isolado um grupo ou alguém contratou essas pessoas isso está sendo objeto de investigação relativamente a minha viagem para os Estados Unidos no fundo essa viagem já está planejada há um mês dois meses até peço até excusas não ter vindo semana passada mas era algo que já estava planejado e era complicado modificar e qual foi o objetivo foi visitar várias agências de investigação nos Estados Unidos isso envolveu agências normalmente são multi agências são escritórios que reúnem agentes de várias áreas de aplicação da lei então nós fomos em El Passo lá por exemplo no chamado EPIC El Passo Intelligence Center que é na verdade o escritório mais focado em controle de fronteira nós fomos na DEA nos Estados Unidos num escritório chamado Special Division Operations que diz respeito mais a questão de investigação de tráfico de drogas força tarefa e fomos em alguns outros fomos no FBI até tivemos lá uma visita para conhecer os sistemas dele de investigação de cyber attacks mas nenhum momento nessa viagem foi tratado sobre o fato específico em questão sobre essa invasão hacker e também ninguém visitou agências de investigação crawl privado foi para conhecer um modelo que nós queremos foi onde no FBI no FBI tem uma divisão de investigação de ataques cibernéticos que é importante talvez nós reproduzirmos isso no futuro um modelo similar aqui no Brasil porque essa é uma ameaça cada vez mais presente às instituições às empresas privadas e às pessoas em geral os próximos inscritos são deputado Gervásio Maia deputado Glauber deputado Adriana Ventura e como líder deputado Daniel Coelho deputado Gervásio Maia com a palavra da minha parte popular qualquer espécie de cargo político porque isso poderia vamos dizer assim colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento é questão de ordem presidente questão de ordem não pode não pode está no microfone não pode colocar sombra ou seja o ambiente o presidente oi que é isso é uma questão de ordem que eu já decidi reiteradas vezes aqui na CJ é reclamação 1 de 2015 o tempo é meu não cabe com devida a vênia com devida a vênia a vossa excelência tem uma presidente de comissão no comando nesse momento por isso que eu fiz uma questão de ordem então garanta meus três minutos questão de ordem com base na questão passada por cima para os demais você foi conseguido apenas para dizer eu não quero que mutua a sessão só não pode som o celular aqui porque senão a gente vai começar a fazer também deputado com toda a vênia mas vossa excelência foi descortês com a presidência que está ocupando agora nesse momento só pediu questão de ordem que é um direito regimental mas quando se quer pedir questão de ordem não na presidência vá como deputado assim como eu falarei e falarei daí de onde vocês estão mas eu quero presidente eu estou aqui sentado como qualquer deputado eu fiz uma questão de ordem eu fiz uma questão de ordem eu já decidi como presidente da comissão reiteradas vezes então eu peço apenas que observe o regimento e os atos da casa a questão de ordem foi considerada deputado Glauber com a palavra sem penhal não fui eu não dessa vez não fui eu senhora presidente poderia ter sido mas não fui deputado senhora presidente Gervásio eu peço que meu tempo seja reestabelecido um minuto e trinta e sete é o tempo restabelecido do deputado por favor disse Moro não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político porque isso poderia vamos dizer colocar em dúvida a integridade até o presente momento foi uma entrevista que Moro deu a revista Veja isso é fácil de ser localizado na internet e é verdade colocou mesmo mas colocou mais do que pensava porque ele se referia a possibilidade de ser candidato a presidência da república a pergunta se referia a isso e ele depois de ter participado do processo que colocou o meu líder político e eu não sou do PT na cadeia sem uma ponta de papel uma única prova ele vai e assume como prêmio o cargo de ministro da justiça com a promessa de ser ministro do supremo tribunal federal o senhor não falou absolutamente nada aqui no que diz respeito a questão do The Intercept pior quando alguém questiona as mensagens que foram veiculadas pelo The Intercept o senhor deriva para a produção o trabalho que foi realizado pela Lava Jato até diversando sem ir para cima do ponto crucial é muito fácil senhora presidente de resolver vários nomes foram citados pelo The Intercept porque vários estavam naquele grupo no Telegram basta falar com um dos que estavam participando conseguir um dos aparelhos telefônicos seria a desmoralização do The Intercept sabe por que isso não acontece? porque as mensagens que estão sendo veiculadas são verdadeiras e a nossa preocupação ministro Moro é que vossa excelência não tem mais condição de continuar à frente do ministério por uma razão muito simples é um ministério que comanda por exemplo a polícia federal que manda investigar como é que alguém que está sendo questionado no seu comportamento pode exercer na plenitude a condição de ministro da justiça peça para sair Moro o país está sangrando o país está quebrando o presidente da república está vivendo o pior momento desse país na sua popularidade e sabem por que? porque o país está sem projeto o país está sem planejamento e eu faço aqui um apelo a Moro e ao presidente Bolsonaro abrimos precisamos abrir os olhos porque se o povo decidir fazer justiça com as próprias mãos estabelecer as suas próprias leis como fez o ministro Moro o país vai entrar num buraco terrível e aí eu apelo e chamo a atenção do Supremo Tribunal Federal vai chegar o momento do chamamento do feito a ordem Supremo Tribunal Federal não podemos permitir que esse sentimento possa tomar conta do Brasil porque se partirmos para um país sem leis será o fim da nossa democracia e será uma tragédia anunciada para o nosso povo não me sinto contemplado o senhor não respondeu o senhor tese diversa o senhor baixa os olhos o senhor está muito inseguro do que tem colocado aqui essa é a leitura que nós fazemos e eu preciso dizer sou da oposição mas não sou do PT deputado Glauber seu Sérgio eu ia fazer algumas perguntas o nome dele é Sérgio eu ia fazer algumas perguntas mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo eu queria fazer uma analogia calma 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 uma analogia no final vocês fazem o discurso de vocês eu quero fazer uma analogia imaginemos um campo de futebol um campo de futebol e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times de maneira programada esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que nessa altura do campeonato já está evidente para todo mundo que é o time adversário ao seu depois no horário do intervalo esse juiz desce ao vestiário para poder orientar junto com o técnico o time que está vencendo a partir dessas manobras e ao final do jogo viciado a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras se não fosse o suficiente alguns meses depois o juiz muda de função não é mais árbitro de futebol e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa senhor eu posso ter me equivocado na palavra analogia mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito a história a história não absolverá o senhor da história o senhor não pode se esconder e o senhor vai estar sim nos livros de história vai estar nos livros de história como um juiz como um juiz que se corrompeu como um juiz ladrão é isso que vai estar nos livros de história a população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida é o que o senhor é um juiz que se corrompeu e apesar dos gritos um juiz lá deputado deputada deputada Adriana Ventura deputada Adriana Ventura o deputado tem liber deputado tem liberdade de escolher o seu posicionamento não foi palavra de baixo calão deputada Adriana Ventura deputada não gente deputado deputado deputados Alô pessoal educação por favor educação vamos 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 sentar por favor presidente encerra a sessão presidente educação isso não é possível vamos encerrar a sessão porque a presidente não tem público para tocar esta reunião me respeite deputado me respeite deputado me respeite deputado chamou um pulso chamou um pulso chamou de ladrão e acharam um pulso transformando a reunião em japonês porque não tem público não eles chamaram não não vai mortar a reunião deputado deputado vamos sentar por gentileza vamos sentar por favor vamos sentar por gentileza deputado vamos sentar não tem impulso não tem impulso para continuar encerra pede para sair ministro não dá bola nos sentidos não vai chamar o juiz Felipe volta a presidência não vai não vai chamar o juiz Felipe volta a presidência todo mundo sentado por favor todo mundo sentado por favor sentados sentados por favor sentem por favor deputados sentem por favor sentem por favor deputados sentem vamos sentar vamos sentar vamos sentar vamos sentar vamos sentar eu peço aos assessores da comissão que retirem das notas taquigráficas a expressão licença eu vou retirar eu vou retirar sentem eu vou retirar eu tô vão retirar vamos sentar deputados sentem por gentileza licença deputados sentem por gentileza eu gostaria que os deputados sentassem eu gostaria de retirar de retirar sentem por gentileza vai sentar deixa ela deixa ela comandar nós eu puxam 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 ladrão 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 Ladrão. Ladrão. Ladrão mesmo. Ladrão. Ladrão mesmo. Ladrão. O chão. Ela não meu filho. Ela não. Vocês fugiram. Não, mas ela tem que esperar acabar de falar. Deputados, foi retirado das notas taquigráficas a expressão do deputado Glauber, tá? Não, foram vocês que acabaram a sessão. Vocês queriam acabar a sessão há muito tempo. Vocês acabaram a reunião, deputado? Vocês acabaram. É, sai da frente. Respeita a deputada. Respeita a deputada. Respeita a deputada. Eu dizer que ela não tem a comissão de assumir. Respeita a deputada. Está encerrada a reunião. Sai da frente da mesa. 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 É minha, minha amiga, minha filha é minha. Respeita a deputada. Eu respeito. A direção é do chão. Está direcionada a sessão para a esquerda. Ela não pode, ela tem que ser direcionada. Não pode direcionar o quê? Ela ia atirar, vocês nem deixaram ela falar. Vocês não deixaram, rapaz. Vocês nem deixaram ela falar. Não tinha nada. Não deixaram ela falar. Acho que ela não tem condições. Não é nerd. Não não deixaram ela falar. Não deixaram ela falar. Não gostaram. Isso lá. Tá bom. Não é testada. Não agora? . Não sei. Não sei. Vou tomar o problema. Não sei. Só não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto